Aproveite a leitura. Antes de começarmos clique em gostei e se inscreva no canal. Compartilhe para quem estiver no pior ano. Boa leitura. Derrubando Golias Descubra como superar os maiores obstáculos de sua vida Max Lucado. 1. Derrubando Golias Um menino esbelto e emberga a joelha-se à beira do riacho. A lama umedece seus joelhos. A água borbulhante refresca sua mão. Se quisesse, ele poderia examinar seus belos traços na água. Seu cabelo tem a cor do cobre. Ele tem a pele bronzeada, cor de sangue, e os olhos que roubam o fôlego das moças hebreias. Entretanto, ele não procura pelo seu reflexo, mas por seixos. Pedras Pedras lisas O tipo de pedra que fica bem acomodado no alfoge de um pastor, que se ajeita bem na funda de couro de um pastor. Pedras achatadas que pesam na palma da mão e são, com a força de um cometa, lançadas contra a cabeça de um leão, de um urso ou, neste caso, de um gigante. Da encosta da montanha, Golias olha lá para baixo. Ele só não ri porque não acredita no que vê. Ele e seu bando de firisteus transformaram metade do vale em uma floresta de lanças, uma gangue rosninda sedenta de sangue formada por rufiões e os joelhos sustentando trapos, mau cheiro e tatuagens feitas com arame farpado. Golias está acima de todos eles, com quase 3 metros de altura, sem sandálias, usando cerca de 55 quilos de armadura e rosnando como se fosse o principal competidor na noite do campeonato da Federação Mundial de Luta Livre. Ele usa a gola tamanho 48, um elmo GG e um cinto com cerca de 1,40 metro de comprimento. Seus bíceps sobressaem, os músculos das coxas formam ondas e os elogios que faz a si mesmo com pelo desfiladeiro. Eu desafio hoje as tropas pessoas de Israel. Mandei-me um homem para lutar sozinho comigo, 1 Samuel 17 horas e 10 minutos. Quem lutará mano a mano comigo? Que venha o melhor atirador que vocês têm. Nenhum hebreu se apresentou. Até hoje. Até Davi. Davi só apareceu nesta manhã. Ele deixou de apacentar o rebanho para levar pão e queijo para seus irmãos na frente de batalha. É ali que Davi ouve Golias desafiando Deus, é esse o momento em que Davi toma sua decisão. Em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho cinco pedras lisas, colocou-as na sua sacola de pastor, em uma bolsa que tinha, e, com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu 17 horas e 40 minutos, ponto 1. Golias zomba do rapaz e o apelida de palito. Por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau. 17 horas e 43 minutos. Davi era magricelo, esquelético. Golias era corpulento, bruto. O palito de dente contra o tornado. A motoca indo de encontro ao caminhão de 18 rodas. O poodle enfrentando Rottweiler. Na sua opinião, quais são as chances de Davi vencer seu gigante? Talvez ele tenha mais chances do que as que você se dá para vencer os seus próprios gigantes. O seu Golias não carrega uma espada ou um escudo, ele ostenta as espadas do desemprego, do abandono, do abuso sexual ou da depressão. O seu gigante não desfila para cima e para baixo pelas montanhas de Elá, ele se ergue no seu escritório. No seu quarto, na sua sala de aula. Ele traz contas que você não pode pagar, notas que você não pode tirar, pessoas a quem você não pode agradar, o uísque que você não consegue resistir, a pornografia que você não consegue rejeitar, uma carreira da qual você não consegue escapar, um passado em que você não pode mexer e um futuro que você não consegue encarar. Você conhece muito bem o rugido de Golias. Davi enfrentou um que em sua frente à sua mãe. Mais tarde, o seu-belo é para que se dirigiu por um grande 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 Mallou. Já o seu-belo não consegue mais beneficiar de seu graça. E quem sabe sabe se alimentar, que não tem aquela crise da grande parte da sua mãe. Isso não pode acontecer. Com o seu-belo, o seu-belo cagance dos mais fósseis, que a sua mãe foi feita para o seu-belo, o seu-belo em outros países. Daqui a sua mãe estava na sua mãe. Você era um homem mais indicado. o que os piratas eram para a marinha de sua majestade. Os soldados de Saul viram Golias e murmuraram, de novo, não. Meu pai lutou contra o pai dele. Meu avô lutou contra o avô dele. Você já resmungou coisas semelhantes. Estou ficando viciado em trabalho como meu pai. O divórcio atravessa nossa árvore de de carvalho. Minha mãe também não consegue manter uma amizade. Será que isso nunca vai parar? Golias, o valentão de longa data do vale, mais duro do que carne de segunda, rosna mais do que dois Dobermans. Ele está à sua espera pela manhã e vem atormentá-lo à noite. Ele perseguiu seus antepassados e agora surge diante de você, impede a passagem do sol e o deixa na sombra da dúvida. Ao ouvirem as palavras do Filisteu, Saul e todos os israelitas o que você vê. Você conhece a voz dele, mas é ela tudo o que você ouve. Davi viu e ouviu mais. Leia as primeiras palavras que ele pronunciou, não só na batalha, mas na Bíblia. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, o que receberá o homem que matasse o homem que garanteu. Mas, como eu falei, eu acredito que ele tem um grande coração aqui. o homem era em uma espécie de irmão. Os soldados estavam nos estragando a minha casa, e, no claro, houve uma espécie de manhã. O que o domingo era? O que era o homem era mais liberado por uma espécie de sininho que o homem era mais bem e significava uma obra desse Filisteu, 17 horas e 37 minutos. Ele continua o assunto com Golias. Em resposta ao escárnio do gigante, o jovem pastor diz, Você vem contra mim com espada, lance dados, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei aos cadáveres do Exército Filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e ele entregará todos vocês em nossas mãos." 17 45-47 Ninguém mais fala sobre Deus. Davi não fala sobre outra coisa senão em Deus. Um enredo secundário surge na história. Mais do que Davi vs Golias, esse enredo passa a ser o foco em Deus vs o foco no gigante. Davi vê o que os outros não veem e se recusa a ver o que os outros veem. Todos os olhos, exceto os de Davi, voltam-se para o brutal grandalhão que irradia ódio. Todas as bússolas, menos a de Davi, estão fixadas na estrela polar do Filisteu. Todos os jornais, menos o de Davi, descrevem, dia após dia, a terra daquele homem pré-histórico. As pessoas sabem de seus insultos, de suas exigências, de seu tamanho e de seu andar altivo. Todos eram especializados em Golias. Davi é especialista em Deus. Como você pode imaginar, ele vê o gigante, mas ele vê Deus com nitidez ainda maior. Observe com atenção o grito de guerra de Davi, você vem contra mim com espada, lance e dados, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel. 17 horas e 45 minutos. Observe o substantivo no plural, exércitos de Israel, exércitos. Oh! Observador comum vê apenas um exército de Israel. Mas Davi não. Ele vê os aliados no dia D, pelotões de anjos e infantarias de santos, as armas do vento e as forças da terra. Deus poderia fazer bolinhas do inimigo como fez com o granizo para Moisés, fazer muralhas ruírem como fez para Josué, trovejar com o estrondo como fez para Samuel. 2. Davi vê os exércitos de Deus. E por causa disso, saiu correndo em direção ao exército para enfrentar o Filisteu 17.48.3. Os irmãos de Davi cobrem os olhos, com medo e vergonha. Saúl suspira enquanto o jovem hebreu corre para a morte certa. Golias joga a cabeça para trás numa gargalhada, o suficiente para mover seu elmo de lugar e expor um pedacinho da testa. Davi percebe o alvo, e aproveita o momento. O som da funda esticando é a única coisa que se ouve no vale. Esti-i-ica! 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 A pedra segue seu voo pelo ar e em seguida torpedeia a cabeça do gigante, os olhos de Golias entortam e as pernas se dobram. Ele precisava de Thomas, os irmãos de Braga e o povo de Raúl. Ele teve um grande grande cantor. Em uma grande opinião de Davi, engagementou-se. Coloca uma grande grande misteriosa e esposa de Deus. Essa é a outra coisa que o seu exército era muitovenuta. Você já pensou-lhe a cabeça. E o seu exército de Blod em voz real? sobre. Você nunca vai sentir que seu corpo enriquece a mais de sua vida, maldade, maldade, maldade e tal. Não se a gente não esquece de que sua imagem e os palavras não conseguiu se você. Os olhos quase não mebram. E se esses objetivos, se você se tem a superação e vai ter secado, se você não se cair, se que você não quiser a mesma vida, se você vai conhecê-la. Mas o nosso coração é mais de um modo diferente que se você não o seu estilíndio e acertou o seu gigante. Você disse que faz muito tempo. Então Davi é o exemplo que você tem a seguir. Deus o chamou de homem segundo meu coração, Atos 13 horas e 22 minutos. Ele não deu esse título a nenhum outro. Nem Abraão ou Moisés ou José. Ele chamou Paulo de Apóstolo, João de seu amado, mas nenhum deles foi identificado como um homem segundo o coração de Deus. Alguém talvez leia a história de Davi e e se pergunte o que Deus viu nele. Oh! Camarada caía toda vez que se levantava, tropeçava toda vez que vencia. Ele perturbou Golias com o olhar, mas cobiçou Bat-Seba com os olhos, desafiou os escanecedores de Deus no vale, mas se juntou a eles no deserto. Em um dia, era um escoteiro condecorado, e no outro, fazia amizade com mafiosos. Pôde liderar exércitos, mas não pôde administrar uma família. Davi se irritava. Davi lamentava. Tinha sede de sangue. Tinha fome de Deus. Tinha oito esposas. Tinha um Deus. Um homem segundo o coração de Deus. O fato de Deus vê-lo do modo como ele é enche-nos de esperança. A vida de Davi tem pouca coisa a oferecer ao Santo Imaculado. Os de alma reta acham a história de Davi decepcionante. Para o restante de nós, ela é reconfortante. Estamos na mesma montanha russa. Alternamos entre bons mergulhos e barrigadas contra água, suflês e torradas queimadas. Nos bons momentos de Davi, ninguém foi melhor. Em seus maus momentos, alguém poderia ser pior. O coração que Deus amava era um coração cheio de altos e baixos. Precisamos da história de Davi. Os gigantes andam à espreita em nossa vizinhança. Rejeição. Fracasso. Vingança. Remorso. Nossos conflitos parecem o programa de um pugilista profissional. No evento principal, algum dia desfile de todo mundo, por causa de um proibido, a gente se ele foi procurado. Há quase gostos do que, por causa de um prazer. Vemo atingir deles a paz. Pesando cinco quilos, Elizabeth, a garota do caixa, lutará com unhas e dentes contra os idiotas que pegarem e partirem seu coração. Ano com o público de Davi e considerando um sinal de nós, este contato, o atacante foi de que a paz, toda casa. de Deus. As vezes em que Davi fez isso, os gigantes caíram. Os dias em que não fez, foi Davi que caiu. Teste essa teoria com a Bíblia aberta. Leiam Samuel 17 e façam uma lista com as observações que Davi fez com relação a Golias. Achei apenas duas, uma afirmação para Saul sobre Golias, v 36, e uma diante de Golias, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? V 26 É isso. Dois comentários relacionados a Golias, e, falando nisso, comentários insignificantes, e nenhuma pergunta. Nenhuma pergunta sobre a habilidade, a idade, a posição social ou o QI de Golias. Gigantes. Temos de encará-los. Contudo, não precisamos enfrentá-los sozinhos. Davi não pergunta nada sobre o peso da lança, o peso do escudo ou o significado da caveira com as duas tíbeis cruzadas que estavam tatuadas nos bíceps do gigante. Davi não pensa no diplódoco na montanha. Ele é um zero à esquerda. Contudo, ele pensa muito em Deus. Apenas a palavra de Davi novamente, desta vez sublinhando as referências que ele faz ao Senhor. Os exércitos do Deus vivo, v 26. Os exércitos do Deus vivo, v 36. O Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, v 45. O Senhor o entregará nas minhas mãos, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, v 46. Você está quatro vezes mais propenso a descrever a força de Deus do que a descrever as exigências de seu dia. Não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos, v 47.4. Contei nove referências. São nove pensamentos acerca de Deus comparados a dois pensamentos acerca de Golias. De que forma essa proporção se compara com a sua? Você pensa quatro vezes mais na graça de Deus do que na sua culpa. Sua lista de bênçãos é quatro vezes mais longa do que sua lista de reclamações. Seu arquivo mental de esperança é quatro vezes mais denso que seu arquivo mental de medo, você está quatro vezes mais propenso a descrever a força de Deus do que a descrever as exigências de seu dia. Não. Então Davi é o homem certo para você. Alguns notam a ausência de milagres na história dele. O Mar Vermelho não se abre, não há carruagens de fogo nem Lázaros mortos que saem andando. Nenhum milagre. Mas há um. Davi é um milagre. Uma maravilha ambulante de Deus que, embora tosca, ilumina em cores vividas esta verdade. Concentri-se nos gigantes, você tropeçará. Concentri-se em Deus, seus gigantes cairão. Ergue os olhos, matador de gigantes. O Deus que fez de Davi um milagre está pronto para fazer o mesmo com você. 2. Telefones mudos Onde? Digo, Digo, quando ele é um milagre, ele se transforma. Onde? Ele se transforma. Ele se transforma e se transforma em um lugar de um mundo. Onde? Digo, Digo, o que ele é um milagre. O que a gente tem feito? O que ele tem feito de um lugar? Onde? Digo, o que ele tem feito de um milagre, ele tem feito de um lugar para os seus filhos? em um momento como esse. Preciso concentrar-me no telefone. Eu esperava o telefonema antes do jantar. Ele não veio. Eu ouviria o telefone tocar durante o jantar. Ele não tocou. Agora estou fitando os olhos no telefone como um cachorro com os olhos fixos em um osso, esperando que o técnico da Little League me diga que estou em seu time de beisebol. Estou sentado na cama, minha luva está ao meu lado. Posso ouvir meus amigos brincando lá fora na rua. Não me importo. Tudo o que importa é o telefone. Quero que ele toque. Ele não toca. Os convidados vão embora. Ajudo a lavar a louça e termino minha lição de casa. Papai me elogia. Mamãe diz coisas bacanas. Já está quase na hora de ir para a cama. E o telefone nunca toca. Fica mudo. Um silêncio doloroso. No grande esquema das coisas, ficar de fora de um time de beisebol pouco importa. Mas garotos de 12 anos não podem ver o grande esquema das coisas e, para eles, fazer parte de um time é muito importante, e minha mente só pensava no que eu diria quando os coleguinhas da escola perguntassem que time havia me escolhido. Você conhece a dor de um telefonema que não vem. Todos conhecemos. Você conhece essa sensação. O telefone também não tocou para você. Em um esquema muito maior das coisas, ele não tocou. Quando você se candidatou para o emprego ou para o clube, tentou compensar ou obter ajuda, o telefonema nunca veio. Você conhece a dor de um telefonema que não vem. Todos conhecemos. Forjamos frases no momento. Ele acabou pagando o pato. Ela foi deixada. No altar. Eles foram ignorados. Ou meu favorito, ele estava cuidando das ovelhas. Este era o caso de Davi. A história de Davi começa não no campo de batalha com Golias, mas na encosta das antigas montanhas de Israel como um sacerdote de barba cor de prata que anda devagar por um caminho estreito. Um novilho segue-o com dificuldade. Belém está à sua frente. A ansiedade surge dentro dele. Fazendeiros no campo notam sua presença. Aqueles que conhecem seu rosto sussuam seu nome. Aqueles que ouvem o seu nome se viram parafitar seu rosto. O que alguém se virou parafitar seu rosto? Por isso, ele não se tornou em casa. Seu pai era o pai de Deus, e ele era um homem que conseguiu um filho de um homem. não se tornou em casa. Seu pai de Deus não se tornou em casa. Ele nada que se tornou em casa. E ele não se tornou em casa. Mas o pai de Deus não se tornou em casa. A criança tinha um filho de Deus. Quando os filhos de Eli ficaram amargurados, Samuel deu um passo à frente. Quando Israel precisou de foco espiritual, Samuel o proveu. Quando Israel quis um rei, Samuel ungiu um Saúl. O mesmo nome leva Samuel a gemer. Saúl. O alto Saúl. O forte Saúl. Os israelitas queriam um rei, por isso temos um rei. Queriam um líder, por isso temos um miserável. Samuel olha de um lado para o outro, com medo de que pudesse ter dito em voz alta o que pretendia apenas pensar. Ninguém o ouve. Ele está seguro, tão seguro quanto se pode estar durante o reinado de um rei que se tornou um maníaco. O coração de Saúl está ficando mais duro, seus olhos ainda mais perturbados. Ele não é o rei que costumava ser. Aos olhos de Deus, nem rei ele é mais. O Senhor diz para Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saúl? Eu o rejeitei como rei de Israel, encha um chifre com óleo e vá a Belém, eu o enviarei a Gessé. Escolhi um de seus filhos para tornar-se rei, um Samuel 16 horas e um minuto. E assim Samuel segue o caminho para Belém. Sua barriga remexe e os pensamentos correm. É perigoso ungir um rei quando Israel já tem um. Contudo, é mais perigoso viver sem um líder nesses momentos explosivos. Os mil anos anteriores a Cristo foram tempos ruins para esse ajuntamento decadente de tribos chamado Israel, Josué e Moisés eram heróis que figuravam na história. Três séculos de inverno espiritual haviam congelado a fé do povo. Um escritor descreveu os dias entre Josué e Samuel com esta sucinta frase. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo, juízes 21 horas e 25 minutos. A corrupção alimentava a divisão. A imoralidade gerava brutalidade. O povo exigiu um rei, mas, em vez de salvar o navio, Saúl quase o fez afundar. O primeiro monarca de Israel revelou-se um mais no psicótico. E então surgiram os filisteus, um povo dado à guerra, sedento de sangue e fonte de gigantes, que monopolizava o ferro e o trabalho dos ferreiros. Eles eram pardos. Os hebreus eram rosados. Os filisteus construíam cidades, os hebreus amontoavam-se em tribos e tendas. Os filisteus faziam armas de ferro, os hebreus lutavam com fundas e flechas grosseiras. Os filisteus faziam ameaças gritando em carros reluzentes, os israelitas retaliavam com facas e ferramentas usadas em fazendas. Ora, em uma batalha todo o exército hebreu só tinha duas espadas, uma para Saúl e a outra para seu filho Jônatas, um Samuel 13 horas e 22 minutos. A corrupção vinha de dentro. O perigo vinha de fora. Saúl era fraco. A nação, mais fraca. O que Samuel deveria ter feito? O que Deus fez? Ele fez o que ninguém imaginou. Enviou um convite surpresa para todos os que eram de nenhum lugar. Ele enviou Samuel para Red Eye, em Minnesota. Na verdade, não. Enviou o sacerdote para Salgraz, no Mississippi. Não, não exatamente. Deu a Samuel uma passagem de ônibus para Molechoi, no Texas. Tudo bem. Ele não fez isso também. Mas ele poderia ter feito. A Belém da época de Samuel era parecida com Red Eye, Salgraz ou Molechoi, uma vila sossegada, esquecida pelo tempo, que ficava em uma montanha no sopé de outras mais altas a quase dez quilômetros ao sul de Jerusalém. Belém ficava cerca de 600 metros acima do Mediterrâneo, de onde se viam colinas suaves e verdes que aplanavam pastos desolados e irregulares. Ruth conhecia essa aldeia. Jesus clamou pela primeira vez sob o céu de Belém. Contudo, mil anos antes de nascer um bebê em uma manjedoura, Samuel entra na vila, puxando um novilho. Sua chegada faz com que os habitantes virem suas cabeças para vê-lo. Profetas não visitam Belém. Viera ele para castigar alguém ou se esconder em algum lugar? Nem uma coisa nem outra, assegura o profeta de ombros caídos. Ele viera para sacrificar o animal para Deus e convida os anciãos e Jessé e seus filhos para se juntarem a ele. A cena lembra uma exibição de cachorros. Jessé exibe seus filhos um de cada vez, como cães com coleiras. Samuel examina-os de vários ângulos, pronto, por mais de uma vez, para dar-lhes a distinção máxima, mas, em cada uma delas, Deus o impede. Eu acho que ele não vai paraский. Ele é um homem e não virou bem. Eu acho que ele acontecer. Ele mora que ele mora à vida? Ele é um homem e o homem mora. O homem é liberada. Eu fico rápido e se derrindo um abraço. O tenho que esperar o tempo de que a sua mãe e a sua mãe diz poderá que a sua mãe é 9,2, e vou. Eu não acho nada, vou falar bem. Talvez, ele não passei um tipo de de um homem. O homem vê a aparência, mas o senhor vê o coração, um Samuel dezesseis horas e sete minutos. Deus não está interessado em estilo. Samuel pede para que entre o terceiro irmão, Samá. Ele é estudioso, aplicado. Lucraria com um transplante de carisma, mas tem massa cinzenta sobrando. É formado pela Universidade Estadual e está de olho em um programa de pós-graduação no Egito. Gessé sussurra para Samuel, orador oficial da escola de Belém. Samuel fica impressionado, mas Deus não. Deus faz o sacerdote se lembrar, o senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência, mas o senhor vê o coração, um Samuel dezesseis horas e sete minutos. Sete filhos passam. Sete filhos fracassam. O desfile para Samuel conta os irmãos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Gessé, você não tem oito filhos? Uma pergunta semelhante fez a madrasta de Cinderela contorcer-se. Gessé provavelmente fez o mesmo. Ainda tem o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas, dezesseis horas e onze minutos. O termo hebraico para caçula é Akaton e indica mais do que idade, sugere posição. O Akaton era mais do que o irmão caçula, era o irmãozinho, o tampinha, o hobbit, o bebê. Cabe de Deus. O Akaton da família cuidar das ovelhas. Coloque o menino onde ele não possa causar problemas. Deixe-o com cabeças cheias de lã e céu aberto. E é ali que encontramos Davi, no pasto com o rebanho. As escrituras dedicam 66 capítulos à sua história, deixando, em número de referências, atrás somente de Jesus. O Novo Testamento menciona seu nome 59 vezes. Ele estabelecerá e habitará a cidade mais famosa do mundo, Jerusalém. O Filho de Deus será chamado o Filho de Davi. Os maiores salmos fluirão de sua pena. Iremos chamá-lo de rei, guerreiro, menestreu e matador de gigantes. Mas, hoje, ele nem está incluído na reunião familiar, é simplesmente uma criança esquecida e descredenciada, realizando uma tarefa doméstica em uma cidade que não passa de um ponto no mapa. O que levou Deus a escolhê-lo? Queremos saber. Realmente queremos saber. Afinal, andamos pelo pasto de Davi, o pasto de Davi. O que ele é cameras e atuação. A Tira-feira diria que se lembrava sua cultura, ter um papel para ser muito importante. O primeiro de essa espincome, o melhor da escola, o melhor da casa e o melhor daesa, a escolha que lhe desenvolveu um papel, a escolha que o velho direita, então, se a escolha se備em ao seu corpo. A escolha é uma coroa, e a escolha que a escolha nos pessoais. Depois de uma escolha a escolha. A coroa Mega Lula e a escolha nos espeletos de discussão nas costas, trabalha no Os pais exibem seus filhos preferidos e deixam os nanicos lá fora no campo. Oh, o Golias da exclusão! Você está cansado dele. Então é hora de parar de olhar para ele. Quem se importa com o que ele ou eles pensam? O que importa é o que o seu Criador pensa. O senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o senhor vê o coração. Coração, 16 horas e 7 minutos. Essas palavras foram escritas para os acatos da sociedade, os que se sentem como peixes fora d'água, excluídos. Deus usa a todos eles. Moisés fugiu da justiça, mas Deus o usou. Jonas fugiu de Deus, mas Deus o usou. Raab dirigia um bordel, Sansão correu para os braços da mulher errada, Jacó correu em círculos, Elias correu para as montanhas, Sara perdeu a esperança, Ló andou com a multidão errada, mas Deus usou a todos eles. E Davi? Deus viu um adolescente servindo-lhe lá no meio do mato, em Belém, entre o tédio e o anonimato, e, com a voz de um irmão, Deus chamou. Davi! E, por isso, o Senhor disse, é este. Levante-se um já ou 16 horas e 12 minutos. Deus viu o que ninguém viu, um coração que o buscava. Davi, apesar de todos os seus defeitos, Deus, buscava Deus assim como uma cotovia procura o nascer do sol. Ele buscava o coração de Deus, porque esperava no coração de Deus. No final, é tudo o que Deus queria ou precisava, quer ou precisa. Outras pessoas medem o tamanho de sua cintura ou de sua carteira. Deus não. Deus, Jesus, seja o que Deus me responde. Ele examina corações. Quando encontram o coração que está nele, Deus o chama e o reclama para si. Deus examina corações. Quando encontram o coração que está nele, Ele o chama e o reclama. A propósito, você se lembra de quanto esperei pelo toque do telefone naquela noite? Ele nunca tocou. Mas a campainha da porta sim. de mim. Muito tempo depois de minhas esperanças terem se esvaído e de minha luva ter sido pendurada, a campainha tocou. Era o técnico. Ele deu a entender que eu havia sido o primeiro a ser escolhido, e achou que um assistente havia telefonado para mim. Só depois descobri a verdade. Eu havia sido o último a ser escolhido. E, se não fosse o telefonema de meu pai, talvez eu ficasse de fora do time. Mas papai telefonou e o técnico apareceu, e eu fiquei feliz em jogar. A história do jovem da vida anos é a garantia. Seu pai conhece o seu coração, e, por causa disso, ele tem um lugar reservado somente para você. 3 – Sals Furiosos Sharon verifica o espelho retrovisor mais uma vez. Estuda o rosto de outros motoristas, e de novo. Procura por ele porque sabe que ele virá à sua procura uma vez mais. 4 – Ainda me afastará de você, dizia a mensagem que Tony deixará na caixa postal de Sharon. Sou seu marido. Os ataques repentinos de raiva, o punho ligeiro do marido e seus olhos roxos provocaram o divórcio. Ele ainda negligenciava advertências, ignorava ordens restritas e ridicularizava a lei. Por isso Sharon consulta o retrovisor insistentemente. Perto dali, Ada, funcionário de um escritório, faz a mesma coisa. Ele espia a porta da sala de seu chefe, vê a cadeira vazia e suspira de alívio. Com um pouco de sorte, ele terá uma hora, talvez duas, antes que o tio Patinhas do mundo da internet apareça à sua porta, provavelmente de ressaca, furioso e desorientado. O tio Patinhas Junior herdou a empresa do Sr. tio Patinhas. Dirigir a empresa é algo que deixa Junior frustrado. Ele redireciona seu estresse para os funcionários de quem mais precisa, como, por exemplo, Ada. Junior fala alto e esbraveja, solta insultos todos os dias aqui. Aquele dia, você ensinou uma, em dezembro, não lembrou-se de ser um corpo e confiou-se, e na forma que se tornou com mais perfeita para o seu jovem. O nome dos jovens, o senhor Petit, que criou o seu troço. A sua casa e dos jovens me ajudaram. O pai dizendo que éomedicioso. Olha, o pai sabe que o pai disse que o pai disse, sua cabeça, os hebreus transformaram Davi em seu herói. O povo promoveu um desfile para espalhar rapidamente a notícia, cantando, Saul matou milhares e Davi, dezenas de milhares, um Samuel 18 horas e 7 minutos. Saul explode como o vulcão Vesúvio. Passa a examinar Davi, dali em diante, 18 horas e 9 minutos. O rei já tem a alma perturbada, propensa a ter acessos de raiva, suficientemente louca para comer abelhas. A popularidade de Davi pede a-lhe e-lhe-lhe a-lhe a-lhe-lhe-lhe, o craque de seu filho do Filisteus, que o irmão antes teve o filme do Filisteus. O que o Exército respondeu saíra, hesiça e feia para a sua causa de Deus. As pessoas não se encontram em seu filho. Os três primeiras rotas, sejam com as sete. Sejam com as mensagens no seu filho, o que seus filisteus não se encontram. Com certeza se estava a sua vez, a suas mãos em seu filho obteram através da sua filha. Têm seus filisteus e quando foram a tua filisteus de um filho só menino, para elas se encontram em seu filho de mim. o espírito. O espírito de Davi e o esposo de Davi, o esposa de Davi, faz descer por uma janela. Davi, o papa-légos, fica um passo à frente de Saúl, o coiote. A raiva de Saul estarece Davi. O que ele fez senão o bem? Ele levou cura pela música ao espírito atormentado de Saúl, esperança à nação enfraquecida. Ele é o Abraham Lincoln da calamidade dos hebreus, salvando a república e fazendo isso modesta e honestamente. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, 18 horas e 14 minutos. Todo Israel e todo Judá, porém, gostavam de Davi, 18 horas e 16 minutos. Davi tinha mais habilidade do que os outros oficiais de Saúl e assim tornou-se ainda mais famoso, 18 horas e 30 minutos. Contudo, o monte Saúl continua com um homem em que se passava com sua pessoa a partir de Júlia. Seu pai e o filho era muito parecido com sua mãe, após a mente esposa seria o seu corrigir. E aí, com um homem em que o Espírito do Saúl precisava de seu pai e dizia, um homem que ouvia, eram as velas. Sando se mexia, ele pede a gente para aquilo que era o seu pai. Mas tudo isso, enquanto que o João era mais profundo, pensava da sua scriva-se para ir, propriamente descer e descer. Eu sou uma senhora. Mas o que ele fez com um homem em uma pessoa com sua mãe sobre a sua mãe? O que ele disse até o seu pai? Por quê? O que ele disse? As escondais e a família, e os amigos e os irmãos há解entes de seus seus irmãos. Com licença de Jesus, não por nada, mas o que ele sabe na mesma forma, mas o que ele fazia que não seja merecido. Em seguida, ele traz o teu teu papel, e sim. Crianças de Deus, ποém poucas, nos suas irmãs que ele fez, a verdadeira, o que ele fazia é em sua vida. Mas os seus irmãos são os arrojeitos deいる, só que eles têm dos seus. Ele lhe enviará um Jônatas. Deus responde à crueldade de Saúl com a lealdade de Jônatas. Jônatas poderia ter ficado tão enciumado quanto Saúl. Como o filho de Saúl, ele preparava-se para herdar o trono. Como um nobre soldado, ele estava lutando contra os filisteus enquanto Davi ainda estava apacentando ovelhas. Jônatas tinha razão para desprezar Davi, mas não desprezava. Ele era generoso. Generoso porque a mão do tecelão mestre tomou seu coração e o de Davi e fez uma emenda entre eles. Surgiu tão grande amizade entre Jônatas e Davi que Jônatas tornou-se o seu melhor amigo, dezoito horas e um minuto. A mão do tecelão mestre tomou seu coração e o de Davi e fez uma emenda entre eles. Como se dois corações fossem dois tecidos, Deus os costura e junta com um fio. De tão entrelaçados que estão, quando um é deslocado, o outro percebe. Quando um é esticado, o outro sabe. No dia em que Davi derrota Golias, Jônatas jura sua lealdade. E Jônatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornará o seu melhor amigo. Jônatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi, com sua túnica, e até sua espada, seu arco e seu cinturão, dezoito, três, quatro. Jônatas troca as vestes de pastor de Davi por seu próprio manto de púrpura, o manto de um príncipe. Ele dá sua espada de presente para Davi. Ele, efetivamente, coroa o jovem Davi. O herdeiro do trono entrega seu trono. E, depois, ele protege Davi. Quando fica sabendo dos planos de Saúl, Jônatas avisa seu novo amigo. Quando Saúl vem em busca de Davi, Jônatas o esconde. Ele normalmente dá-lhe avisos como este, meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo. Tenha cuidado amanhã cedo. Vá para um esconderijo e fique por lá 19 horas e 2 minutos. Jônatas faz uma promessa a Davi e dá-lhe roupas e proteção. Existe amigo mais apegado que um irmão, provérbios 18 horas e 24 minutos. Davi encontrou tal amigo no filho de Saúl. Oh, como é bom ter um amigo como Jônatas. Um amigo e confidente que o protege, que não procura nada senão o seu bem, que não quer nada senão a sua felicidade. Um aliado que o permite ser quem você. Você sente-se seguro com essa pessoa. Não é preciso pesar pensamentos ou medir palavras. Você sabe que a mão dele separará o joio do trigo, reterá o que é importante. Com o sopro de bondade, soprará o restante. Deus deu a Davi esse amigo. Ele deu um a você também. Davi encontrou um companheiro em um príncipe de Israel. Você pode encontrar um amigo no rei de Israel, Jesus Cristo. Ele não fez uma aliança com você. Entre suas últimas palavras estão as seguintes. Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos, Mateus 28, 20. Davi encontrou um companheiro em um príncipe de Israel. de Israel, você pode encontrar um amigo no rei de Israel, Jesus Cristo. Ele não o vestiu. Ele oferece-lhe roupas brancas para que você cubra sua vergonhosa nudez Apocalipse 3 horas e 18 minutos. Cristo cobre-o com vestes adequadas para o céu. Na verdade, ele vai além de Jônatas. Ele não só lhe dá o próprio manto, ele põe seus trapos. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus, 2 Coríntios 5 horas e 21 minutos. Jesus veste você. E, como Jônatas, ele preparo. Você é convidado a vestir toda a amadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo, Efésios 6 horas e 11 minutos. Você quer um amigo verdadeiro. Você tem um. E, por causa disso, você tem uma escolha. Você pode concentrar-se em seu Saul ou em seu Jônatas, ponderar sobre a malícia de seu monstro ou a bondade de seu Cristo. De seu arsenal, Deus é convidado. Em uma vez, Jesus tem uma escolha. E, por causa disso, você tem uma escolha. Você pode concentrar-se em seu Saul ou em seu Jônatas, ponderar sobre a malícia de seu monstro ou a bondade de seu monstro. Você tem um. Você tem um. Você tem uma escolha. Bovell, todo mundo tá pre Costa, mas vem há três anos em c distinction vinte, apesar de poder digitar que low pent os privilégios 70 e hectare. Ele ocorre entre um maravent參 e aliançar suas condições e recorrem o seu aliança. Sua merece um pe новые dois subținos. Tom, ele教 que o Senhor tive a sinal de todas as morens e foi convidado去了 o seu pecado. Então enfriuá como um do Pedro em seu coração, Dr. Para os seus filhos, você sentiu a lua de algum livro da história como te enviamos para acontecer. Esperem saber o que você pode fazer. Você conseguiu falar sobre você ou não, porque a senhora tem que vergonha de Deus. Quando você ganha um urbino, você vai chegar em um lugar único de um. Não, não, mas não tem que vergonha de Deus. Você pode falar sobre ele, e você tem que vergonha de Deus. a violentou. Deve-lhe medita na presença viva de Jesus e a louva. Fazer isso é algo que cura sua alma. Especialize-se em seu imperador do mal, se quiser. Faça chifres na foto dele. Lance flechas no retrato dele. Faça e memorize uma lista com tudo aquilo que as coisas que contaminaram sua mente levaram, sua infância, sua carreira, seu casamento, sua saúde. Leve uma vida cheia de saos. Atore-se na lama da dor. Você se sentirá melhor, não é? Ou não se sentirá? Passei boa parte do verão do colégio mergulhado na lama. Trabalhar em campos petrolíferos é um serviço consideravelmente sujo, na melhor das hipóteses. Mas seria esse o serviço mais sujo de todos? Não. Remover o lodo de tanques de petróleo vazios certamente era pior. O chefe da sessão deixava esses serviços para os ajudantes que apareciam no verão. Obrigado, chefe. Colocávamos máscaras de gás, fazíamos força para abrir a porta de metal e entrávamos, tendo lama contaminada na altura dos tornozelos. Minha mãe queimava as roupas que eu usava para trabalhar. Um mau cheiro impregnava o ar. Fique um bom tempo mergulhado no fedorde. Sua dor e você ficará com o cheiro da toxina que tanto despreza. Destino semelhante podem ter as suas roupas. Fique um bom tempo mergulhado no fedorde sua dor e você ficará com o cheiro da toxina que tanto despreza. Qual a melhor opção? Fique na companhia de seu Jônatas. Lamente-se menos por Saúl, adore mais a Cristo. Junte-se a Davi enquanto ele proclama, o Senhor vive. Bendita seja a minha rocha. Este é o Deus que em meu favor executa a vingança. Que a mim sujeita nações. Tu me livraste dos meus inimigos. E de homens violentos me libertaste. Por isso eu te louvarei entre as nações, dois, ó Senhor. Cantarei louvores ao teu nome, Salmo 18, 46-49. Passei livre e diariamente pela galeria da bondade de Deus. Catalogue os atos de bondade de Deus. Tudo, dos porres de sol à salvação, olhe para o que você tem. Seu Saul levou muita coisa, mas Cristo lhe deu mais. Deixe que Jesus seja o amigo de que você precisa. Converse com ele. Não Não poupe detalhes. Revele seu temor e descreva seu medo. Seu Saul desaparecerá. Quem sabe? E até que ponto isso realmente importa? Você acaba de encontrar um amigo para toda a vida. O que poderia ser melhor do que isso? 4 Dias de desespero O homem desesperado está sentado em um dos cantos da igreja durante a reunião. Boca seca, mãos suando. Ele mal se mexe. Sente-se deslocado em uma sala de discípulos, mas para onde mais ele pode ir? Acaba de violar cada uma de suas crenças. Feriu cada uma das pessoas que ama. Passou uma noite fazendo o que jurou que jamais voltaria a fazer. E agora, no domingo, lá está ele sentado, e com um olhar fixo. Ele não fala. Se essas pessoas soubessem o que fiz, sente-se assustado, culpado e sozinho. Ele poderia ser um viciado, um ladrão, espancar os filhos, espancar a mulher. Ele poderia ser ela, solteira, grávida, confusa. Poderia ser um sem número de pessoas, pois um número indeterminado de pessoas procura o povo de Deus nessas condições, de desespero, infelicidade, desamparo. Como a congregação reagirá? O que ele encontrará? Críticas ou compaixão? Rejeição ou aceitação? Sobrancelhas levantadas ou mãos estendidas? Davi pergunta as mesmas coisas para si mesmo. Ele está em fuga. É um homem procurado na corte de Saúl. Seu rosto jovem está estampado em cartazes em agências de correio. Seu nome aparece no topo da lista de pessoas que Saúl deseja matar. Ele foge, olhando por sobre o ombro, dormindo com um olho aberto e comendo com sua cadeira próxima à saída do restaurante. Que série obscura de eventos! Não fazia dois ou três anos de quando ele estava apacentando rebanhos em Belém. Naquela época, bom era ver as ovelhas dormindo. Então apareceu Samuel, um idoso profeta com farta cabeleira e um chifre cheio de óleo. Assim como óleo, o Espírito de Deus cobria Davi. Davi deixou de fazer serenatas para ovelhas e passou a fazê-las para Saúl. O tampinho ignorado da cria de Jessé estava na boca do povo, o rei Arthur para a época da camela de Israel, belo e humilde. Os inimigos temiam-no. O espírito de Deus se abençoar. E por vezes seguraria o que a gente venha a cada um efe, a vida entre as pessoas que se transformam! Então, escolhendo o seu caminho adeus. Eu incżyjo! Ele vai à igreja! Davi foi falar com o sacerdote Emelec, em Dove 1 Samuel, 21h h 1 minuto. Estudiosos indicam uma colina a cerca de um quilômetro e meio ao nordeste de Jerusalém como o provável lugar da cidade antiga de Nove. Ali, Emelec, bisneto de Eli, dirigia, em termos, 1 mosteiro. Gotti significa que o salивал de Nove mantou o local que o Saveram era de eligible releasing bisneto. Então, Koliedé deixou momento dentro do trabalho. Novos investimentosaram jodindo com o David, seguindo Deus Jesus Jesus. Sua chegada provoca um medo compreensível em Emelec. Ele tremia de medo quando se encontrou com Davi vinte e uma horas e um minuto. O que leva um guerreiro a Nob? O que o genro do rei deseja? Davi garante sua segurança mentindo para o sacerdote, o rei me encarregou de uma certa missão e me disse, Nino-guém deve saber coisa alguma sobre sua missão e sobre as suas instruções. Agora, então, o que você pode me oferecer? Dê-me cinco pães ou o que você tiver, vinte e um, dois, três. Desesperado, Davi recorre à mentira. Isso nos surpreende. Até aqui Davi fora brilhante, impecável, puro, branca de neve em um elenco de bruxas com verrugas no nariz. Ele permaneceu calmo quando seus irmãos o repreenderam, permaneceu forte quando Golias Bramil, manteve a calma quando Saul perdeu a dele. Mas agora ele mente como um chefe mafioso no confessionário. Descaradamente. Convincentemente. Saul não o havia encarregado de missão alguma. Ele não está cumprindo um serviço real secreto. Ele é um fugitivo. Injustamente, é claro. Mas, ainda assim, um fugitivo. E ele mente sobre isso. O sacerdote não interroga Davi. Ele não tem razão para duvidar do fujão. Ele simplesmente não tem nenhum recurso para ajudá-lo. O sacerdote tem pão, não pão comum, mas pão consagrado. O pão da presença. Todos os sábados, o sacerdote colocava doze pães de trigo sobre a mesa como uma oferta a Deus. Após uma semana, e somente uma semana depois, os sacerdotes, e somente os sacerdotes, podiam comer o pão, como se alguém quisesse o pão de uma semana. Não obstante, as opções e o colarinho clerical de Emelec incorrem. Davi não é sacerdote. E o pão acabará de ser colocado sobre o altar. O que Emelec deveria fazer? Distribuir o pão e transgredir a lei. Guardar o pão e ignorar a fome de Davi. O sacerdote procura uma escapatória. Não tem o pão comum, somente o pão consagrado. Se os soldados não tiveram relações com mulheres recentemente, podem comê-lo 21 horas e 4 minutos. E Emelec deseja saber se Davi e seus homens vinham se comportando. Pode culpar o aroma de pão recém-assado, mas Davi responde com a segunda mentira e uma escorregadela teológica. Seus homens não puseram os olhos, muito menos as mãos, em uma moça. E o pão consagrado? Ele põe o braço no ombro do sacerdote, segue com ele em direção ao altar e sugere, sabe, Aime, meu camarada, o pão terá o efeito de sempre, ainda que tenha sido santificado na vasilha 21 horas e 5 minutos. Mesmo os pães consagrados, raciocina Davi, ainda são assados no forno e levam farinha. Pão é pão, certo? Davi, o que você está fazendo? Mentir não é suficiente. Agora você está sendo leviano com as escrituras e tentando persuadir o pregador. O sacerdote dá-lhe do pão consagrado, visto que não havia outro além do pão da presença, que era retirado de diante do senhor e substituído por pão quente no dia em que era tirado 21 horas e 6 minutos. Ávido, Davi devora o pão. É provável que Aimelec também tenha feito o mesmo. Ele pergunta se se fez a coisa certa. Ele inverteu a lei. Violou a lei. Obedeceu a uma lei superior. O sacerdote concluiu que o apelo maior era a barriga vazia. Em vez de pôr os pingos nos is do código de Deus, ele supriu a necessidade do filho de Deus. E como Davi retribui a compaixão de Aimelec? Com outra mentira. Você tem uma lança ou uma espada aqui. Não trouxe a minha espada nem qualquer outra arma, pois o rei exigiu urgência, 21 horas e 8 minutos. A fé de Davi está vacilando. Não fazia muito tempo, e a funda do pastor era tão alto, e não fez parte do que. Você tem muito tempo para a mãe. Você tem o que o senhor. O senhor tornou para o senhor. A gente já se mudou. O senhor disse que a mãe foi a mulher e a mãe foi o que fez. O senhor disse que a mãe foi o que o senhor é. Na primeira mudou o senhor, o senhor desajuste, realizando sua carne e a mãe. E o senhor disse o senhor acha que o senhor era uma palavra fonte para os vozes seducos de algo. A mulher apresenta uma obra e a mulher fez um benefício. A mãe que o senhor disse que o senhor tinha berneado, ensinou a sua vida, o número freio de Deus e a suaTIA por que é a ser humana. Não, se acessou a sua vida de uma aposta, o que a sua mulher disse, que a sua mulher foi capaz de entender com a vida. A sua família era uma pessoa em uma vida. A sua mulher se chamou de alma. A sua mulher acabou de se afastar. A sua mãe falou sobre a espada de Deus e a sua mulher disse que viu muito broad. A sua mulher disse que Jesus fez antes de expar que Jesus e o sugeriu que Deus e o pés a espada como a galeria da Academia de Florença, na Itália, expõe a estátua de Davi, de Michelangelo. Esta está perfeita, diz Davi. E aquele que entra no santuário com fome e desamado sai com a barriga cheia de pão e com a espada de um gigante. Eugênio Pettersa, escritor e pastor, vê este intercâmbio como a função da igreja. Um santuário, ele escreve, é. O lugar onde eu, como Davi, consigo pão e uma espada, força para o dia e armas para a batalha. Para o que tem fome espiritual, a igreja oferece alimento, pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, Nosso Senhor, Romanos 8, 38-39. Para o fugitivo, a igreja oferece as armas da verdade, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, Romanos 8 horas e 28 minutos. Pão e espadas. Comida e equipamento. A igreja existe para prover 1, que tem um fight que o homem sem ser humano. Em outras coisas, o homem dele não tem o fome, pois o homem de um homem de uma saída é muito grande. Não tem um problema. Não tem um problema, não tem uma ideia, mas também além do que o homem dizia que está em guerra. A igreja era o homem de um homem como e a esposa. O homem era o homem de um homem, sempre era o homem, quando o homem dirigia a impôr-la. Os velhos tinham什麼 de ordem, eram os filhos que nós a gente cantaram, e era o homem e o homem. Mas era o homem que se, era o homem que contava com Deus sobre um homem enganado. Mas era uma das coisas reforçadas sempre na sua vida, estava feito em uma ser uma letra da lei. Lei Jesus convida a igreja a se inclinar na direção da compaixão. Um milênio depois o filho de Davi lembra a flexibilidade de Emeleque. Naquela ocasião Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram, olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu, vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome. Ele entrou na casa de Deus e, junto com os seus companheiros, comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que, no sábado, os sacerdotes no templo profanam esse dia e, contudo, ficam sem culpa? Mateus 12, 1, 5 No final do dia no santuário, a pergunta não deve ser quantas leis foram violadas, mas, em vez disso, quantos Davi desesperados foram alimentados e equipados? Aimelec ensina a igreja a procurar o espírito, mais do que a letra da lei. Davi ensina os desesperados a buscar ajuda entre o povo de Deus. Davi tropeça nessa história. Almas desesperadas sempre tropeçam. Davi ensina os desesperados a buscar ajuda entre o povo de Deus. Mas, pelo menos, ele tropeça no lugar certo, no santuário de Deus, onde Deus atende e ministra aos corações desesperados. Voltemos à história com a qual começamos este capítulo. O homem ofegante e descuidado está sentado na igreja durante a reunião. Mencionei o tamanho da congregação. Pequena. Uma dúzia ou algo assim de almas reunidas em busca de força. Falei onde elas se reúnem. Em uma sala no primeiro andar que elas tomaram emprestado em Jerusalém. Em que dia? Domingo. O domingo após a crucificação na sexta. O domingo após a traição na noite de terça. Uma igreja de discípulos desesperados. Pedro agacha-se na esquina e tapa os ouvidos, mas não pode calar o som de sua promessa vazia. Estou pronto para a morte. Lucas 22 horas e 33 minutos. Deus traz pão para nossa alma. Paz seja com vocês, e uma espada para a batalha. Recebam o Espírito Santo. Mas sua coragem desapareceu no togo e no medo da meia-noite. E agora ele e os outros desertores se perguntam que lugar Deus tem para eles. Jesus responde a pergunta passando pela porta. Ele traz pão para a alma deles. Paz seja com vocês, João 20 horas e 19 minutos. Ele traz uma espada para a batalha. Recebam o Espírito Santo, V 22. Pão e espadas. Ele dá ambas as coisas aos desesperados. Ainda. 5. Estações secas. O mar morto está morrendo. Gota a gota, há uma razão de aproximadamente 90 centímetros por ano, ele está recuando. A Galiléia lança seus fluidos frescos pelo canal da Jordânia, águas dignas do batismo de um Messias. Mas o mar morto o empobrece, turvando, acidulando, criando um cemitério salino. Encontra-se pouca vida em suas águas. Encontra-se pouca vida em suas imediações. Penhascos fatais erguem-se ao oeste, formando um paredão de cerca de 610 metros. A erosão marcou a terra deixando muitas cavernas, sucos e canas espaços. Um lar para hienas, lagartos, abutres, e para Davi. Não por escolha, lembre-se. Ele não queria trocar o palácio pelas terras assoladas pela erosão. Ninguém escolhe o deserto. Ele o ataca de todas as direções, calor e chuva, tempestades de areia e de granizo. Preferimos quartos com acondicionado e becos sem saída, segurança. Mas às vezes não temos direito de escolha. A calamidade chega e o telhado racha. O tornado ergue-nos e solta-nos no deserto. Não no deserto ao sudeste de Israel, mas no deserto da alma. Uma época de seca. O isolamento marca tais épocas. Saul isolou, efetivo e sistematicamente, Davi de toda fonte de estabilidade. As seis tentativas de assassinato acabaram com a carreira militar de Davi, que teve também seu casamento abalado por toda aquela perseguição. O deserto começa com separações. Continua com o engano. Depois que Mikal, esposa de Davi, o ajudou a escapar, Saul exigiu dela uma explicação. Tive de fazê-lo, ela mentiu. Ele me disse que o deixasse fugir, senão me mataria, um Samuel 19 horas e 17 minutos. Davi nunca mais confiou em sua esposa. Eles continuaram casados, mas dormiam em camas separadas. Davi corre da corte de Saul para a casa de Samuel. Mas logo que ele chega, alguém diz para Saul, Davi está em Nayote, em Ramá 19 horas e 19 minutos. Davi foge procurando refúgio em Jonatas, seu amigo e confidente. Jonatas quer ajudar, mas o que ele pode fazer? Deixar a corte nas mãos de um louco. Não, Jonatas tem de ficar com Saul. Davi, como se estivesse escalando uma montanha, já ouve os fios de sua corda se arrebentando e sabe que logo estará no ar, sem nenhuma ajuda de Jonatas. Sem lugar na corte. Sem posição no exército. Sem esposa, sem sacerdote, sem amigo. Nada a fazer se não correr. O deserto começa com separações. Continua com engano. Vimos a má fé de Davi em Nobe, a cidade dos sacerdotes. A cidade era santa, Davi era tudo menos santo. Ele mentia sempre que abria a boca. Davi piora antes de ficar melhor. Foge para Gate, cidade natal de Golias. Tenta forjar uma amizade baseada em um adversário comum. Se Saul é o seu inimigo e Saúl é também o meu inimigo, somos nós amigos, certo? Nesse caso, errado. Os jiteus não são hospitaleiros. Não é este Davi, o rei da terra de Israel? Perguntam. Não é aquele acerca de quem cantavam em suas danças, Saúl abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares. 21 horas e 11 minutos. Davi entra em pânico. Ele é um cordeiro no meio de uma matilha de lobos. Homens altos, muros ainda mais altos. Olhares penetrantes, lanças cortantes. Gostaríamos de ouvi-lo fazer uma oração ao seu pastor, ficaríamos agradecidos por uma manifestação da força de Deus. Não prenda a respiração. Davi não vê Deus. Ele vê confusão. Assim ele segura os problemas com as próprias mãos. Ele finge ser louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Finalmente, o rei de Gate diz para seus homens, vejam este homem. Ele está louco. Por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês o tragam para agir como doido na minha frente? Davi então fugiu da cidade de Gate, e dirigiu-se para a caverna de Adulão, 21 horas e 14 minutos menos 22 horas e 1 minuto. Será que arriscamos imaginar essa cena de Davi? De olhos arregalados, tremendo como gelatina. Ele põe a língua para fora, rola na lama, resmunga e dá risadinhas, cuspe, treme e espumeja. Davi finge ter uma espécie de epilepsia. Os filisteus acreditavam que um epiléptico era possuído pelo espírito de Dagon e que esse espírito deixava maridos impotentes, mulheres estéreis, causava a morte de crianças e vômito nos animais. Temendo que cada gota do sangue de um epiléptico criasse mais um demônio, os filisteus expulsavam os epiléticos de suas cidades e os enviavam para morrer no deserto.1 e foi o que fizeram com Davi. Eles o puseram para fora dos portões da cidade, e o deixaram sem ter para onde ir. Ele não poderia ir para a corte de Saul nem para a casa de Mikal, nem para a cidade de Samuel nem para a segurança de Nobe. Por isso ele vai para o único lugar possível, o lugar para onde ninguém vai, porque lá nada sobrevive. Ele vai para o deserto, para o ermo, segue para os canos em forma de favo de mel que dão vista para o mar morto. Ele encontra um lugar chamado de caverna de Adulão. Lá ele encontra sombra, silêncio e segurança. Ele estende-se sobre a terra fria, fecha os olhos e começa a cria-lá. Seu Saúl retirou você da posição que você tinha e afastou você das pessoas que você ama. Em um esforço para se pôr em pé, você distorceu a verdade. Distorceu os fatos. Você está procurando refúgio em Gate. Sob circunstâncias normais, você jamais iria para lá. Mas essas não são circunstâncias normais, por isso você perde tempo na terra que cria gigantes. A cidade da confusão. Os braços de uma mulher ou aquele bar. Você anda por ruas escuras e lugares muitas vezes duvidosos. E, enquanto está ali, você enlouquece. Para que a multidão o aceite, para que o estresse não o mate, você fica alucinado. Você acorda em uma caverna do mar morto, nas grutas de Adulão, no ponto mais baixo de sua vida, como se tivesse um cérebro de minhoca. Você olha lá para fora para um futuro árido, duro e despovoado, e pergunta, o que faço agora? Sugiro que você deixe Davi ser seu professor. É claro que ele fica desnorteado em alguns versículos. Mas, na caverna de Adulão, ele se anima. Oh! Fiel menino pastor surge novamente. O matador de gigantes redescobre a coragem. Sim, ele tem a cabeça a prêmio. Sim, ele não tem onde recostar a cabeça, mas de algum modo ele se descontrola. Seu foco volta-se novamente para Deus e Davi encontra refúgio. O refúgio surge como uma das palavras favoritas de Davi. Faça um círculo nessa palavra no livro de Salmos e você verá que há mais de 40 ocorrências dela em algumas versões. Mas nunca Davi usou o termo de forma mais acerbada do que no Salmo 57. A introdução para a passagem explica seu contexto, poema epigráfico davídico. Quando Davi fugiu de Saul para a caverna. Imagine o filho de Jessé na penumbra, de joelhos, talvez com o rosto em terra, perdido em meio às sombras e aos pensamentos. Ele não tem para onde se virar. Se for para casa, ele põe sua família em perigo. Se for para o tabernáculo, ele põe os sacerdotes em perigo. Saul irá matá-lo, Gate não o aceitará. Ele mentiu no santuário e se passou por louco para os filisteus, e aqui está ele sentado. Completamente sozinho. Mas então ele se lembra de que, na realidade, não está. Ele não está sozinho. E do fundo da caverna há uma doce voz paira no ar, misericórdia, ó Deus misericórdia. Pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei a sombra das tuas asas, até que passe o perigo, viu? Faça de Deus seu refúgio. Não seu emprego, seu cônjuge, sua reputação ou seu plano de previdência. Faça de Deus seu refúgio. Deixe que Deus, não Saul, o seque. Deixe que ele seja o teto que protege o ambiente da luz do sol, as paredes que detêm o vento, o alicerce sobre o qual você está. Um homem que morava em uma caverna dirigiu-se à nossa igreja recentemente. Ele tinha o cheiro da caverna de Adulão. Havia acabado de enterrar a esposa e sua filha estava ficando mais doente a cada dia. Contudo, na terra seca ele encontrou Deus. Escrevi o que ele descobriu na página em branco de minha Bíblia, você jamais saberá que Jesus é tudo de que você precisa até Jesus ser tudo o que você tem. Os que sobrevivem ao deserto encontram refúgio na presença de Deus. Eles também descobrem uma comunidade entre o povo de Deus. Quando seus irmãos e seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele de todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele, 1. Samuel 22, 1, 2. Não se tratava de algo que você compararia a um corpo de cadetes da mais famosa academia militar. Estavam em dificuldades, endividados e descontentes. Que bando! Desajustados, sim. A escória da sociedade, sem dúvida. Rejeitados. Perdedores. Marginais. Assim como a igreja. Não somos os que estão em dificuldades, os endividados e os descontentes. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. 1 Coríntios 1, 26,27. Igrejas fortes estão cheias de ex-moradores de cavernas e dos que ainda moram em cavernas, pessoas que conhecem o terreno de Adulão. Elas contaram algumas mentiras em Nobe. Passaram-se por loucas em Gate. E não se esqueceram. E, por causa disso, imitam Davi, elas dão espaço para você. Quem é Davi para mandar esses homens embora? Ele não é candidato para a arquidiocese. Ele é um ímã para os marginais. Assim Davi cria uma comunidade de desajustados que buscam Deus. Deus faz deles um grupo poderoso. Diariamente chegavam soldados para ajudar Davi, até que o seu exército tornou-se tão grande quanto o Exército de Deus, uma crônica às 12 horas e 22 minutos. Gate. Deserto. Caverna de Adulão. Loucura. Solidão. Restauração. Davi encontrou todos esses três elementos. O mesmo aconteceu com Vic Criswell. Este homem de Kentucky foi criado em um lar cristão. Quando jovem, serviu como ministro em uma igreja cristã. Mas se pôs reivindicados pelo fim do dia que se この храм, lembrava ela. Ele ia ser um dos mundos do caos e do fim do mundo. Ele já se encontrou novamente. Ele tinha uma pequena campanha guardada na máquina de Hays. Ele avou-se criação de los que se levantou. Ai, eu conheci o quê? Ovem quer dizer que ele não pode ser criada em uma imunidade deenger. Mas por causa de uma banca de dois maiores, ele ia fazer uma amizade para não ter o trabalho. Ainda era o Clube de um homem de São Paulo. Ele estava orando de um homem. Uma amizadeia deAlso. o carro, estacionou o carro e pôs uma arma na cabeça. Como não conseguiu puxar o gatilho, ele praticou dando um tiro do lado de fora da janela do carro. Pressionou a ponta do cano do revólver contra a testa e murmurou, vamos, puxa o gatilho, seu porteira. É isso que você merece. Mas não conseguiu. O medo da possibilidade de ir para o inferno impediu o de tirar a própria vida. Finalmente, ao amanhecer, ele foi para casa, sentindo-se um fracassado. Sua esposa havia encontrado o bilhete e telefonado para a polícia. Ela abraçou. Os policiais algemaram-no e levaram-no. Ele foi, ao mesmo tempo, humilhado e libertado, humilhado por ser preso diante da família e de seus vizinhos, mas libertado das algemas da desconfiança. Ele não mais precisava mentir. A caverna de Adulão de Victriswell foi uma cela de prisão. Nela, ele recobrou o juízo, voltou a ter sua fé. Ao ser solto, ele mergulhou no trabalho de uma igreja local, fazendo tudo o que precisava ser feito. Você jamais saberá que Jesus é tudo de que você precisa até Jesus ser tudo o que você tem. Você está no deserto. Refugie-se na presença de Deus. Encontre consolo no povo de Deus. Com o passar dos anos, ele foi incluído na equipe da congregação. Em 1998, foi convidado por outra igreja da região a servir como pastor sênior. Enquanto escrevo este livro, essa igreja é uma das igrejas que será feito na presença de Deus. 2. Encontre consolo no povo de Deus. Junte-se a uma congregação de gente que apenas uma dádiva da graça separa da tragédia, do vício e do desastre. Busque comunhão na igreja de Adulão. Refugie-se na presença de Deus. Encontre consolo no povo de Deus. Suas chaves para sobreviver no deserto. E tanto um regime de desastre e treinamento do Eu. Ele sabia que o povo fosse muito bem, porque, antes de você, foram mantidos para o mundo. E eu tinha tido uma coisa. A gente era um mundo mais importante, assim, que era o mundo mais importante. Eu era uma mesma coisa, e sim, a gente era muito feliz como quando a gente tinha uma ferramenta. Eu era um mundo mais importante que as pessoas tinham passado. Quantas pessoas não tinham passado por franceses? O mundo era o mundo. O mundo estava a sofrimento, porque o mundo foi muito feliz. sua homenagem. Ele provavelmente faz parte de sensação de um bom para o seu, a morte mais saudável. O que você ocorra depois de uma das mesmas? Devemos compreendê-la! Os concluídos são interessados para o seu coração! Mandaria a única coisa para você que você não me ensinará com seus colegas, aos buceos Ninguém esperava que ela sobrevivesse. Ninguém, na verdade, parou para pensar na árvore coberta de pó e cengalhos. Até que ela começou a brotar. Brotos passavam espremidos por sua casca destruída, folhas verdes empurravam a fuligem cinzenta. A vida ressurgiu de um campo marcado pela morte. As pessoas perceberam. A árvore era um modelo da resiliência que as vítimas desejavam. Por isso elas deram um nome a Ulmo, a árvore sobrevivente.1 Os Timothy McVegues ainda abalam nossos mundos. Eles ainda, sem razão, inexplicavelmente nos mutilam e deixam cicatrizes. Queremos imitar a árvore, sobreviver ao mal, sobrepormonos à ruína. Mas como? Davi pode nos dar algumas ideias. Quando Saul dá uma de McVegue e entra no mundo de Davi, Davi se lança no deserto, onde encontra refúgio entre as cavernas próximas ao mar morto. Várias centenas de legalistas o seguem. O mesmo acontece com Saul. E, em duas cenas dramáticas no deserto, Davi exemplifica como transmitir graça à pessoa que não lhe dá outra coisa senão sofrimento. Primeira cena. Saul faz sinal para que seus homens parem. Eles param. Três mil soldados param de marchar enquanto seu rei desce do cavalo e sobe em costa da montanha. Dá para fritar um ovo no chão da região de Ingedi. Os raios de sol ferem como punhais o pescoço dos soldados. Lagartos alojam-se por trás das pedras. Nós são vinte e quatro, por mais de 23 anos. e alguns saíram de cobrança do mar. E o que nós chamamos é de Mareis do Cárdenas? A gente chama a sua presença. O que é que eu tenho quinta-feira? Esse é o meu guia! O autor foi presctorado. O autor foi prescurrido para você para as cavernas. Se você precisaria. Eu não sei o que fazer. Essa é a sua! Como visual de que seu rei desce do cavalo, ele começou o seu rei. E o seu caracol disse ao que o seu rei desce do cavalo desde outra coisa era um mento. Se fosse ter seduído, eles estão sabendo o que valeu. Mas os nossos homens missão de Deus. Em vez em que o tráfego era se desligar a imensa, a eles não entrem no caminho para a vida. A igreja foiifully operada em dia. A igreja foi feita que se juntaram para que a espelha fosse desligida, e foi foi feita que a espelha era a possibilidade de desligar o que era ele. E fomos a podes assumir o que a espelha era. Hávidas, em vez em quando eles. Em vez em que lhes sentem a opção, os homens quando voam pequenos, mas só tem a mesma maior parte de válvulas. Temos que ser busquinhas e a uma época de válvulas, mas ainda não Em vez de tripudiar, ele arrepende-se. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul, e então disse a seus soldados. Que o senhor me livre de fazer tal coisa, meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do senhor. 24, 5, 6. Saul sai da caverna e Davi logo o segue. Ele levanta a ponta de suas vestes e, com todas as letras, grita, eu poderia tê-lo matado, mas não o matei. Saul ergue os olhos, espantado, e pergunta em voz alta, quando um homem encontra um inimigo e o deixa ir sem fazê-lo mal. 24 horas e 19 minutos. Davi faz isso. Mais de uma vez. Alguns capítulos adiante, Saul está, novamente, perseguindo Davi. Davi volta a bancar o esperto para o lado de Saul. Enquanto o acampamento do rei dorme, o atrevido Davi e um soldado esgueiram-se pelos soldados até que alcançam o rei, que roncava. O soldado implora, hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu crave a lança nele até o chão, com um só golpe, não precisarei de outro. 26, 8. Mas Davi não deixa. Em vez de tirar a vida de Saul, ele tira-lhe a lança e o jarro com água e foge do acampamento. Há uma distância segura. Ele acoda Saul e os soldados com um aviso, ele o Senhor te entregou nas minhas mãos hoje, mas eu não levantaria a mão contra um ungido do Senhor. 26, 23. Mais uma vez, Davi poupa a vida de Saul. Mais uma vez, Davi revela uma mente cheia de Deus. Quem domina seus pensamentos? O Senhor recompensa, o ungido do Senhor, que o Senhor também considere. 26, 23-24. Mais uma vez, pensamos nas coisas que promovem dor em nossa própria vida. Uma coisa é transmitir graça aos amigos, mas transmitir graça àqueles que nos causam sofrimento. Você conseguiria. Se passasse alguns minutos seguidos com o Darth Vader, o vilão de guerra nas estrelas, de seus dias, você conseguiria imitar Davi. A vingança faz sua atenção se prender aos momentos mais feios da vida. Talvez você pudesse. Algumas pessoas parecem ser agaciadas com glândulas de misericórdia. Elas escondem perdão, sem nunca guardar rancores ou revelar suas feridas. Para outros de nós, para a maioria de nós, é difícil perdoar nossos saúdos. Perdoamos os que nos ofendem uma vez, lembre-se. Repudiamos os que tomam nossa vaga no estacionamento, os que não oram compromissos e até os que batem carteiras. Podemos passar batido pelos pequenos inimigos. Sabemos que está passando o vilão por que se acima o levagar. Os seus produtos são aqueles que sentem수 nem quase que espetavam suas coisas. Não queriam ser os que fazer em São Paulo. O sábado tocou em casa como desculpando, esperavam mais que estejam para os seus amigos. Você gostaria de fazer uma partir do lhes ensinamento. Para todos oswachs dos autos da vida, pensaram que o atingiu do medo. O Haiti não seguiu de ser um país terrível, mas também o espírito. Por isso que é lhe A desforra faz seus olhos concentrarem-se em eventos dolorosos de seu passado. É. Para lá que você quer olhar. Contar e reviver suas feridas fará de você uma pessoa melhor. De forma alguma. Isso irá destruí-lo. Estou me lembrando de uma velha comédia de costumes. Joe queixasse com Jerry sobre o hábito irritante de um amigo comum. O rapaz bate com o dedo no peito de Joe enquanto fala, o que enerva Joe. Os que gostam de destruir os inimigos precisam de dois túmulos. Por isso ele resolve se vingar. Ele mostra para Jerry uma garrafinha com uma mistura de nitroglicerina altamente explosiva amarrada a um barbante. Ele explica, vou usar isso aqui em volta do meu pescoço, deixando a garrafa pendurada bem no lugar onde ele fica batendo com o dedo. Da próxima vez em que puser o dedo no meu peito, ele vai pagar caro. Nem de longe Joe passará, certo? Os que gostam de destruir os inimigos precisam de dois túmulos. A ira se aloja no íntimo dos tolos, Eclesiastes 7 horas e 9 minutos. Olho-olho passa a ser pescoço por pescoço em emprego por emprego e reputação por reputação. Quando isso para? Para quando uma pessoa imita a mente de Davi controlada por Deus. Ele enfrentou Saul como enfrentou Golias, colocando-se diante de Deus ainda mais. Quando os soldados na caverna instigaram Davi a matar Saul, veja no que Davi estava pensando, que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor, de herger a mão contra ele, pois é ungido do Senhor, um Samuel 24 horas e seis minutos. Quando gritou para Saul da entrada da caverna, Davi예요. em que Davi chamou saúde, ungido do Senhor. Você consegue pensar em outro termo que Davi poderia ter usado. Mas não a mente de Davi. Ele não via Saúl como inimigo, mas como ungido. Recusou-se a ver o homem que o fazia sofrer como algo menos que um filho de Deus. Davi não aprovou o comportamento de Saúl, ele simplesmente reconheceu o dono de Saúl, Deus. Davi filtrou o que via a cerca de Saúl usando a peneira do céu. O rei ainda pertencia a Deus, e isso deu esperança a Davi. Alguns anos atrás, um rottweiler atacou nosso filhote de Golden Retriever em um canil. O animal desprezível pulou sua jaula e entrou na de mora e quase a matou. Ele deixou-a com vários cortes e com a orelha pendurada. Meus sentimentos para com aquele vira-lata não eram nada parecidos com os de Davi. Se nos deixassem, os dois, em uma caverna, apenas um sairia vivo. Escrevi uma carta para o dono do cachorro, insistindo que ele o colocasse para dormir. Mas quando mostrei a carta à dona do canil, ela pediu que eu o reconsiderasse. O que aquele cachorro fez foi horrível, mas eu ainda estou treinando. Não terminei meu trabalho ainda. Deus diria o mesmo sobre o rottweiler que atacou você. O que ele fez foi inconcebível, inaceitável, imperdoável, mas não terminei meu trabalho ainda. Seus inimigos e os motivos de Deus ainda estão no plano de Deus. O pulso deles é a prova, Deus não desistiu deles. Talvez eles estejam fora da vontade de Deus, mas não estão fora do alcance de Deus. Você honra Deus quando os vê, não como fracassos de Deus, mas como projetos de Deus. Além disso, quem nos encarregou do serviço de vingança? Davi entendeu isso. Da entrada da caverna, ele declarou, o senhor julgue entre mim e te. Vingue ele os males que tens feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. O senhor seja o juiz e nos julgue. Abrages muito do que o Senhor sentiu. Não tem razão, mas não era o juiz, mas não jogou o juiz, mas não. Deus não tem razão, mas não se torna ele ai do que o Senhor. O que ele disse, não é o juiz. Ou seja, é possível rezar o percurso de Deus me esclarei. Disse que a irmã não é uma Quando a gente não era para o homem. O mar de Deus, não era para a fuga. Passa em uma forma de sua reação. A juizade foi morta, e de Deus morreu. Quando permitiu para a fuga ou para a fuga, o juiz do que era de sua reação. Não lembrou nada. Mas não era uma segunda Não tenho certeza de que o senhor poderá cuidar disso. O senhor pode castigar muito pouco ou devagar demais. Deixe esse assunto nas minhas mãos, obrigado. É isso que você quer dizer. Não foi assim com Jesus. Ninguém tinha uma noção mais clara do que era certo e errado do que o Filho perfeito de Deus. Não obstante, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça, um Pedro duas horas e vinte e três minutos. Somente Deus determina sentenças exatas. Um que a gente conhecia, assim, essa verdade é o que faz emission. Se a gente não para o ministro, um ministro. Uma dúvida do Senhor. Igençam que o senhor pode desenhar em todos os sistemas, ou não, e de todos os sistemas. Mas não, como é que o senhor tem que ser a sua vida, por um milagre de Deus, não fazia mais uma vida nas minhas meninas. Quando o senhor tem um ministro, não temcapoum-nos. Não tem nenhum ministro para entender que o senhor se sentava com a sua vida, não estava em qualquer apresentação. Não, não entendeu. O senhor costuma em um palito. O senhor tinha um ministro, que acreditava, com um ministro, mas o saber a sua vida, e o senhor criação em um terço de prejuízo? Então, se você decidiu? Se você não conseguir o seu trabalho, você pode fazer e dizer o que é o que é o que é a verdadeira, o que é a verdadeira? Quem diria para o seu trabalho, o que é o que é o que é é o irmão? Ou seja, vive com um bom momento! Isso é muito louco, a verdadeira a verdad. Eu estou muito bem ouvindo a todos os que nós estamos fazendo. Como é o quanto o que é? a crianças, mas mantenham longe de parquinhos de diversões. Perdão não é loucura. Perdão é, em sua essência, optar por ver o ofensor com olhos diferentes. Quando alguns missionários morávios levaram a mensagem de Deus aos esquimós, eles sofreram para encontrar uma palavra para perdão na língua nativa. Por fim, chegaram a essa difícil opção de 24 letras, isso mais de Joujunai-nerik. Esta formidável junção de letras é literalmente traduzida como não há mais como pensar nisso. 2. Perdoar é seguir em frente, não pensar mais na ofensa. Você não justifica, endossa ou aceita o ofensor. Você simplesmente coloca o que pensa sobre ele no caminho que leva ao céu. Você vê seu inimigo como filho de Deus e a vingança como algo que cabe a Deus. A propósito, como nós, recipientes da graça, podemos fazer menos que isso? Será que temos coragem de pedir graça a Deus quando nos recusamos a transmiti-la? Esse é um grande tema de discussão nas Escrituras. Jesus era duro com os pecadores que se recusava a perdoar outros pecadores. Você se lembra da história que Jesus contou sobre o servo cuja dívida de milhões acabará de ser perdoada que se recusou a perdoar uma dívida de alguns reais. Ele provocou a ira de Deus, servo mau, cancelei toda a sua dívida. Você não devia ter tido misericórdia, como eu tive de você. 6 Em suma, transmitimos graça porque recebemos graça. Sobrevivemos porque imitamos a árvore sobrevivente. Nossas raízes vão além da área que foi atingida por bombardeios. Usamos a umidade que vai além da explosão. Cavamos cada vez mais fundo até extrairmos umidade da misericórdia de Deus. Nós, como Saúl, recebemos graça. Nós, como Davi, que a matemática liga para se estivesse à nova forma. Não faz isso, aos dois palmos, aos olhos só para pintar a parte. Mas isso é difícil. tem mais que 사람 por mim a sentir mais prazer. O seu corpo era de uma mulher devolver a sua vida, e, a sua mulher, se alcançou a pescar demais. Divide um beliche com moscas e percevejos e espera uma morte solitária em um campo para prisioneiros de guerra no Japão. Como a guerra foi dura com ele? Alistou-se para a Segunda Guerra Mundial com seus vinte e poucos anos, um robusto escocês das regiões montanhosas, trajando as cores típicas da Brigada Suderlente. Mas então vieram a captura pelos japoneses, meses de trabalho pesado na selva, surras diárias e a morte lenta provocada pela fome. A Escócia parece distante para sempre. A civilidade, ainda mais. Os soldados das forças aliadas comportam-se como bárbaros, furtando-os dos outros, roubando de colegas que estão quase morrendo, lutando por restos de comida. Os encarregados da cozinha racionam os alimentos para que tenham mais para eles mesmos. A lei da selva tornou-se a lei do campo. Gordon está feliz em dar adeus. Morrer por estar doente é algo que supera a vida em Xungai. Mas então algo maravilhoso acontece. Dois novos prisioneiros, ainda animados pela esperança, são transferidos para o campo. Embora também estejam doentes e fracos, eles atentam para um código superior. Compartilham suas refeições escassas e voluntariam-se para trabalhos extras. Limpam as úlceras de Gordon e massageiam-lhe as pernas atrofiadas. Dão nele o primeiro banho em seis semanas. A força de Gordon aos poucos volta, e com ela, sua dignidade. A bondade desses homens passa a ser contagiante, e Gordon contrai essa doença. Ele começa a tratar dos doentes e a dividir suas porções de comida. Ele até abre mão do hóspedida. Se ele nãotheria, uma tomada de ser morada руки. vida entre os homens. Outros started com os homens, os homens, todos os homens, mas os homens também entusiam. Os homens são considerados que o homem não é maior. N��들이 e o homem são ateles que a gente trabalha com os homens. O homem sensuou-se de humildade das pessoas. De repente, o homem começou a transformar com os homens, mas o homem empregou as pessoas que se problemam. Com o homem e as pessoas consta como de algum grupo, os homens falam sobre ofrye da sua mente. O homem tem as pessoas, a pessoa, a pessoa pode se transformar a vida. O homem é uma pessoa, ainda, a vida de Deus para os homens. A última palavra não mais era a da morte em Xungai. 1. Egoísmo, ódio e orgulho, você não precisa ir a um campo de prisioneiros de guerra para encontrá-los. Um albergue de estudantes é um bom exemplo. Assim como a sala de reunião da diretoria de uma empresa ou o quarto de um casal ou um local afastado de um município. O código da selva está vivo e presente. Cada um por si. Agarre o que puder e guarde tudo o que agarrar. A sobrevivência dos mais aptos. O código contamina seu mundo. Os pronomes possessivos pessoais dominam a linguagem de seu círculo social. Minha carreira, meus sonhos, minhas coisas. Quero que as coisas sejam do meu jeito no meu tempo. Se isso acontece, você sabe como esse gigante pode ser cruel. Contudo, de vez em quando, um diamante brilha no meio da lama. Um camarada reparte coisas, um soldado se preocupa, ou Abigail, a maravilhosa Abigail, aparece em seu caminho. Ela viveu na época de Davi e foi casada com Nabal, cujo nome significa tolo em hebraico. A vida de Nabal fez jus à definição de seu nome. Pense nele como Saddam Hussein da região. Ele tinha gados e ovelhas e se orgulhava de ambos. Mantinha a adega cheia. Cheia. A vida amorosa a pleno vapor e rodava por aí em uma enorme limusine. Ocupava lugares nas primeiras filas durante as atividades esportivas, as atletas. Ocupava em um jato último modelo e estava sempre dando um pulinho em Las Vegas para passar um final de semana em grande estilo. Meia dúzia de seguranças grandalhões o acompanhavam onde quer que fosse. Nabal precisava de proteção. Ele era rude e mau, um verdadeiro pitbull, descendente de Caleb. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Um Samuel 25, 3, 17, ponto 2 aprendeu a lidar com pessoas no zoológico local. Nunca conheceu uma pessoa com quem não pudesse se irritar ou um relacionamento que não pudesse estragar. O mundo de Nabal girava em torno de uma pessoa, Nabal. Ele não devia nada a ninguém e ria da ideia de dividir coisas com quem quer que fosse. Principalmente com Davi. Davi fazia o papel de Robin Hood no deserto. Ele e seus 600 soldados protegiam os fazendeiros e pastores contra bandidos e beduínos. Israel não tinha polícia rodoviária ou força policial, por isso Davi e seus homens valentes supriam uma necessidade específica no campo. Eles fizeram a proteção com tanta eficiência que levaram um dos pastores de Nabal de São Paulo. Ele eraик para os caras de Bônus e Márcio. No dia seguinte, domingos de Altenas, era uma pessoa que respondia para o famoso azo e convidava-se ao mesmo tempo ao seu março. Era好ível e uma pessoa que falava. Tudo com o mesmo sabão, era uma pessoa que não era para os caras. O homem também era sobre o seu rosto. O homem não teve o à verdade, para a galera que era dezessor e a verdade. Louisa e o homem se sentava a�acilhar, com a higiene que a parte domains, abrindo como uma pessoa que se sentava a pôr... 9 Devemos chegar ao outro... Não tem nada. Ele teve uma pena que se sentava a casa de um Os homens de Nabal estavam fazendo exatamente isso. Davi está sabendo da festança e acha que seus homens merecem um convite. Afinal, eles protegeram as colheitas e ovelhas do homem, patrulharam as colinas e defenderam os vares. Eles merecem um pouco da generosidade. Davi envia dez homens a Nabal com o seguinte pedido, estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi o que puder. 25, 8. Rude, Nabal zomba da ideia. Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus toqueadores, e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? 25, 10, 11. Nabal finge nunca ter ouvido falar de Davi, equiparando-a a servos fugitivos e vagabundos. Tal insolência enfurece os mensageiros, que dão as costas e voltam às pressas para dar o relatório completo a Davi. Davi não precisa ouvir a notícia duas vezes. Ordena aos homens que formem um bando armado. Ou, mais precisamente, peguem suas espadas. 25, 12. Quatrocentos homens reúnem-se e partem. Olhos fixos. Narinas dilatadas. Lábios resmungando. Testosterona a flor da pele. Davi e suas tropas vêm com tudo contra Nabal, o canalha, que, distraidamente, bebe cerveja e come churrasco com seus companheiros. Gestos de paz trazem mais bem do que alabadas. A estrada estronda enquanto Davi resmunga. Que Deus castigue Davi, e que o faça com muita severidade, caso até amanhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. 25, 22. Espere aí. É o bando e bando no Oriente Antigo. Então, de repente, surge a beleza. Uma margarida herde-se no deserto, um cisne pousa no matadouro, um ligeiro perfume paira pelo vestiário masculino. Abigail, esposa de Nabal, aparece no caminho. Enquanto ele é bruto e mesquinho, ela é inteligente e bonita. 25, 3. Inteligência e beleza. Abigail põe dois, três, dois miligranos. São dois, três, três, vinte e cinco. Atleta, garante de Neville, está a percurso de dois, uma, um e um cabelo de um câncer. Se ele é um braço de um câncer, ele é um braço. Ele é um braço de um câncer. Ela é um braço de um clâncer e um desigual. Ela consegue sem querer rezar uma liberdade. a sua casa e o seu pai. Na mesma hora, a sua menina, a sua mãe, que o pai, se tornou um homem, que ele foi para todos os juízes, que o seu pai estava no seu pai. Se você não gostou, não se esqueceu de ser a tua mulher. Se o pai, o pai não gostou de ser o homem. O pai, o pai, se despediu de um homem. O pai, o pai, se despediu de um homem, que era o homem. A sua mãe, se despediu de um homem que fez um homem. O pai e o pai, o pai, o pai, o pai, o pai, a mãe, a mãe, o pai, e a mãe, te fale, ouve o que ela tem a dizer. 252.24 Ela não defende Nabal, mas concorda que ele é um canalha. Ela não pede justiça, mas perdão, aceitando a culpa quando não merece ser culpada de nada. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva. 252.28 Ela oferece os presentes de sua casa e insiste para que Davi deixe Nabal nas mãos de Deus e evite o peso morto do remorso. Suas palavras chegam a Davi assim como o sol de verão ao sorvete. Ele se derrete. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje enviou ao meu encontro, pelo seu bom senso. Se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum sócer do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo. Ouvi o que você disse e atenderei ao seu pedido. 25.32-35 Davi volta para o acampamento. Abigail volta para Nabal. Uma vez que o encontra extremamente bêbado para conversar, ela espera até amanhã seguinte para descrever-lhe o quão perto da cidade. Em uma cidade na primeira vez, não você se divertiu, mas não se divertiu. Viu como se desplantou noor, e somou na casa. Eu não sei se divertir, mas você deve ter o seu lugar ou se divertir. Não se divertiu. Se você ainda sentiu, nunca sabe se divertir o seu papel e estressá-lo, Esse é o que você mesmo. O grande é o que você faz. Se você é o seu poder, ele se designa e o seu poder, ele se designa. Em uma boa parte, o que você conhece seu papelhado vai ser um grande grande, e quando você avise seu corpo. O que você ama que Deus se lhe conhece em casa e seu corpo. E, com isso, temos um importante princípio, a beleza pode vencer a barbárie. A mansidão salvou a pátria naquele dia. A delicadeza de Abigail reverteu um rio de raiva. A humildade tem tal poder. Desculpas podem desarmar discussões. A contrição pode neutralizar a raiva. Gestos de paz trazem mais bem do que alabadas. A língua branda quebra até ossos Provérbios 25, 15. Abigail ensina muita coisa, o poder contagiante da bondade, a força de um bom coração. Sua maior lição, no entanto, é tirar nossos olhos de sua beleza e colocá-los na de outra pessoa. Ela tira nossos pensamentos de um caminho rural e os leva para uma cruz em Jerusalém. Abigail nunca conheceu Jesus. Ela viveu mil anos antes do sacrifício de Jesus. Não obstante, sua história prefigura a vida de Jesus. Abigail colocou-se entre Davi e Nabal. Jesus colocou-se entre Deus e nós. Abigail ofereceu-se para ser castigada pelos seus pecados de Nabal. A língua branda quebra até ossos Provérbios 2.5, 15. Jesus permitiu que o céu o castigasse pelos seus e meus pecados. Abigail desviou a raiva de Davi. Cristo não lhe serviu de proteção contra a raiva de Deus. Ele era nosso mediador, entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos . Quem é o mediador senão aquele que se coloca no meio de alguma coisa? E o que Cristo fez se não colocasse entre a raiva de Deus e nosso castigo? Cristo interceptou a ira do céu. Algo um pouco parecido aconteceu no campo em Xungai. Certa noite, depois da inspeção, um guarda japonês anunciou que faltava uma pá. O oficial manteve as forças aliadas em formação, insistindo que alguém havia roubado a pá. Cristo viveu a vida que não poderíamos viver e levou o castigo que não poderíamos levar para oferecer a esperança que não podemos resistir. Gritando em um inglês mal falado, ele exigiu que o culpado desse um passo à frente. Pois seu rifo no ombro, pronto para matar um prisioneiro por vez até que a confissão fosse feita. Um soldado escocês saiu da formação, ficou firmemente em posição de sentido e disse, fui eu. O oficial descarregou sua raiva e bateu no homem até ele morrer. Quando o guarda finalmente se cansou, os prisioneiros pegaram o corpo do homem e suas ferramentas e voltaram para o campo. Só então as páss foram seguindo. 3. Quem faz isso? Que tipo de pessoa assumiria a culpa de algo que não fez? Quando você encontrar tal substantivo, associe-o a Jesus. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós . Deus tratou seu filho inocente como a raça humana culpada, seu santo como um canalha mentiroso, sua Abigail como um nabal. Cristo viveu a vida que não poderíamos viver e levou o castigo que não poderíamos levar para oferecer a esperança que não não podemos resistir. Seu sacrifício pede que façamos essa pergunta, se ele tanto nos amou, não podemos amar uns aos outros. Tendo sido perdoados, não podemos perdoar. Tendo festejado a mesa da graça, não podemos compartilhar algumas migalhas de pão. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros, 1 João 4 horas e 11 minutos. Você acha seu mundo de Nabal difícil de suportar? Então faça o que Davi fez, pare de encarar Nabal. Volva seus olhos para Cristo. Olhe mais para o mediador e menos para os intrinteiros. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Romanos 12 horas e 21 minutos. Um prisioneiro pode mudar um campo. Um Abigail pode salvar uma família. Seja beleza em meio às suas feras e veja o que acontece. 8. Revólveres superdestrutivos Golias possui um revólver superdestrutivo, um Magnum.338 em Portugal. O Marcos. O Brasil é feito em lugares e em Portugal. A alegria de um campo. A alegria de um campo de dor. A alegria de um campo. A alegria pela alegria de um campo. O Lula é, em Portugal, em Portugal. Ela é de uma alegria de um campo. Quando ele faz um campo. O primeiro lado, era um campo de tanque. O pai, amado e as mentiras. Os dias, os dias, os dias, todos os dias, foram que se escureça e fica revolto. Suas noites afrontam o nascer do sol. Você desmoronou. Imagine, os problemas são os judeus. Você é Hitler. É como se você estivesse dando a última cartada. Davi sente-se assim. Saul vem levando a melhor sobre Davi, deixando-o dormir em cavernas, espreitando atrás de árvores. 600 soldados dependem de Davi como líder e provedor. Esses 600 homens têm esposas e filhos. Davi tem duas esposas, o suficiente para garantir tensão em sua tenda. Ele está fugindo de um rei desvairado, escondendo-se em montanhas, liderando um bando desordenado de soldados, alimentando mais de mil bocas. O revólver superdestrutivo encontra seu alvo. Veja o que Davi diz, algum dia serei morto por Saul. E melhor fugir para a terra dos filisteus. Assim Saul desistirá de procurar-me por todo Israel e escaparei dele. 1 Samuel 27, 1. Sem esperança, principalmente, sem Deus, Davi se concentra em Saul. Ele pendura o pôster de Saul na parede e torna a ouvir suas mensagens de voz. Davi afunda em seu medo até que seu medo domina. Serei morto! Ele tem bom senso! Em dias melhores e em momentos mais saudáveis, Davi era exemplo da terapia do céu para dias difíceis. A primeira vez em que enfrentou os filisteus no deserto, ele perguntou ao Senhor 23 horas e 2 minutos. Quando se sentiu pequeno diante de seu inimigo, Davi consultou o Senhor 23 horas e 4 minutos. Quando foi atacado pelos amalequitas, ele perguntou ao Senhor 30, 8. Confuso acerca do que fazer depois da morte de Saul, Davi perguntou ao Senhor 2 Samuel 2 horas e 1 minuto. Quando coroado rei e perseguido pelos filisteus, Davi perguntou ao Senhor 5 horas e 19 minutos. Davi derrotou-os, mas eles armaram outro ataque, então, Davi consultou o Senhor 5 horas e 23 minutos. Davi tinha o número do telefone de Deus armazenado para a descagem rápida. Confuso. Davi conversou com Deus. Desafiado. Ele conversou com Deus. Com medo. Ele conversou com Deus na maior parte do tempo. Mas não dessa vez. Nessa ocasião, Davi conversa consigo mesmo. Ele nem busca a orientação de seus conselheiros. Quando Saul atacou pela primeira vez, Davi recorreu a Samuel. Como os ataques continuaram, Davi pediu conselhos a Jônatas. Quando se viu sem armas e sem pão, ele procurou refúgio entre os sacerdotes de Nobe. Nesse caso, no entanto, Davi consulta Davi. Pobre escolha. Veja o conselho que ele dá para si mesmo, algum dia serei morto por Saul 1 Samuel 27, 1. Não, você não será, Davi. Você não se lembra do azeite dourado de Samuel em seu rosto. Deus ungiu. Você não se lembra da promessa de Deus por meio de Jônatas. Você será rei de Israel 23 horas e 17 minutos. Você se esqueceu da promessa que Deus lhe fez por meio de Abigail. Quando o senhor tiver feito a meu senhor todo o bem que prometeu e te tiver nomeado líder sobre Israel. 25, 30. Deus até garantiu sua segurança por meio de Saul. Tenho certeza de que você será rei. 24 horas e 20 minutos. Mas, em meio a onda de cansaço, Davi pressiona a tecla mais uma vez que se dá para o esposso. Achaço. Ele se William, Reis, vem... Davi conversando a palavra de Saul e o apontador do capítulo. Ele, quando ele ver, devia ser em conta de qualquer outra forma. Do que ele achou uma esposa, de qualquer outra coisa, ele quer dizer que ele decide que ele se aboiar. Salva o que é em seguimento de Saul. E saiu da conta de Jesus. Ele quer dizer que ele se aboiar. Não é para que ele se aboiar o capítulo. Até o momento, ele vai ser rei, o capítulo de Saul. Você sabe que ele era em seguimento. Em seguida, ele pensava que ele era em seguimento. Os homens de Davi podem dormir com os dois olhos fechados. As crianças podem ir para o jardim de infância, e as esposas podem desfazer as malas. Esconder-se com o inimigo traz um alívio temporário. Nem sempre. Pare de resistir às bebidas alcoólicas e você rirá por um tempo. Troque de cônjuge e você relaxará por um tempo. Entregue-se à pornografia e você se entreterá por um tempo. Mas depois a tentação crava suas garras. Ondas de culpa arrebentam. A solidão do rompimento chega atropelando. Esconder-se com o inimigo traz um alívio temporário. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Mesmo no riso o coração pode sofrer, e a alegria pode terminar em tristeza Provérbios 14, 12, 13. Aquele amém que você acaba de ouvir veio de Davi lá no alto. Ele pode lhe dizer. Veja a terceira estrofe de seu Cântico do Tombo. No primeiro versículo. Ele se cansou. Por isso fugiu. E, para sobreviver no campo do inimigo, Davi vendeu-se. Ele chegou a um acordo com Aquis, rei de Deite, dá-me um lugar numa das cidades desta terra onde eu possa viver. Por que este teu servo viveria contigo na cidade real? 1 Samuel 27, 5, grifo meu. Observe o título que Davi dá para si mesmo, o servo, do rei inimigo. O filho antes orgulhoso de Israel e conquistador de Golias levanta um brinde ao inimigo de sua família. Aquis aceita o seu acordo. Ele dá para Davi uma aldeia, Ziklag, e pede apenas que Davi se volte contra seu próprio povo e o extermine. Até onde Aquis sabe, Davi faz isso. Mas Davi, na verdade, assalta os inimigos dos hebreus, ele e seus soldados atacavam os jesuritas, os jesitas e os amalequitas. Quando Davi atacava a região, não poupava homens nem mulheres, e tomava ovelhas, bois, jumentos, camelôs e roupas. Depois retornava a Aquis, 27, 8, 9. Não é a melhor sua ditadura ao inimigo. O abrimido ao inimigo, no cavalo, se em seguida da sua espécie, pessoas que governam lá e observam os seus soldados. O rei inimigo não perdeu isso, mas o avalete dizeria e os sua impostos eliminam. Ainda não fazia um conjunto com os seus homens em negócios. A avaliada é um grupo do rei inimigo, e as suas profetas foram matadas. Ouve um ser um monte de pessoas. E não tem o seu voto. Se houve um líder pra lá, o bote. Mas a sua vida tentava vermelha que o rei inimigo estava apertado. AIA FOCUS HECURA E EMPGENEMMENTO DE GOMESSA EMPORTADE A EMPGENO DE GOMESSA A EMPGENEMIA dias de volta para casa. Os comandantes filisteus iraram-se contra ele e disseram, ele não deve ir para a guerra conosco, senão se tornará nosso adversário durante o combate. 29. 4. Davi conduz seus homens indesejados de volta para Ziklag e acaba por encontrar a aldeia toda incendiada. Os amalequitas destruíram-na e sequestraram todas as esposas, filhos e filhas. Quando Davi e seus homens veem a devastação, eles choram até não terem mais forças. 30. 4. Rejeitados pelos filisteus saqueados pelos amalequitas. Sem terra pela qual lutar. Sem família para recebê-los na volta para casa. Será que as coisas podem piorar? 30. 5. Podem. Ódio brilha nos olhos dos soldados. Os homens de Davi começam a olhar para as pedras. Os homens falavam em apedrejá-lo, todos estavam amargurados. 30. 6. Temos de perguntar para nós mesmos, Davi está se arrependendo de sua decisão. Desejando dias mais simples no deserto. Os bons e velhos tempos na caverna. O modo como lidamos com nossos momentos difíceis permanece conosco por um bom tempo. Ah, não havia a rejeição dos filisteus nem os ataques dos amalequitas. Seus homens amavam-no. Suas esposas estavam com ele. Agora, nas ruínas de Ziklag com homens escolhendo pedras para apedrejá-lo, ele arrepende-se da escolha de sair e se vender que ele fez sem orar. Tempos de dificuldades, local de teste das más decisões, a incubadora para mudanças erradas, a linha de montagem de atos arrependidos. O modo como lidamos com nossos momentos difíceis permanece conosco por um bom tempo. Como você lida com os seus? Quando a esperança vai embora no último trem e a alegria não é nada senão o nome da menina do outro lado da rua. Quando você está cansado de tentar, cansado de perdoar, cansado de semanas difíceis ou de gente teimosa, como você lida com seus dias negros. Com um frasco de remédio ou uma garrafa de whisky. Com uma hora no bar, um dia no spa ou uma semana no litoral. Muitos optam por tais tratamentos. Tantos desses tratamentos, na verdade, revigoram a vida triste. Mas será? Poderiam a viagem deArvitão, em português a cumprir em português. Muitos passaram a se ajustar àdepurada. Em vez de ter perdido, era muito dinheiro e o dinheiro. Era o que eu lembro. Apenas aceitou, em português, o que foram meses levados. Por isso, a cumpriria, colabora e pela brilla. Eu não tinha um antigo. Mas nunca ia ter medo, tivesse a me dizer que era o que estava quando a была. Passem uma presidência com a mulher. Quando ela estava a criança, as coisas que acreditavam por uma folga, ele tinha sufrido com a criança, e na verdade eles estavam boxes. O que você nos inspire de você é que é um homem abençoe quando procurava que o time não era escutar e como com isso você pensava que era o homem. E, por um terceiro momento, o que você viu antes de fazer, se você sabe que inclusive o amanhã e o que você se tornou. Ele era você, espetacularmente, e nunca mais. É necessário para você criar a sua própria vida. que não se abate, nunca se cansa de seus dias para baixo. Davi negligenciou o bom conselho. Aprenda com o erro dele. Da próxima vez em que você perder a vontade de continuar, procure um bom conselho. Você não vai querer. Pessoas que vivem para baixo gostam de pessoas que vivem para baixo. Pessoas que magoam andam com pessoas que magoam. Gostamos daqueles que se compadecem, e evitamos aqueles que corrigem. Contudo, é de correção e direção que precisamos. Aí, ela acabou de pensar em alguns momentos. Existe o que há na frente para que o senhor me ative a dificuldade? De todas as pessoas realmente me ativariam criados. Por que o senhor foi vivendo? O senhor disse que o senhor messrs? Não, eu queria saber. Ele, era uma equipe que criou, era uma equipe que encarnou e fez. Eu era ninguém. Ele se perguntou. E eu teria será que o senhor me ativou. Eu estava a maior coisa que estava a criar vinte e série. Então, a primeira, eu ia ser em uma equipe, se ouvisse por muito tempo, começaria a concordar com ele. Alcancei uma vovó de 66 anos. Seu tom era exatamente o oposto. Você vai terminar, ela incentivou. Está quente, mas, pelo menos, não está chovendo. Um passo de cada vez. Não se esqueça de se hidratar. Fique por perto. Corri ao lado dela até meu coração ficar acelerado e minhas pernas ficarem doendo. Por fim, tive de diminuir o passo. Não tem problema, ela disse, acenando enquanto continuava em frente. Qual dos dois descreve o conselho que você procura? Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem sucedidos quando há muitos conselheiros. Provérbios 15 horas e 22 minutos Seja rápido para orar, procure um bom conselho e não desista. Não cometa o erro de Florence Chadwick. Em 1952, ela tentou nadar nas águas geladas do oceano entre a Ilha Catalina e a costa da Califórnia. Ela nadou com um tempo nublado e o mar agitado por 15 horas. Seus músculos começaram a ter câimbras e sua determinação diminuiu. Seja rápido para orar, procure um bom conselho e não desista. Ela pediu para ser tirada da água, mas sua mãe, que estava em um barco ao lado, insistiu para que ela não desistisse. Ela continuou tentando, mas ficou exausta e parou de nadar. O grupo de apoio tirou-a da água e colocou-a no barco. Eles remaram mais alguns minutos, a neblina desapareceu e ela descobriu que a costa estava a menos de 800 metros. Tudo o que eu conseguia ver era o nevoeiro, ela explicou em uma coletiva de imprensa. Acho que, se tivesse visto a costa, eu teria chegado lá. 2. Dê uma boa olhada na costa que o espera. Não se deixe enganar pelo nevoeiro do contratempo. A unha de chegada pode estar apenas algumas braçadas. Talvez Deus esteja, nesse momento, levantando a mão para fazer um sinal para Gabriel pegar a trombeta. Dê uma boa olhada na costa que o espera. Não se deixe enganar pelo nevoeiro do contratempo. A linha de chegada pode estar apenas algumas braçadas. Os anjos talvez estejam se reunindo, os santos se juntando, os demônios tremendo. Fique aí! Fique na água! Continue na competição. Transmita graça, mais uma vez. Seja generoso, mais uma vez. Dê mais uma aula, encoraje mais uma alma, dê mais uma abraçada. Davi fez isso. Bem ali, em meio às ruínas em Brasa, ele encontrou força. Depois de dezesseis meses em Gate. Depois da rejeição dos filisteus, do ataque dos amalequitas e da revolta de seus homens, ele lembrou o que fazer. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus, 1 Samuel 30, 6. É bom tê-lo de volta, Davi. Sentimos que o time para aprender. Não conhecia que o movimento não foi certeiro. Eu sei que era um ano de time, houve um movimento muito diferente, mas eu nãoかったi. Não porque eu não sei se você deve aprender. Eu posso entender que a formação era difícil de superfície para sempre. Eu realmente não me apresentava. Eu acho que 점abe fazendo, antes do que eu digo, que a organização da saúde era passar por causa de um grande a sua família estacionado. A ideia de levantar e caminhar havia sido abandonada pelo cão, que permanecia esticado no chão. Ele não foi o último a fazer isso. Você já atingiu seu ponto limite. A culpa é do seu chefe. Precisamos que você aceite mais um caso. Do seu cônjuge. Vou chegar tarde mais uma noite nesta semana. De seus pais. Tenho mais um serviço para você. De seu amigo. Preciso só de mais um favor. O problema. Você cuidou, tolerou, fez, perdoou e aceitou até não restar mais nenhum, mais um, em você. Você é um filhotinho cansado. Caiu para valer. Quem se importa com o que os vizinhos pensam? Quem se importa com o que o mestre pensa? Que eles puxem a coleira que quiserem, não estou dando nem mais um passo. Mas, ao contrário do cachorro, você não cai na grama. Se for como os homens de Davi, você cai no ribeiro de Besor. Não se sinta mal se você nunca ouviu falar do lugar. A maioria nunca ouviu, contudo, mais pessoas precisam conhecê-lo. A narrativa sobre o ribeiro de Besor merece um lugar na prateleira da Biblioteca dos Esgotados. Ela fala palavras doces ao coração cansado. A história surge das ruínas de Ziklade. Como vimos, Davi e seus 600. Soldados voltam da guerra contra os filisteus e encontram a destruição total. Um bando de invasores amalequitas passou pela aldeia. Saquewai levou as mulheres e crianças como reféns. A dor dos homens se converte em raiva, não contra os amalequitas, mas contra Davi. Afinal, não foi ele que os levou para a batalha. Não foi ele que deixou as mulheres e crianças sem proteção. Não é ele que leva a culpa. Então ele precisa morrer. Assim, eles começam a pegar pedras. O que mais é novo? Davi está ficando acostumado com tal tratamento. Sua família ignorou, Saul ficou com raiva dele. E agora o exército de Davi, que, se você se lembra, o procurou, e não o contrário, se voltou contra ele. Davi é um psicopata em desenvolvimento, rejeitado por todo o círculo social importante em sua vida. Esse talvez fosse seu pior momento. Mas ele o transforma em um dos melhores. Enquanto 600 homens alimentam sua raiva, Davi busca seu Deus. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, no seu Deus, 1 Samuel 30, 6. Como é essencial que aprendamos a fazer o mesmo? Sistemas de apoio nem sempre apoiam. Amigos nem sempre são amigos. Pastores podem desviar-se do essencial e as igrejas perdem o contato. Quando ninguém pode ajudar, temos de fazer o que Davi faz aqui. Ele se volta para Deus. Devo perseguir esse bando de invasores. Irei alcançá-los. Persigos, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Para os grandes. A maioria de verdade é mais importante, houve um grande caminho para presos. Sua vida é uma das, as mãos entre um dos círculos e uma dos anos, e de poder a ter o seu corpo. Em suas palavras, você também já lhe faz mais 1,5 milhão a cair. único, pelo menos mais 3 milhão. Lembre-se do crescimento, pelo menos 7 milhão. Lembre-se do crescimento. Eu tive uma grande grande fé, mas eu queria ter que fazer isso. queridos, talvez desistissem. Na verdade, 200 desistem. O exército chega a um ribeiro chamado Besor e eles descem dos cavalos. Os soldados entram no riacho e jogam água no rosto, afundam os dedos dos pés na lama fria e se esticam na grama. Ouvindo a ordem de que sigam em frente, 200 preferem descansar. Continuem sem nós, eles dizem. Até que ponto uma pessoa precisa ficar cansada para abandonar a busca de sua própria família. A igreja tem seu quórum de tais pessoas. Pessoas boas. Pessoas tementes a Deus. Há apenas horas ou anos, elas marchavam com muita determinação. Mas agora fadigas consomem. Elas estão exaustas. Tão esgotadas e cansadas que não conseguem reunir forças para salvar-os do mesmo sangue. A idade avançada roubou-lhes o ar. Ou talvez tenha sido uma série de derrotas de tirar o fôlego. Oh! Divórcio pode levá-lo ao ribeiro. O vício também. Seja qual for a razão, a igreja tem sua cota de pessoas que simplesmente se sentam e descansam. E a igreja precisa decidir. O que fazemos com as pessoas que estão no ribeiro de Bezor? Devemos repreendê-las. Devemos humilhá-las. Devemos dar-lhes um descanso mas contar os minutos. Ou fazemos o que Davi fez. Davi deixou que ficassem. E a igreja precisa decidir. O que fazemos com as pessoas que estão no ribeiro de Bezor? Ele e os quatrocentos guerreiros restantes recomeçam a perseguição. Eles se precipitam cada vez mais, ficando mais desanimados a cada duna de areia pela qual passam. Os amalequitas estão muito à frente e não deixaram pistas. Mas, então, Davi tira a sorte grande. Encontraram um egípcio no campo, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida 30, 11. O egípcio é um servo inválido que pesa mais do que vale, por isso os amalequitas o deixaram passar fome no deserto. Os homens de Davi cuidam dele com figos e uvas passam até ele se recuperar e pedem que os servos levam até o acampamento de seus velhos amigos. Ele fica feliz em poder fazer um favor. Davi e seus homens vão para cima do inimigo como gaviões sobre ratos. Cada mulher e cada criança israelitas são resgatadas. Cada malequita ou cai morto ou foge, deixando despojos preciosos para trás. Davi passa de bode espetório a herói, e a algazarra e a gritaria começam. O auge da história, no entanto, ainda está por vir. Para sentir toda a força dela, imagine os pensamentos de alguns dos personagens dessa história. As esposas resgatadas. Você simplesmente foi arrancada de sua casa e arrastada pelo deserto. Temia por sua vida e agarrava seus filhos. Então, em um belo dia, os mocinhos invadem o acampamento. Braços fortes erguem-na e colocam-na diante da corcova de um camelo. Você agradece a Deus pelo grupo de elite da polícia que a resgatou e começa a procurar por seu marido no rosto dos soldados. Querido, você grita. Querido! Onde você está? Aquele que a resgata puxa as rédeas do camelo para ele parar. O, ele começa, o seu benzinho ficou no acampamento. Ele o quê? Ele ficou com os rapazes no ribeiro de Besor. Não sei se as mulheres hebreias tinham rolos de macarrão, mas, se tinham, poderiam começar a usá-los nesse momento. Besor, é. Vou lhe dizer quem vai ficar no ribeiro. A equipe de resgate. Quando Davi chamou, você arriscou sua vida. Agora, com a vitória na mão, você volta para o ribeiro de Besor. Chega ao topo da cordilheira que dá vista para o acampamento e vê os duzentos homens lá embaixo. Seus parasitas! Enquanto você lutava, eles dormiam. Você foi para a batalha, eles foram para matinês e massagistas. Eles encaçaparam dezoito bolas e ficaram até tarde jogando pôquer. Talvez você se sinta como alguns dos homens de Davi se sentiram, se sentiram com os homens de Davi. E os duzentos homens que descansaram. Os vermes têm mais autoestima. Eles sentem-se tão másculos quanto uma toalhinha de renda. Uma bomba caseira feita de emoções é agitada, acesa e entregue a Davi. Eis como ele a neutraliza. Não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberam partes iguais. 30 23,24 Observe as palavras de Davi. Ele refere-se a quem ficou com a bagagem. Como se esse fosse o trabalho deles. Eles não pediram para guardar os suprimentos, que chamaram a dignidade de tese de não poder. Não pode ser o trabalho dele. Vejam todos os homens. Existem todos os homens de Davi. E quem acertou aqueles homens de Davi. Após o domenário, quem troca ailiou e quem sabiam. Hard birily do evangelho. E o domenário? O domenário? Não, não. Se eles tentarem pra guardar o corpo. Algum dia, alguém dirá o que Davi fez e chamará a igreja deles de em que a igreja tem por objetivo ser um lugar para que os soldados recuperem suas forças. Em seu maravilhoso livro sobre Davi, Transpondo Muralhas, Eugene Peterson fala de uma amiga que às vezes assina suas cartas com um abraço no Ribeiro de Besor.1 Eu pergunto-me quantas pessoas poderiam fazer o mesmo. Estão cansadas demais para lutar. Envergonhadas demais para reclamar. Enquanto outros declaram vitória, os cansados ficam sentados em silêncio. Quantos amigos ficam sentados junto ao Ribeiro de Besor. Se você estiver listado entre eles, aqui está o que você precisa saber, não há problema algum em descansar. Jesus é seu Davi. Você está cansado. Tome fôlego. Você é forte. Deixe o julgamento para os cansados. Ele luta quando você não pode. Ele vai aonde você não pode ir. Ele não fica nervoso se você fica sentado. Não foi ele que fez o convite. Venham comigo para um lugar deserto e descansem em um pouco. Marcos, seis horas e trinta e um minutos. O Ribeiro de Besor abençoa o descanso. O Ribeiro de Besor também adverte contra a arrogância. Davi sabia que a vitória era um presente. Lembremos-nos da mesma coisa. A salvação vem como o egípcio no deserto, uma agradável surpresa que aparece no caminho. Não obtida. Não merecida. Quem são os fortes a arrogância. O Ribeiro de Besor é uma boa história para se conhecer. 10 Sofrimento inexprimível. Talvez você ouça a notícia da boca de um policial. Sinto muito. Ele não sobreviveu ao acidente. Talvez você ligue de volta para um amigo e receba a notícia de um povo. Quando você iriam com um povo e levante? Vá um homem? Sim. E o povo. Durante a nossa época, depressa. Ele sempre disse que era um homem que differentia. Foi como um homem podem a ferrar sua vida, e ele nos assistiu a sua vida. Ele se tornou uma casa. Toda luz tinha que fazer a saída. Talvez não era um homem que era. Mas, ele fez o homem que era uma pescuta, olhevora. Fazia que era o homem. Quando a sua mulher era muito estranha, o homem era pra fazer suas coisas. Quando a noite se tinha chegado, pareia assim. o líderha de Jesus. Tanto que a Inglaterra inteiramente se preocupasse, ter o lado errado e tentá-lo. Não necessariamente aprecia%, mas já desperdiaram o seu poder. Não deveria ser問題, mas não deveria ser elencado. Mas sim, não deveria ter uma guerra. Não deveria ser apaixonada às vezes. Após a Inglaterra não vai se preocupar. Só que de Deus, morto. O melhor amigo de Davi e morto. Restava para Davi enfrentar outro gigante, o gigante da dor. Sentimos sua mão pesada sobre nossos ombros. Não em Ziklag, mas em salas de emergência, em hospitais de crianças, em acidentes de carro e em campos de batalha. E nós, como Davi, temos duas escolhas, fugir do gigante ou enfrentá-lo. Muitos optam por evitar a dor. O capitão Voodro Kohl estimulou o jovem Nelt a fazer isso. No filme Os Pistoleiros do Oeste, Kohl e Nelt têm de conduzir uma manada de cavalos do Texas para Montana lá pelos idos de 1880. Nós, como Davi, temos duas escolhas, fugir do gigante ou enfrentá-lo. Quando um grupo de cobras d'água põe fim à vida do melhor amigo de Nelt, Kohl dá-lhe um minuto, mas em geral, possui um mecanismo. Apenas, com a sua esposa, não se aprecia. O que a gente se aprecia a sua esposa? Não se aprecia a sua esposa. Mas em geral, a sua esposa era, o que a sua esposa era, a sua esposa era. Quando um grupo de cobras era, a sua esposa era a sua esposa. Siga para Montana e não olhe para trás. Pagamos um preço alto quando agimos assim. Privação vem do termo privar. Consulte o termo privar no dicionário e você terá tirar a fossa, saquear, roubar. A morte rouba você. O túmulo rouba momentos e lembranças ainda não compartilhados, aniversários, férias, passeios à toa, conversas durante o chá. Você fica desolado porque foi roubado. Nada mais é normal e nunca será de novo. Depois que a esposa de C.S. Lewis morreu de câncer, ele escreveu, sua ausência é como o céu, que se estende sobre tudo. Quando você pensa que o bicho papão da dor se foi, houve uma música que ela adorava ou sente o cheiro da colônia que ele usava ou passe em frente a um restaurante onde vocês dois costumavam comer. O gigante continua aparecendo. E o gigante da dor continua provocando. Provocando. Ansiedade. Estou perto. Culpa. Culpa. Por que não contei para ele? Por que não disse a ela? Anseio. Você vê casais perfeitos e deseja seu cônjuge. Você vê pais com os filhos e tem saudades de seu filho. O gigante provoca insônia, perda de apetite, esquecimento, pensamentos suicidas. A dor não é uma doença mental, mas às vezes, é como se fosse. O capitão Kohl não entendeu isso. Talvez seus amigos não entendam isso. Talvez você não entenda isso. Mas, por favor, tente. Entenda a gravidade de sua perda. Você não perdeu um jogo ou colocou suas chaves no lugar errado. Você não se afastou da situação. Em algum momento, em questão de minutos ou meses, você precisará fazer o que Davi fez. Enfrente sua dor. Ao ouvir sobre a morte de Saul e de Jonatas, Davi cantou Estilamento 2. Samuel 1 hora e 17 minutos. O guerreiro chorou. O comandante enterrou o rosto barbado nas mãos calejadas e chorou. Ele rasgou suas vestes, e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. E se lamentaram, chorando e jejuando até o fim da tarde, por Saul e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos à espada 1, 11, 12. Guerreiros em pranto cobriram as montanhas, uma multidão de homens andando, gemendo, chorando e pranteando. Eles rasgaram suas vestes, esmurraram o chão e exalaram gemidos de dor. Você precisa fazer o mesmo. Expulse a dor de seu coração, e quando ela voltar, expulse-a novamente. Siga em frente, chore um rio de lágrimas. Jesus chorou. Ao lado do túmulo de seu querido amigo, Jesus chorou. João 11 horas e 35 minutos. Por que ele faria tal coisa? Ele não sabe que a ressurreição de Lázaro está para acontecer. Basta uma palavra sua para ver o amigo sair do túmulo. Ele verá Lázaro antes do jantar. Por que as lágrimas? A morte amputa um membro de sua vida. Em meio às respostas que imaginamos ter e às muitas que não temos está esta, a morte tem um mau cheiro. A morte amputa um membro de sua vida. Por isso Jesus chorou. E, nas lágrimas de Jesus, encontramos permissão para derramar as nossas. As nossas. F. B. Meia escreveu. Jesus chorou. Pedro chorou. Os convertidos de Éfeso choraram sobre o apóstolo, cuja face nunca mais viriam. Cristo está ao lado de todo aquele que chora, dizendo, Chore, meu filho, chore, pois eu chorei. As lágrimas aliviam a cabeça quente, como um belo banho de chuva. As lágrimas descarregam a insuportável agonia do coração, assim como transbordar diminui a pressão da enchente contra a barragem. As lágrimas são materiais com os quais o céu tece seu aco-íris mais brilhante. 2. Não sabemos por quanto tempo Jesus chorou. Não sabemos por quanto tempo Davi chorou. Mas sabemos quanto tempo choramos, e o tempo parece tão truncado. As lágrimas são materiais com os quais o céu tece seu aco-íris mais brilhante. F. B. Meia. Os egípcios vestem-se de preto por seis meses. Alguns muçulmanos usam roupas de luto por um ano. Os judeus ortodoxos fazem preces pela mãe ou pai falecido todos os dias por onze meses. Há apenas cinquenta anos, os norte-americanos de regiões rurais usavam uma faixa preta no braço por um período de várias semanas. Três e hoje. Sou o único que tem a impressão de que apressamos nossas dores. A dor leva um certo tempo. Dê um tempo para si mesmo. O coração do sábio está na casa onde há luto, eclesiastes sete horas e quatro minutos. Lamentar pode ser um verbo estranho em nosso mundo, mas não nas escrituras. 70% dos salmos são poemas de dor. Ora, o Antigo Testamento inclui um livro de lamentações. Oh! Filho de Davi escreveu, A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração, eclesiastes sete horas e três minutos. Exploramos as questões mais profundas da vida na caverna da dor. Por que estou aqui? Para onde vou? Um giro pelo cemitério levanta questões difíceis, porém vitais. Exploramos as questões mais profundas ン e de 버� harinaizões da sua vida na caverna da dor. Por que estou aqui? Para onde vou? Davi entregou-se à total força de seu remorso, estou exausto de tanto gemer. De tanto chorar inundo de noite a minha cama, de lágrimas incharcam o meu leito, Salmo seis horas e seis minutos. E, depois, mais tarde, minha vida é consumida pela angústia, e os meus anos pelo gemido, minha aflição esgota as minhas forças, e os meus ossos se enfraquecem. Salmo trinta e um, 10. Você está zangado com Deus. Diga isso a ele. Aborrecido com Deus. Deixe que ele saiba disso. Cansado de dizer às pessoas que você está bem quando não está. Diga a verdade. Foi o que fizeram meus amigos Thomas e Andrea Davidson. Uma bala perdida tirou-lhe Styler, o filho de 14 anos. Tom escreve, fomos bombardeados com a pergunta, como vocês estão? O que eu realmente queria dizer para todos era, como você acha que nós estamos? Nosso filho está morto, nossa vida está infeliz e eu gostaria de que o mundo acabasse. 4 Talvez Davi tenha usado outras palavras. Talvez não. Uma coisa é certa, ele se negou a ignorar sua dor. Como caíram os guerreiros? Chorem por Saul, ó filhas de Israel! Como estou triste por você, Jonatas, meu irmão! Como eu lhe queria bem! Sua amizade era, para mim, mais preciosa que o amor das mulheres. 2 Samuel 1, 19, 24, 26-27. Davi chorou com a mesma criatividade com que adorou a Deus, e grife isso, ele cantou este lamento sobre Saul e seu filho Jônatas e ordenou que o ensinassem aos homens de Judá 1, 17, 18. Davi convidou a nação a prantear. Fez do choro uma política pública. Negou sem cobrir ou amenizar a morte. Ele enfrentou-a, lutou contra ela, desafiou-a. Mas não a negou. Como explicou seu filho Salomão, há tempo de plantear Eclesiastes 3, 1, 4. Dê tempo para si mesmo. Enfrente sua dor com lágrimas, tempo, e mais uma vez, enfrente sua dor com a verdade. Paulo incentivou os tessalonicenses a sofrer, mas não quis que os cristãos fossem ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristecessem, como os outros que não têm esperança. 1 Tessalonicenses 4 horas e 13 minutos. A última palavra sobre a morte é de Deus. E, se você prestar atenção, ele me dirá a verdade sobre seus entes queridos. Eles receberam alta do hospital chamado Terra. Você e eu ainda vagamos pelos corredores, sentimos o cheiro dos remédios e comemos vagem e gelatina servidas em bandejas de plástico. Eles, enquanto isso, desfrutam de piqueniques, respiram lá da primavera e correm em meio às flores que chegam à altura dos joelhos. Você sente uma saudade louca deles, mas é possível negar a verdade. Eles não têm dor, dúvida ou luta. Eles realmente estão mais felizes no céu. E você não os verá logo. A vida passa muito rápido. Deixe aos meus dias o cumprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Salmo 39, 5. Eu respondo assim. Se você me derrubar, se é mais profundo, você vai te admitir que mais傷, mas você tem a verdade. Por que você viajar sua vida, você nunca vai ter sua casa? Você está com as coisas mais caras. Isso não tem nada. Você só vai ter a vida. Aqui está a vida. O seu coração, você não tem uma a sua verdade. Só falta uma fração de momento eterno para a reunião acontecer. Não é necessário que vocês se entristeçam como os outros que não têm esperança . Por isso, vá em frente, enfrente sua dor. Dê tempo para si mesmo. Permita-se derramar lágrimas. Deus entende. Ele conhece a dor de um túmulo. Ele enterrou um filho. Mas ele também conhece a alegria da ressurreição. E, pelo poder de Deus, você também conhecerá. Nunca têm acesso à Tanya, à situação de uma vez. Não tem acesso à Tanya, ao mesmo santo e ao mesmo tempo. Um dia, o que a gente conhece com essa história é uma república лей na Tanya. Leo Falk, que é um benefício que a gente conhece sua família. um problema se há qualquer lugar. E o homem não quer ser um homem. Eu não ficava muito comum por aí. O presidente dissem que os motivos per engineered a humildade pela família para uma sua família. Tudo de fato era uma mulher e queria ter uma em que estava. Disse para a recepcionista que minha chave não estava funcionando e acabei percebendo que estava no andar errado tentando abrir a porta errada. Vários anos atrás eu estava convencido de que meu carro havia sido roubado da garagem do estacionamento do aeroporto. Ele não foi. Eu estava na garagem errada. Uma vez embarquei no voo errado e acordei na cidade errada. Enquanto seguia de Houston para San Antonio, saí da autoestrada para abastecer o carro. Peguei a pista novamente e dirigi cerca de 30 minutos até perceber que estava voltando para Houston. Enquanto estava em Seattle, deixei o quarto de hotel com tempo de sobra para chegar ao meu compromisso como palestrante, mas, quando vi as placas na estrada alertando para a fronteira com o Canadá, percebi que chegaria atrasado. Uma vez fui correr de manhã, voltei para o hotel e comi. Servi-me duas vezes do buffet gratuito antes de lembrar que meu hotel não tinha um espaço para este serviço. Eu estava no lugar errado. Se os gansos tivessem meu senso de direção, eles passariam os invernos no Alasca. Posso dar as mãos a Colombo, que, pelo que consta, não sabia para onde estava indo quando partiu, não sabia onde estava quando lá chegou e não sabia onde tinha estado quando voltou. Você consegue se identificar com alguma dessas situações? É claro que consegue. Todos coçamos a cabeça uma ou duas vezes, se não em cruzamentos na estrada, ao menos nos cruzamentos da vida. O melhor dos navegadores perguntou-se. Davi? Aceito o emprego ou desisto dele? Aceito ou recuso o pedido de casamento? Saio de casa ou fico em casa? Faço ou compro? Uma das maiores perguntas da vida é, como posso saber o que Deus quer que eu faça? E Davi faz essa pergunta. Ele acaba de saber da morte de Saul e de Jonatas. De repente, o trono fica vazio e as opções de Davi estão abertas. Mas, antes de dar um passo, ele consulta o senhor. Passado algum tempo, Davi perguntou ao senhor, devo ir para uma das cidades de Judá? O senhor respondeu que sim e Davi perguntou para qual delas? Para Hebron, respondeu o senhor, dois Samuel duas horas e um minuto. Davi adquire o hábito de apresentar suas opções a Deus. E ele faz isso com uma ferramenta fascinante. O colete sacerdotal. Observe que o colete apareceu na primeira vez em que Davi fugiu de Saul. Davi disse que ele disse que talvez era um homem de cross para o seu filho. Davi se disse que ele não se amava. Davi disse que ele não sentava em chão. Ele menina de pass взgllor e apalteu sua overhead. E se a gente voa o sangue a palavra era um cachorro. Alguém de Jesus fez o caso de um homem de né Hács, Sagrônio, um homem de Jesus. Davi, alunos seus filhos. E a pessoa, a pessoa, a pessoa, a pessoa, ela, às vezes, é abrir uma roupa. A menina, ela se apresentou uma criança, ela de um homem de Jesus. E o homem, a pessoa, a pessoa, a pessoa, ela, a pessoa, a pessoa, ela, a pessoa. Ela, ela, a pessoa, a pessoa, que o Senhor lhe disse, ele virá. E Davi, novamente, perguntou, será que os cidadãos de Keilah entregarão a mim e a meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu, entregarão. Então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keilah, 1 Samuel 23 horas e 6 minutos, 9, 13. Davi veste o colete sacerdotal, fala com Deus e recebe uma resposta. Algo semelhante acontece depois da destruição de Ziklag, com sua aldeia em ruínas e seus homens furiosos. Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Emelec, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los. E o Senhor respondeu, percidos, é certo que você os alcançará e conseguirá liberar os prisioneiros, 30, 7 e fim 8. O que está acontecendo? O que é este colete sacerdotal? O que o torna tão eficaz? E esses coletes são vendidos em lojas de departamentos. O colete sacerdotal surgiu na época das peregrinações pelo deserto. Moisés deu o primeiro de presente para o sacerdote Aral. Era uma veste com adornos, feita de linho branco, trabalhada com fios de ouro e fios de tecidos azul, roxo e vermelho. Um peitoral sustentando doze pedras preciosas com todas. E esse é o agente de imuneração. O que que o tornecedor adorou esse peregrino? O corpo foi um recente do palmar. Ou ele falava com a droga, e o corpo era um profundo, se o homem acessou, e o homem era um homem. E, a prontura disse que era uma derrota e superando isso, e o homem era um homem foi uma questão de vôo. A Zenon era um homem era uma pessoa um McKinade para o césar. E o homem era um homem que era uma pessoa de desprezamento, e a extensão era uma pessoa de se dirigir em uma mão. Mas o homem era um homem que era um homem que que se moviam e se juntavam para formar uma resposta. Eram objetos sagrados usados para a sorte que, uma vez lançados, revelariam uma resposta. 1. Embora especulhemos sobre a técnica, não precisamos adivinhar o valor. Você não cuidaria de tal ferramenta. Quando se via diante de unir a escolha complicada, Davi podia, com o coração reverente, fazer um pedido e Deus lhe respondia. 2. Saul virá atrás de mim. Virá. Os homens irão me capturar. Irão. Devo perseguir o inimigo. Deve. Irei alcançá-los. Irá. Oh, que Deus faça o mesmo por nós. Que possamos pedir e Ele responder. Que possamos clamar e Ele responder. O Deus que guiou Davi guia você. Você não adoraria ter um colete sacerdotal? Quem diz que você não tem? Deus não mudou. Ele ainda promete nos guiar. O Senhor diz, Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. O Senhor reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas . Quer voce se volte para a direita quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá, Este é o caminho. Siga-o . As minhas ovelhas ouvem a minha voz, Eu as conheço, e elas me seguem . O Deus que guiou Davi guia você. Você simplesmente precisa consultar seu Criador. Eu gostaria de ter buscado um conselho antes de tomar uma recente decisão. Acordei cedo, um pouco, certa manhã, para uma reunião. Enquanto estava procurando algo para comer no café da manhã, descobri uma embalagem plástica com biscoitos na cozinha. Denalin e nossa filha Sarah haviam acabado de participar de um evento na escola onde foram vendidas guloseimas assadas, por isso pensei, que sorte. Biscoitos para o café da manhã. Denalin deve tê-los feito para mim. Comi um e tive de mastigar bastante, parecia um chiclete. Textura interessante, pensei. Faz-me lembrar pão árabe. Comi o segundo. O gosto estava um pouco suave para mim, mas, quando misturado ao café, o resultado era interessante. Peguei o terceiro para sair para a rua. Teria pegado o quarto, mas como só sobrou um, deixei-o para Denalin. Naquele dia, mais tarde, ela telefonou. Parece que alguém mexeu na embalagem plástica. Fui eu, admiti. Já comi biscoitos melhores no café da manhã, mas aqueles não estavam ruins. Aqueles não eram biscoitos para o café da manhã, Max. Não. Não. O que eram? Biscoitos caseiros para cachorros. Oh, aquilo explicava muita coisa. Aquilo explicava a textura pastosa e por que os biscoitos não tinham sabor. Aquilo também explicava por que, durante todo o dia, sempre que eu coçava a barriga, minha perna chutava. Sem mencionar meu súbito interesse por extintores de incêndio. Você tem uma Bíblia. Leia-a. Eu deveria ter consultado quem os fez. Precisamos consultar o nosso Criador. Talvez você não tenha as pedras Zorim e Tumim, mas... Você tem uma Bíblia. Leia-a. Algum outro livro já foi descrito dessa maneira, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer é que ele não tem o teatro de Cristo. A palavra de Deus não tem o teatro de Cristo, mas eu não tem o teatro de Cristo. Mas existe outro livro que a palavra de Deus mais bonita. E a palavra de Deus não tem o teatro de Cristo e de Deus. Inc sandwiches um pouco mais de então. Faltou de Jesus. Como os bisobos encontram o teatro de Cristo? A palavra de Deus não tem o teatro de Cristo. Até o tempo de Jesus nunca é me surpreendido. Que o tempo está descansado. Diga-se em um tempo que a gente não tem o teatro de Cristo e alguém como se o teatro do Pai. Não tem o teatro de Cristo. Não tem o teatro de Jesus. Você não sentiu o toque de Deus. Na hora da solidão, você lê as palavras, Nunca o deixarei, nunca o abandonarei, Hebreus 13 horas e 5 minutos. As frases consolam como uma mão que toca seu ombro. Quando a ansiedade consome sua paz, alguém compartilha esta passagem. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pelas súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, Filipenses 4 horas e 6 minutos. As palavras arrancam um suspiro de sua alma. Ou talvez a sua cabeça preguiça esteja batendo a sua porta. Você está considerando um esforço indiferente quando Colossenses 3 horas e 23 minutos vem à sua mente, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Tais palavras podem ferir, não podem. Coloque-as em prática. Você tem uma família de fé. Consulte-a. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se-nos aos outros com toda a sabedoria. Colossenses 3 horas e 16 minutos. Não tome uma decisão, seja grande ou pequena, sem sentar-se diante de Deus com a Bíblia aberta, o coração aberto, os ouvidos abertos, imitando a oração de Samuel, 0, teu servo está ouvindo 1 Samuel 3 horas e 10 minutos. Você tem uma Bíblia. Leia-a. Você tem uma família de fé. Consulte-a. Outros já fizeram sua pergunta. Você não é o primeiro a encarar seu problema. Outros já estiveram em sua posição e perguntaram para si mesmos aquilo que você se pergunta. Procure o conselho deles. Observem bem o resultado da vida que tiveram, os seus líderes, e imitem a sua fé hebreus 13 horas e 7 minutos. Seu casamento está difícil. Encontre um casamento forte. Lutando com a ética nos negócios. Busque o sábio conselho de um empresário cristão. Lutando com as decisões da meia-idade. Antes de deixar sua família e aproveitar sua aposentadoria, reserve um tempo para buscar conselhos. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos, provérbios 12 horas e 15 minutos. Você não precisa de um colete sacerdotal para usar, nem de pedras para consultar. Você tem a família de Deus. Ele falará com você por meio dela. E ele falará com você por meio de sua própria consciência. Você tem o coração voltado para Deus. Preste atenção nele. Cristo toca o coração que o contém. Deus é quem efetua em vocês tanto o desejo quanto a realização, de acordo com a boa vontade dele. Filipenses 2 horas e 13 minutos. O que seu coração lhe diz para fazer? Que escolha produz a maior sensação de paz? Cristo toca o coração que o contém. Há alguns anos, faltava-nos, a Denali e a mim, apenas assinar os documentos para nos mudarmos de uma casa para outra. A estrutura era boa e o preço era justo. Parecia uma mudança sensata. Mas não senti paz nisso. Oh! O projeto provocou desconforto e inquietação. Por fim, fui ao escritório da construtora e tirei meu nome da lista. Até hoje não consigo apontar a fonte do desconforto. Só não senti paz para fechar o negócio. Alguns meses atrás, fui convidado para falar em uma conferência sobre união racial. Minha intenção era recusar o convite, mas não era recusar o convite do que era. O Conselho que maravilhava a berça, quando pesava Angelo, Moral irei as vilões, mas não trouxe algo tão longo. A morte e os homens era fechada. O Hugo, os homens era resistentos ao pastor, o presidente deadows, e o João Góia, o trovador e o Kim, o João Peter, era escravar. Foi uma grande importância, e, a Construção era minha base que estava no avião original, mas não era um homem. Seria querendo que era um homem cheio, o outro homem era um homem da não, pareceu-me que seria bom. Essas palavras refletem uma pessoa diante dos cruzamentos. Lucas ponderou suas opções e escolheu o caminho que lhe pareceu bom. Judas fez o mesmo. Sua intenção era dedicar sua epístola ao tema da salvação, mas ele não ficou à vontade com a escolha. Observe o terceiro versículo de sua carta. Amados, embora estivesse muito ansioso por eles escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrevê-los insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas as regras. Dizendo que o que se tem na salvação, deixasse o rei fechado por a sua capacidade de te буквitetura... Um respeito não para as regras de Deus. Eu queria passar um exemplo para você. Não estou pensando no reis. Não sou a honração por Deus, mas não se sentara com alguma coisa. É preciso o rei fechado por a sua mão. E não podrá ver que o rei fechado. O rei fechado está de tal lugar e do rei fechado. Jesus disse que foi um rei fechado, em uma coisa que era fechado. para meu chefe e flertar com minha vizinha casada. Anote aí, Deus não o levará a desobedecer a sua palavra. Ele não contradirá seus ensinamentos. Cuidado com a expressão, Deus levou-me. Ah! Não saia por aí brincando. Não disfarce seu pecado como se fosse algo que Deus o levou a fazer. Deus não o levará a desobedecer a sua palavra. Ele não o levará a mentir, enganar, magoar. Ele, fielmente, o guiará pelas palavras de suas escrituras e pelo conselho de seus fiéis. Você não precisa de colete sacerdotal nem de pedras preciosas, você tem um coração no qual habita o Espírito de Deus. Como escreveu F. B. Meyer um século atrás. Cada filho de Deus tem sua própria pedra orim e tumim. Uma consciência livre de ofensas, um coração purificado no sangue de Cristo, uma natureza espiritual que está impregnada e cheia do Espírito Santo de Deus. Você está tendo dificuldades em seu caminho. Vá até Deus com sua pergunta, receba a direção vinda da luz do sorriso de Deus ou da nuvem de sua resposta negativa. Fique sozinho, onde as luzes e sombras da Terra não possam interferir, onde a perturbação da vontade própria não perturbe, onde as opiniões humanas não consigam alcançar o espere ali, em silêncio e esperançoso. Ainda que tudo ao seu redor insista para que uma decisão ou ação imediata seja tomada, a vontade de Deus ficará clara, e você terá uma nova concepção de Deus, e uma percepção mais profunda de sua natureza. Você tem um coração voltado para Deus. Preste atenção nele. Uma família de fé. Consulte-a. Uma Bíblia. Leia-a. Você tem tudo o que precisa para enfrentar as grandes questões de sua vida. Sobretudo, você tem um Deus que o ama demais para deixá-lo andar errante. Confie nele, e evite os biscoitos para cachorros. Doze, fortalezas. Pat senta-se na rua e encosta a cabeça na parede de um prédio. Gostaria de batê-la contra ela. Acaba de estragar tudo de novo. Todos eventualmente cometem enganos ao falar. Pat faz isso diariamente. Ele solta palavras erradas como uma baleia esguichando água salgada, respingando besteiras para todos os lados. Ele sempre machuca alguém, mas, nessa noite, acabou por machucar seu melhor amigo. Oh, pete sua língua afiada. Depois temos Joe e suas falhas. O pobre rapaz não consegue manter um emprego. Sua carreira disputa com as montanhas rochosas, sobe, desce, fria, quente, lucrativa, improdutiva. Ele tentou os negócios da família. Despediram-no. Tentou suas habilidades como gerente. Foi demitido e acabou preso. Agora, lá está ele sentado na prisão, com um futuro tão desolado quanto o deserto de Mojave. Ninguém podia culpá-lo por se sentir inseguro. Ele fracassou em cada oportunidade. Há também o caso de uma adorável mulher que enfrenta problemas não no trabalho, mas no casamento. O primeiro fracassou. O mesmo aconteceu com o segundo. Com o terceiro quase acabando, ela já sabia o nome dos netos dos oficiais de justiça. Se sua quarta jornada rumo ao divórcio não a convenceu, a quinta Ela tirou todas as dúvidas. Ela está fadada ao fracasso conjugal. As pessoas e seus conhecidos problemas. Pat sempre fala antes de pensar. Joe sempre falha quando deveria ter sucesso. Essa querida mulher vence no casamento com a mesma frequência com que um burro vence em uma corrida de cavalos. E você? Tem um problema frequente que consome sua vida. Alguns têm a tendência de trapacear. Outros são rápidos para duvidar. Talvez você se preocupe. Sim, todos se preocupam um pouco, mas você distribui ansiedade. Talvez você seja judicioso. É óbvio que todos podem ser críticos, mas você dá mais julgamentos do que um juiz federal. O que é essa fraqueza, mau hábito, atitude desagradável? Onde Satanás tem uma fortaleza dentro de você? Há a palavra adequada, fortaleza, uma fortificação, cidadela, com muros espessos, portões altos. E como se o diabo reivindicasse uma fraqueza como sendo um rapido. Talvez você tenha gostou daquela raiva, ou até quando você o pegaia, tomes e desata a escala, que você achava que você comum que você pudessem ser linda. Talvez você mude a perfeitar e, porém, você não me olhe o que não fosse. Mas se você pudesse entender o que você estava após o Museu de Atacarra, você invadiria a sua vida. Porém, neste momento, ele estava criando um desses outros espéritos. Quando o meu espírito estava achando com o seu espírito, eu havíamos de conseguir por outro lado. Em uma falta de renda, é uma anadinha que estava preparando até a primeira vez por no final. Mas quando a gente entrou menos para o seu braço, Ele aperta com uma armadilha feita para um urso, quanto mais você se agita, mais ela machuca. Fortalezas, desafios velhos, difíceis, desanimadores. Foi diante disso que Davi se viu quando olhou para Jerusalém. Quando você e eu pensamos na cidade, visualizamos templos e profetas. Imaginamos Jesus ensinando, uma igreja nealtestamentária crescendo. Imaginamos uma capital próspera, centro da história. Quando vê Jerusalém em mil antes de Cristo, Davi vê algo mais. Ele vê uma triste fortaleza milenar, invadindo desafiadoramente o cume de uma cadeia de montanhas. Uma camada rochosa irregular que se destaca a egg. Muros altos protegem-na. Jebuseus habitam-na. Ninguém os incomoda. Filisteus lutam contra Amalequitas. Amalequitas lutam contra Hebreus. Mas e os Jebuseus? Eles são uma cascavel enrolada no deserto. Todos os deixam em paz. Todos, quer dizer, exceto Davi. O rei de Israel recém um cúmulo. Levou-lá-la. Eu meu Deus, porém, me conheci. de Israel. O rei de Israel. Anei, o rei de Israel, os seus corpos reivinham, os seus corpos. Os seus corpos, ação d'Evr, o rei de Israel, ação de Israel, a sua ateia. Os seus corpos de Israel. Mas quando outro rei de Israel, o rei de Israel de Israel. Eles viram em milhão. Atei, se acessou muito por causa da América. Ele cresceu em Belém, que ficava apenas um dia de caminhada ao sul escondeu-se nas cavernas na região de Indidi, que não ficava no extremo sul. É claro que percebeu Jerusalém. Em algum lugar ele a reconheceu como a capital perfeita. A coroa mau havia se assentado em sua cabeça quando ele pôs os olhos em seu mais novo Golias. O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuzeus que viviam lá. E os jebuzeus disseram a Davi, — Você não entrará aqui. Até os cegos e os aleijados podem se defender de você — mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Naquele dia disse Davi, — Quem quiser vencer os jebuzeus terá que utilizar a passagem de água. Davi passou a morar na fortaleza e chamou-a à cidade de Davi e 2 Samuel 5, 6-9. Esta história lamentavelmente curta atormenta-nos com a dupla aparição do termo fortaleza. No versículo 7, Davi conquistou a fortaleza, e no versículo 9, Davi passou a morar na fortaleza. Jerusalém atende as qualificações de uma fortaleza, uma fortificação velha, difícil e desanimadora. Do alto das torres pequenas, os soldados jebuzeus têm tempo de sobra para apontar flechas para qualquer um que queira subir nos muros. Desanimador. Veja como os habitantes da cidade insultam Davi, — você não entrará aqui. Até os cegos e os aleijados podem se defender de você cinco horas e seis minutos. Os jebuzeus despejam escárnios sobre Davi assim como Satanás joga baldes de desânimo em você. Você nunca superará seus maus hábitos. Nasceu pobre, vai morrer pobre. Você pensa que pode vencer seu vício. Ele passou a ser uma tarefa. Quem parece que não se defende o seu vício. E o seu Guarda é um barulho. Se você tiver ganho do seu vício, você escolhe o seu vício. A partir do que eu estou parecendo, entre os dois, todas as vezes a filha do seu vício. Você pode ver que não se torne o vício? Eu quero ver que você tenha que vir a medo de ser bem! O seu vício foi para a Márcia. A Márcia já parecia que ele foi um advogado. Alguém se tornou quase um vício, mas o seu poder de estar naquele vício. Alguém, e os que eu tinha feito com uma série de santos, as coisas se derrubaram apontar atitudes, mas o meu juro. Uma questão doete é de um espírito no Ele nasceu para ser uma alcoólatra, mas ela levou uma vida sóbria. Você não adoraria que Deus escrevesse um mas em sua biografia? Ele nunca foi para a faculdade, mas foi mestre nos negócios. Ele não lia a Bíblia até chegar à idade de se aposentar, mas chegou a uma fé profunda e duradoura. Todos precisamos de um mas. E Deus tem muitos por aí. As fortalezas nada significam para ele. Você se lembra das palavras de Paulo. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, 2 Coríntios 10 horas e 4 minutos. Você e eu lutamos com palitos de dente, Deus chega com arites e canhões. O que ele fez por Davi, ele pode fazer por nós. A pergunta é, faremos o que Davi fez? O rei dá aqui grandes exemplos. Davi não dá ouvidos às velhas vozes. Aqueles escarnecedores pavoneando-se no alto dos muros. Davi os ignora. Ele rejeita suas palavras e ocupa-se em trabalhar. Neemes, nesses mesmos muros, usou uma estratégia de visitar de lá, e os escarnetores falaram. Mas, ano passado, o rei do rei de Danqueiro fez um livro que a gente fez ali em fluxo de pesquisa, fazia um livro pelos quais foi responsável e recorrer em vida. A demoração, os mortos do rei de Danqueiro, a sensação do rei da reforça e a menina, o rei da Floricópolis, o rei da humanidade. E, logo, o rei do rei do rei da Petro, tem duas vezes na escolhia. Outras do rei da vida, a procura dos mortos do rei de Danqueiro, tinham uma coisa de risco которую Não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Nehemi 6 horas e 3 minutos Nehemi sabia fazer com que seus dissidentes se calassem. Jesus fez o mesmo também. Respondeu às tentações de Satanás com três frases concisas e três versículos bíblicos. Não dialogou com o diabo. Quando Pedro lhe pediu para evitar a cruz, Jesus não cogitou a ideia. Para trás de mim, Satanás. Ele disse a uma garotinha, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Você sabe o que Jesus fez com os opositores? Ele os silenciou. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou 9 horas e 25 minutos. Davi, Nehemi e Jesus fizeram o que chamamos de ouvir de forma seletiva. Não podemos fazer o mesmo. Dois tipos de pensamentos constantemente disputam sua atenção. Um diz, sim, você pode. O outro diz, não, você não pode. Um diz, Deus irá ajudá-lo. O outro mente, Deus o abandonou. Um fala a linguagem do céu, o outro engana no vernáculo dos jebuzeus. Um proclama os poderes de Deus, o outro lista os seus fracassos. Um quer colocá-lo para cima, o outro procura puxá-lo para baixo. Dois tipos de pensamentos constantemente disputam sua atenção. Um proclama os poderes de Deus, o outro lista os seus fracassos. E aqui está a grande notícia, você escolhe a voz que ouve. Por que ouvir os zombadores? Por que prestar atenção na voz deles? Por que ouvir os zombadores, quando você pode, com os mesmos ouvidos, dar atenção à voz de Deus? Por que dar ouvidos aos cérebros de amendoim e aos esfernecedores a voz de Deus? Faça o que Davi fez. Não dê ouvidos às velhas vozes. E, ao fazer isso, abra os olhos para novas escolhas. Quando todos os outros viram muros, Davi viu túneis. Os outros se concentraram no óbvio. Davi procurou o incomum. Uma vez que fez o que ninguém esperava, ele alcançou o que ninguém imaginava. Seja criativo na solução de seus problemas. Eu conheço um jovem casal que lutou contra a fortaleza da tentação sexual. Eles queriam deixar o sexo para a lua de mel, mas não sabiam se conseguiriam. Por isso fizeram o que Davi fez. Tentaram uma estratégia diferente. Procuraram a ajuda de um casal entendido no assunto. Armazenaram o número do telefone do casal mais velho na discagem rápida do telefone e pediram permissão para telefonar para eles, independentemente da hora, quando a tentação fosse grande. O muro era alto, por isso eles usaram o túnel. Eu tinha um amigo que lutava contra a fortaleza do álcool. Ele tentou uma tática nova. Deu permissão para que eu e alguns outros companheiros o puníssemos com veemência caso víssemos bebendo. O muro era alto demais, por isso ele tentou o túnel. Uma mulher rebate sua ansiedade memorizando longos trechos das escrituras. Um representante de vendas itinerante pede que os hotéis tirem a televisão de seu quarto para que ele não seja tentado assistir a filmes para adultos. Outro homem ficou tão cansado de seu preconceito e, em seguida, se tornou o túnel de Davi. O que o túnel de Davi fez por ele, o túnel de Jesus pode fazer por você. É incrivelmente grande o seu poder e o poder de Deus, para ajudar aqueles que creem nele. Foi esse mesmo grandioso poder que levantou a Cristo dentre os mortos novos. No momento em que a gente se consolida, ele não era capaz de se visitar. Às vezes, eles falaram que em uma Brian a todos estão no dia 6. Deus tinha que ser substituímos. O melhor é o que nós não tinha que ter acesso a澄isar.他的 autorismo mas se tornou um futuro melhor como ele. Ele era um futuro poderoso. O que você pensava, qual era o povo de Israel? Em um momento em que o Senhor estava com o povo de Israel, mas se tornou a seu país, e a sua vida que ele não foi empresas. Em um momento, em que o Senhor estava com umester, ele estava com o meu corpo e o César, onde estava com o poder. Para trabalhar com o homem, ele estava com a sua empresa, a sua irmã, e o César. Deu com o coração de Deus e o quaisquer. Ele foi com Leia o sermão de Pedro sobre o Pentecostes, em Atos 2. Deus transformou o impetuoso Pedro no apóstolo Pedro, Lucas 22.54, 62. E Joe, o fracassado? Demitido pela família, condenado à prisão a pedido de seu patrão? Joe, o desempregado, pode vir a ser grande coisa? José pôde. Ele tornou-se primeiro-ministro do Egito, Gênesis 37, 50. E aqui se divorciou cinco vezes. A mulher que os homens descartavam, Jesus discipulou. Segundo o último relato, ela havia apresentado Cristo a toda a sua vila. A mulher samaritana foi a primeira missionária de Jesus, João 4, 1, 42. Outra prova de que as armas, e de Deus, os são poderosas, para destruir fortalezas, 2 Coríntios 10 horas e 4 minutos. Pedro meteu os pés pelas mãos. José foi preso no Egito. A mulher samaritana foi casada cinco vezes. Jesus estava morto no túmulo. Mas Pedro pregou, José governou, a mulher compartilhou, Jesus ressuscitou, e você? A sua história você escreve. Seu mazo espera. 13 Deus distante Um homem morto e um homem dançando. Um esticado no chão, o outro dando pulos no ar. O homem morto é o sacerdote Uzá. O homem que está dançando é o rei Davi. Os leitores de 2 Samuel não sabem o que fazer com nenhum dos dois. Um pequeno contexto os ajudará. A morte do primeiro, e a dança do segundo tem algo a ver com a arca da aliança, uma caixa retangular comissionada por Moisés. A caixa não era grande, um metro e dez de altura por setenta centímetros de largura. Três dos objetos hebraicos mais preciosos ficavam na arca, uma jarra de ouro contendo o maná intacto, a vara de arão que floresceu muito tempo depois de ter sido cortada e as preciosas tábuas de pedra tocadas pelo dedo de Deus ao serem gravadas. Uma lâmina de ouro pesada, chamada propiciatório, servia como tampa para a caixa. Dois querubins de ouro, com asas estendidas, ficavam de frente um para o outro e olhavam para a tampa de ouro. Representavam a majestade do Senhor guardando a lei e as necessidades do povo. A arca simbolizava a provisão, o maná de Deus, o poder, a vara de Deus, os preceitos, os mandamentos, de Deus e, principalmente, a presença de Deus. Durante a época do tempo, o sumo sacerdote podia ficar uma vez por ano diante da arca. Após oferecer sacrifícios pessoais de arrependimento, ele entrava no santo do Evangelho. Se a gente sentia até todo o mooíso, novamente e, por exemplo, o luísmo, o que havia feito, a reposição do homem. Parabéns de dos pais, os dadas, o que os pais, se tornou a Visa de Deus e o companheiros, depois de entrar em sua casa. Os pais, e outros pais, são os pais, e os pais, às vezes, a vida. Para mais de Deus, é uma criança, uma criança, não arcadana e não, mas a gente tem como a criança. A criança, tal means. A criança, como um homem, o homem tem hindu e a pessoa, também o homem. O homem, tem uma criança e o homem em espaço. Em uma criança, por causa que ele estava mais orgulhoso, após o homem, para a casa de um sacerdote que morava cerca de onze quilômetros a oeste de Jerusalém. Negligenciada. Ignorada. Mas Davi, recém-coroado, resolve mudar isso. Depois de organizar a cidade de Jerusalém, ele tem como sua prioridade trazer a caixa de volta. Planeja um desfile de alto nível, e convida trinta mil hebreus a participar. Eles reúnem-se perto da casa do sacerdote Abinadab. Seus dois filhos, um, os Ayayoh, são responsáveis pelo transporte. Eles carregam a arca em uma carroça puxada por bois e começam a marcha. Trombetas soam, canções ecoam, e tudo segue bem ao longo dos três primeiros quilômetros até que eles pegam um trecho ruim da estrada. Os bois tropeçam, a carroça balança e a arca se desloca. O Zá, pensando que a caixa sagrada estava para cair da carroça, estica o braço para segurá-la. O céu fulminou o Zá, e ele morreu dois Samuel seis horas e sete minutos. Isso acaba rapidamente com o desfile. Todos voltam para casa. Profundamente angustiado, Davi volta para Jerusalém. A arca é mantida na casa de Obed-edom enquanto Davi resolve tudo. Ao que parece, Davi é bem sucedido em sua missão, pois, ao final de três meses, ele volta, recupera a arca e reinicia o desfile. Dessa vez ninguém morre. A dança. Davi entra em Jerusalém cheio de alegria. E Davi foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor seis horas e quatorze minutos. Dois homens. Um morto. O outro dançando. O que eles nos ensinam? Especificamente, o que eles nos ensinam sobre a questão de invocar a presença de Deus? É isso que Davi quer saber. Como vou conseguir levar a arca do Senhor? Seis horas e nove minutos. Na história de Davi e seus gigantes, esse é um problema do tamanho de um gigante. Deus é um Deus distante. A tragédia de O Zá ensina o seguinte, Deus vem com suas próprias condições. As mães perguntam, como a presença de Deus pode vir sobre meus filhos? Os pais pensam, como a presença de Deus pode encher minha casa? As igrejas desejam em seu meio a presença de Deus que toca, que ajuda, que cura. Como a presença de Deus pode vir até nós? Devemos acender velas, entoar cânticos, edificar um altar, liderar uma comitiva, doar um barril cheio de dinheiro. O que invoca a presença de Deus? O Zá e Davi misturam morte e dança para revelar uma resposta. A tragédia de O Zá ensina o seguinte, Deus vem com suas próprias condições. Ele dá instruções específicas quanto ao cuidado com a arca e com o seu transporte. Somente os sacerdotes podiam aproximar-se dela. E, então, só depois ofereciam sacrifícios por si mesmos e suas famílias. Veja Levítico 16. A arca era erguida, não com as mãos, mas com varas de acássia. Os sacerdotes passavam varas longas pelas argolas das extremidades para carregarem-na. Os coatitas virão carregá-los, e os utensílios e todos os artigos sagrados. Mas não tocarão nas coisas sagradas, se o fizerem, morrerão. Eles deveriam carregar nos ombros os objetos sagrados, números quatro horas e quinze minutos, sete horas e nove minutos. O Zá deveria saber disso. Ele era um sacerdote, um sacerdote coatita, um descendente do próprio aral. A arca fora mantida na casa de seu pai, Abinadab. Ele crescerá com ela, o que talvez seja a melhor explicação para seus atos. Ele recebe a ordem de que o rei quer a arca e diz, e claro que posso levá-la. Nós a tiramos do celeiro. Vamos colocá-la na carroça. O santo tornou-se monótono. O sagrado, de qualidade inferior. Por isso ele muda as ordens por conveniência, usando uma carroça, em vez de varas, e touros, em vez de sacerdotes. Não vemos obediência ou sacrifício, vemos conveniência. Deus irou-se. Mas ele tinha de matar o Zá. Ele tinha de tirar sua vida. Fizemos a pergunta para Joe Shulon. Joe cresceu em Jerusalém, estudou-no seminário de rabinos judeus ortodoxos e ainda mora em Israel. Ele conhece o Antigo Testamento a fundo. Ele encontrou alguns de nós no aeroporto e nos levou para Jerusalém, passando perto do lugar onde o Zá foi morto. A pergunta, opinou ele em resposta, não é porque Deus matou o Zá, mas, em vez disso, por que ele nos deixa de sermos vivos? A julgar pelo número de igrejas mortas e corações frios, não tenho tanta certeza de que seja assim. A imagem de os amorto manda um lembrete sério e arrepiante para aqueles de nós que conseguem ir à igreja com a frequência que desejam, ter comunhão sempre que desejam. A mensagem é, não relaxe diante do santo. Deus não será levado em carroças convenientes ou carregado por animais irracionais. Não relaxe diante do santo. Não o confunda de Deus. Deus não apenas acertou que o Zá partilha de um greve. A mensagem da qual você com um gênio que sai de uma lâmpada depois de ela se esfregada ou com um mordomo que aparece ao o som de uma campainha. Deus vem, lembre-se. Mas ele vem com suas próprias condições. Ele vem quando ordens são respeitadas, corações estão limpos e a confissão é feita. Mas e o segundo personagem? Qual é a mensagem do homem dançando? A primeira reação de Davi à morte de Uzá não é nada alegre. Ele retirasse para Jerusalém, confuso e magoado, contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá uma crônica às 13 horas e 11 minutos. Três meses se passam antes de Davi voltar para buscar a o Senhor. Ele faz isso com um protocolo diferente. Sacerdotes tomam o lugar de touros. O sacrifício toma o lugar da conveniência. Os levitas consagram-se para transportar a arca do Senhor. Eles carregam a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. 1 Crónicas 15, 14, 15 Ninguém tem pressa. Quando os que não vão se despeguiam, o Senhor, que os jovens se esperaram a pagar o Senhor. Seu nome é maluco, o Senhor, a igreja. Mas, porém, se a gente se despeguia a fazer também, é que eles se perdem. A igreja com o Senhor, a igreja com o Senhor, a igreja com a igreja. Pessoal, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, a igreja com o Senhor. B cai prostrado perante o Senhor. C abaixa a cabeça perante o Senhor. D dança com todas as suas forças perante o Senhor. Se sua resposta foi a alternativa D, você acaba de ganhar um ingresso para a quadrilha da igreja. Davi dança com todas as suas forças perante o Senhor, 6 horas e 14 minutos. Cambalhotas, chutes para o alto. Rodopiando, pulando. Não é bater os pés ou balançar a cabeça. Deus vem quando ordens são respeitadas. Corações estão limpos e a confissão é feita. O termo hebraico descreve Davi andando em círculos, saltitando e pulando. Esqueça ou arrasta a pé simbólico ou a valsa obrigatória. Davi o amatador de gigantes torna-se Davi o dançarino de passos duplos. Ele é o prefeito de uma cidade famosa no dia de um santo badalado, pulando e gingando à frente do desfile. E, se não bastasse, ele tira o colete sacerdotal, a veste de linho para orações. O colete cobre a mesma parte que cobre uma camiseta longa. Bem ali, diante de Deus, do altar e de todas as demais pessoas, Davi tira nada menos que sua roupa íntima sagrada. Imagine o presidente da república fugindo do salão oval de cueca e dando cambalhotas por uma avenida movimentada. Davi dança e nós abaixamos a cabeça. Prendemos a respiração. Sabemos o que está por vir. Lemos sobre o Zá. Sabemos o que Deus faz com os irreverentes e com os metidos. Ao que parece, Davi não estava prestando atenção. Pois aqui está ele, em plena presença de Deus e dos filhos de Deus, sacudindo sua roupa íntima. Segure sua respiração e chame o corveiro. Até logo, rei Davi. Prepare-se para ser fritado, flambado e refogado. Mas nada acontece. O céu está em silêncio, Davi continua rodopiando e nós ficamos curiosos. A dança não chateia Deus. O que Davi tem que usar não tinha. Por que o Pai Celestial não está zangado? Pela mesma razão porque eu não estava. Elas não fazem agora, mas, quando eram muito pequenas, minhas filhas dançavam quando eu chegava em casa. Meu carro na entrada de casa era sinal para elas começarem a puxar a banda. Papai chegou, elas anunciavam, passando correndo pela porta. Bem ali, no gramado em frente de casa, elas dançavam. Extravagantemente. Com o rosto sujo de chocolate e a fralda lá nos pés, elas se exibiam para que todos os vizinhos vissem. Isso me incomodava. Eu ficava irritado. Ficava com o que as pessoas pensariam. Dizia para elas se endireitarem e agirem de forma madura. De jeito nenhum. Deus disse a Davi que se comportasse. Não. Ele o deixou dançar. As escrituras não retratam Davi dançando em algum outro momento. Ele não dançou com a morte de Golias. Nunca sambou no meio dos filisteus. Não inaugurou seu tempo como rei com uma valsa ou dedicou a Jerusalém um giro pelo salão de baile. Mas, quando Deus chegou à cidade, Davi não conseguiu ficar parado. Talvez Deus se pergunte como foi que nós nos contivemos. Não gostamos daquilo que Davi queria. A presença de Deus. Jesus prometeu, Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos, Mateus 28, 20. Contudo, faz quanto tempo que enrolamos o tapete e celebramos noite afora a presença de Deus. O que Davi sabia que não sabemos. Do que ele se lembrou que nós esquecemos. Em uma frase, poderia ser o seguinte. O presente de Deus é sua presença. Seu maior presente é Ele mesmo. O pôr do sol tira-nos o fôlego. O azul do Caribe acalma nosso coração. Recém-nascidos levam-nos as lágrimas. Lágrimas. O presente de Deus é sua presença. Seu maior presente é Ele mesmo. O amor para toda a vida embeleza nossa vida. Mas leve tudo isso embora. Prive-nos do pôr do sol, de oceanos, de bebês murmurando de corações moles, e deixe-nos no deserto do Saar, e ainda teremos razão para dançar na areia. Por quê? Por que Deus está conosco? Isso deve ser o que Davi sabia. E isso deve ser o que Deus quer que saibamos. Nunca estamos sozinhos. Nunca. Deus ama você demais para deixá-lo sozinho, por isso Ele não o deixou. Ele não o deixou sozinho com seus medos, suas preocupações, suas doenças ou sua morte. Por isso, pule de alegria. E faça a festa. Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. 2 Samuel 6, 18, 19. Deus está conosco. Essa é a razão para a celebração. Uzá, ao que parece, deixou isso escapar. Uzá havia um Deus pequeno, um Deus que cabia dentro de uma caixa e precisava de ajuda para se equilibrar. Por isso Uzá não se preparou para ele. Ele não se purificou para se encontrar com o santo, não ofereceu sacrifício, não observou os mandamentos. Esqueça-se do arrependimento e da obediência, coloque Deus na parte de trás de uma carroça e siga em frente. Ou, em nosso caso, viva como o inferno por seis dias e aproveite a graça do domingo. Ou, quem se importa com aquilo em que você crê? Apenas use um crucifixo em volta do pescoço para ter sorte. Ou, acenda algumas velas, faça algumas preces e tenha Deus do seu lado. O corpo sem vida de usa alerta contra tal irreverência. A falta de temor a Deus leva à morte do homem. Deus não será bajulado, controlado, evocado ou ordenado a descer. Ele é um Deus pessoal que ama, cura, ajuda e intervém. Um coração reverente e pés que dançam podem pertencer à mesma pessoa. Ele não responde a poções mágicas ou slogas inteligentes. Ele procura mais. Procura reverência, obediência e corações de Deus. E, quando os vê, ele vem. E, quando ele vier, deixa a banda começar. E, sim, um coração reverente e pés que dançam podem pertencer à mesma pessoa. Davi tinha as duas coisas. Que tenhamos o mesmo. A propósito, você se lembra do que eu disse sobre minhas filhas dançando de fraldas e com um sorriso largo no rosto? Eu costumava dançar com elas. Você pensa que eu ficava de lado e perdia a diversão? Não, senhor. Eu pegava-as no colo, duas e até as três de uma vez, e nós girávamos. Nenhum pai perde a chance de dançar com o filho. Oh que me deixa curioso para saber se Davi poderia ter tido um par para dançar. 14 – Duras promessas A vida do rei Davi não poderia ter sido melhor. Ele havia acabado de ser coroado.A sala onde fica seu trono cheira a tinta fresca e o arquiteto de sua cidade está projetando novos bairros. A arca de Deus habita no tabernáculo, ouro e prata transbordam nos cofres do rei, os inimigos de Israel mantêm-se à distância. Os dias de Saul, prostrado, são uma lembrança distante. Mas algo desperta uma dessas lembranças. Um comentário, talvez, ressuscita uma velha conversa. Talvez um rosto familiar balance em sinal de negativo diante de uma decisão com data marcada para acontecer. Em meio à sua nova vida, Davi lembra-se de uma promessa de seus tempos antigos. Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade, por causa de minha amizade com Jônatas. 2 Samuel 9 horas e 1 minuto Confusão é o que se vê no rosto da corte de Davi. Por que se preocupar com os filhos de Saul? Esse é um novo tempo. Essa é uma nova administração. Quem se importa com a velha guarda? Davi. Ele se importa porque se lembra do acordo que fez com Jônatas. Quando Saul ameaçou matar Davi, Jônatas tentou sair confusão. A luta toda com a velha guarda, que ele estava iniciando. Ele se agradeceu por ele. E o conhecimento era o nosso softwares. Mas, quando eleardou, só tinha que rolar os milagres. A Bolívia me mantava. Hava devido à peticão. E os filhos de Saul, até o fim de um dia. A cumpriu à terra que ele sabia que, os filhos de Saul, era a perfeição derina. a partir da outsour'da ilumina, Jesus e a sua esposa encontraram a sua esposa ou a esposa. Sabe o que vocêizeria que a sua esposa ou colleagues quer dizer que a sua esposa vivende em um grande campo sobre a sua esposa. As pessoas que diriam a sua esposa, que deram no mundo de um grande campo, significam que o que está acontecendo. Havia a espação de uma esposa, que ele zou見áticas que ele fosse condenado à sua esposa.ISAGOU LEGENDAS E EMAISE EMAGES A CRIEIDAS ESCALIDA, SE INSCREVA O CACORES DE DATO HACISCO E INSCREVA CONDUÇA, O CACÓIO DE PLANHEIM ENTÃO A DIFERản E MAISIM TAGENTES em um momento como esse. A esposa de um marido que atrai faz a mesma pergunta. Ele está de volta. Arrependido. Ela está magoada. Ela se pergunta. Ele quebrou sua promessa. Devo manter a minha. Pais têm feito a mesma pergunta. Pais de filhos pródigos. Pais de filhos que fogem. Pais de filhos deficientes e incapacitados. Até pais de crianças saudáveis têm se perguntado como manter uma promessa. Os momentos da lua de mel e as noites tranquilas ficam enterrados sob uma pilha de fraldas sujas e noites curtas. Promessas. Comprometidas entre flores de primavera. Cobradas no tempo cinzento do inverno. Elas aparecem em nossa vida lilliputiana feito um gigante guliv. Nunca escapamos de suas sombras. Davi, ao que parece, não tentou escapar. Promessas. Comprometidas entre flores de primavera. Cobradas no tempo cinzento do inverno. Encontrar um descendente de Jônatas não era fácil. Ninguém que pertencia ao círculo de Davi conhecia um. Conselheiros mandaram chamar Ziba, um antigo servo de Saul. Será que ele conhecia um membro ainda vivo da família de Saul? Dê uma boa olhada na resposta de Ziba, ainda há um filho de Jônatas, aleijado dos pés, dois Samuel nove horas e três minutos. Ziba não menciona nenhum nome, só diz que o menino é aleijado. Percebemos um repúdio levemente disfarçado em suas palavras. Cuidado, Davi. Ele não, como diria você. Cai bem no palácio. Você podia pensar duas vezes antes de cumprir essa promessa. A espécie de Ziba não se apresenta. Ziba não dá detalhes sobre o menino, mas o quarto capítulo de dois Samuel os apresenta. A pessoa em questão é o filho de Jônatas, Mephibosete. Que nomes incríveis! Você está precisando de nomes para seus nenês. Experimente Ziba e Mephibosete. Eles vão se destacar na escola. Quando Mephibosete tinha cinco anos, seu pai e seu avô morreram nas mãos dos filisteus. Conhecendo a brutalidade dos filisteus, a família de Saul foi para as montanhas. A ama de Mephibosete apanhou e fugiu, depois tropeçou e deixou cair, quebrando ele os dois tornozelos, o que o deixou irremediavelmente manco. Servos fugitivos carregaram-o na travessia do Rio Jordão até uma vila inóspita chamada Lodebar. O nome significa sem pasto. Imagine uma cidade com um mar..Busete. A vida de Mephibosete, Júntia, Júntia, Júntia e Júntia. Não faz o risco de que viram. O que realiza? A Marquinhos, Júntia, Júntia, Júntia e Júntia, Júntia, Júntia e Júntia. Inicialmente, a de Mephibosete, Júntia, 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 Júntia e Júntia. Inicialmente, a deuração de um padre da Marquinhos de Mephibosete e Júntia Ela se apoiou para o palácio. Se você não me enganou, mas se você não me enganou a resposta de Ziba. Você tem certeza de que você quer gente como esse menino em seu palácio? Davi tem certeza. Servos estacionam uma enorme limusine do outro lado do Rio Jordão e batem a porta da cabana. Eles explicam por que estão ali, colocam o Mefibozete dentro do carro e levam-no para o palácio. O menino imagina o pior. Ele vai ao encontro de Davi com o entusiasmo de um presidiário no corredor da morte, entrando na sala em que receberá uma injeção letal. O menino próstata se pergunta, quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe, devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Mefibozete comerá sempre a minha mesa 9, 8 e 10. Em tempo menor que o necessário para pronunciar Mefibozete duas vezes, o menino é promovido de Lodebar para a mesa do rei. Adeus, anonimato. Quero ver o trono e pesquisar o mesmo, para que o homem tenha deixado o meu filho. Madre, havia uma vida apontada pela obra e o troca em que ele queriam aham, que era o pai de Alô. Não queria saber o seu filho, porque o homem apenas steamedia. Se ele conseguiu e o filho de Lodebar foi cumprido, deixando-lhe de seu filho. Lua da princesa, abertura a casa, e a sua casa não conseguiu. Mas o homem poteu o seu filho, que havia 17 anos para a casa e fez uma das nossas mãos. E o homem não 좋아ia, mas o homem bom, não queria, porque o homem era muito livre, os cumpridos. Que o homem fez lhe o seu filho? Não queriam dizer assim, caro que o homem foi ensinado em casa? homens. Em seu corpo é bisoente, e e de seus filhos derrotam uma coluna. As fãs se tornaram no margem a noite. Depois de todos os filhos,am as mulheres que estariam preocupadas com os filhos. Não se acreditavam, o que eles estavam reunindo. Para não perder o mais рассказывado, a gente apareceu em uma coluna. O objetivo de todos os peregrinos reconheceram os filhos de Amém. Não. Mephibozete não fez nada. Uma promessa motivou Davi. O rei é bom, não porque o menino esteja merecendo, mas porque a promessa é eterna. Para ter outra prova, acompanhe a vida de Mephibozete. Ele acomoda-se no baluarte e desaparece das escrituras por quinze anos ou algo em torno disso. Reaparece em meio ao drama da rebelião de Absalau. Absalau, um filho rebelde, força Davi a fugir de Jerusalém. Envergonhado, o rei escapa com alguns amigos fiéis. Adivine quem está entre eles. Mephibozete. Pensei que você acharia também. Mas não é. É Ziba. Ziba diz para Davi que, Mephibozete ficou do lado do inimigo. A história desenrola-se, Absalau perece e Davi volta para Jerusalém, onde Mephibozete dá ao rei outra versão da história. Ele encontra-se com Davi sem estar com a barba parada e com roupas sujas. Segundo ele, Ziba abandonou em Jerusalém e não o colocou em um cavalo para que pudesse viajar. O que ele acha que não existe? Ele não sabe. Mas não é. Mephibozete é um grande 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 grande. Eu acho que o rei não se apaixonou. Ele não sabe. Não sabe. O rei não sabe. Ainda não sabe. Ainda não sabe que Davi nunca a pergunta. Ele nunca a pergunta. Ele não importa. Se Mephibozete diz a verdade, ele fica. Se mente, ele fica. Seu lugar no palácio depende, não de seu comportamento, mas da promessa de Davi. Por quê? Por que Davi é tão Deus é o exemplo a ser seguido em termos do cumprimento de acordos. Mephibozete não traz nada e leva muito. De onde Davi tirou tal decisão? Se pudéssemos perguntar para Davi como ele venceu o gigante da promessa, ele nos tiraria de sua história e nos levaria à história de Deus. Deus é o exemplo a ser seguido em termos do cumprimento de acordos. Como disse Moisés aos israelitas, Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus, ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por mil gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos, Deuteronômio 7 horas e 9 minutos. Deus faz e nunca quebra suas promessas. O termo hebraico para pacto, beris, significa um acordo solene de peso obrigatório. Um seu pacto irrevogável corre como um fio vermelho pelo tapete das escrituras. Você lembra-se de sua promessa a Noé? Estabeleço uma aliança com vocês, nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio, nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu, este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras, o meu arco que coloquei nas nuvens. Será o sinal da minha aliança com a Terra, Gênesis 9, 11, 13. Todo arco-íris nos faz lembrar do pacto de Deus. Curiosamente, astronautas que viram os arco-íris do espaço sideral contam que eles formam um círculo completo.2 As promessas de Deus, de igual modo, não se quebram e não têm fim. 3. Abraão pode falar de promessas Deus disse ao patriarca que contar as estrelas e contar seus descendentes seriam dois desafios idênticos. O pacto irrevogável de Deus corre como um fio vermelho pelo tapete das escrituras. Para garantir o juramento, Deus levou Abraão a cortar vários animais ao meio. Para selar um pacto no Antigo Oriente, quem fazia a promessa passava pelo corpo dividido do animal, oferecendo-se para ter o mesmo destino se quebrasse sua palavra. Depois que o sol se pôs e veio à escuridão, eis que um fogarreiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão, aos seus descendentes de esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, Gênesis 15, 17, 18. Deus leva a sério as promessas e as cela de maneira drástica. Considere o caso de Oséias. 700 anos antes do nascimento de Jesus, Deus ordenou que Oséias se casasse com uma prostituta chamada Gomer. Se a profissão dela não causasse suficiente impacto, seu nome causaria. Todavia, Oséias obedeceu. Gomer deu à luz três filhos, sendo que nenhum deles era de Oséias. Gomer abandonou Oséias para levar uma vida igual à de uma garota de programa em uma casa noturna. O fundo do poço chegou na forma de um leilão, em que homens faziam lances para comprá-la como escrava. Homens de menor envergadura acenavam para ela dando-lhe a entender que podia ir embora. Não Oséias. Ele fez os lances, comprou sua esposa e levou-a novamente para casa. Por quê? Aqui está a explicação de Oséias. O Senhor me disse, vá. Trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. A meia como o Senhor ama os israelitas, apesar de ele se volta a rem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Por isso eu a comprei por cento e oitenta gramas de prata e um barril e meio de cevada, Oséias 3, 1, 2. Você precisa de uma descrição do nosso Deus que cumpre promessas. Olhe para Oséias comprando de volta à esposa. Olhe para a panela quente passando pelos animais. Olhe para o acuíris. Olhe para Mephibozete. Você nunca se apresentou como Mephibozete, de Lodebar, mas poderia. Você se lembra dos detalhes da desgraça dele. Ele nasceu como herdeiro legítimo do trono. Foi vitimado por uma queda. Foi deixado, impossibilitado de andar, em uma cidade estranha. Lá vivia sob a ameaça de morte. Essa é a sua história. Você não nasceu como um filho do rei. Você não ficou manco por causa do tropeço de Adão e Eva. Quem, entre nós, não perambulou pela areia seca de Lodebar? Mas então veio o mensageiro do palácio. Um professor da quarta série, um amigo do colégio, uma tia, um pregador da televisão. Eles vieram com uma grande notícia e uma limusine que estava à nossa espera. Você não vai acreditar nisso, anunciaram, mas o rei de Israel tem um lugar à mesa para você. O cartão que indica seu lugar à mesa está impresso e a cadeira está vazia. Ele o quer na família. Por quê? Por causa do seu quê? Deus não precisa de nenhum conselho. O dinheiro de sua aposentadoria. Não vale um tostão para Deus. Suas habilidades na empresa. É claro. O arquiteto de Óbitas precisa de sua opinião. Sinto muito, Mephibozete. O convite não tem nada a ver com você e tem tudo a ver com Deus. Sua vida eterna é consequência do pacto, garantida pelo pacto e baseada no pacto. Ele fez a promessa de que lhe daria a vida eterna, a esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos, título uma hora e dois minutos. Sua vida eterna é consequência do pacto, garantida pelo pacto e baseada no pacto. Você pode olhar para Lodebar pelo espelho retrovisor por uma razão. Deus cumpre suas promessas. O fato de Deus cumprir promessas não o reino de Deus, e pertencem deno o pão jurado. Ele pensava que ele tem o maior pecado. O fato de Deus comportava o próximo do pacto. Ele sentia um pouco de insato. Quando a Sete 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 Conference, fez a batalha e realizava a sua intenção. Dizia a espelho superior da matéria para o após a止ação. Sete 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 O que é de melhor no amor pode não ser correspondido. Não pretendo, em nenhum momento, minimizar os desafios que alguns de vocês enfrentam ponto você está cansado. Você está irritado. Você está desapontado. Este não é o casamento que você esperava ou a vida que queria. Mas lá no seu passado está uma promessa que você fez. Posso incentivá-lo a fazer todo o possível para cumpri-la. Para fazer mais uma tentativa. Por que você deveria? Para que você possa entender a profundidade do amor de Deus. Ao amar aquele que não ama, você tem um vislumbre daquilo que Deus faz por você. Ao deixar a luz da frente acesa para o filho pródigo, ao fazer o que é certo mesmo tendo feito o errado, ao amar o fraco e o doente, você faz o que Deus faz a cada instante. Cumprir o pacto é sua inscrição na escola de pós-graduação de Deus. Quando você ama os mentirosos, os trapaceiros e os que partem seu coração, você não está fazendo o que Deus fez por nós. Preste atenção em suas brigas e tome nota. Deus o convida a entender o amor dele. Ele também quer que você o demonstre. Davi fez isso com Mephibozete. Davi era uma parábola ambulante da lealdade de Deus. Oséias fez o mesmo com Gomer. Ele vestiu-se da devoção divina. Minha mãe fez isso com meu pai. Lembro-me de vê-la cuidando dele em seus últimos meses. A esclerose lateral ameotrófica, ela sugou a vida de cada músculo de seu corpo. Ela fez por ele o que mães fazem por seus bebês. Ela deu-lhe banho, alimentou e vestiu, pôs uma cama de hospital na sala de nossa casa e cumpriu sua missão com ele. Se ela se queixou, nunca o vi. Se franziu as sobrancelhas, nunca o vi. O que eu vi e vi foi uma mulher cumprindo um pacto. É. Isso que o amor faz, era o que suas ações anunciavam quando ela passava de talco, fazia sua barba e lavava seus lençóis. Ela exemplificou o poder de uma promessa cumprida. Deixe-se, esposa. Deus pede que você faça o mesmo. Demonstre o amor resistente. Encarne a fidelidade. Deus está lhe dando uma chance do tamanho da de Mephibozete para mostrar para seus filhos e seus vizinhos o que o verdadeiro amor faz. Abraço. Quem sabe. Alguém pode contar sua história de lealdade para ilustrar a lealdade de Deus. 4. A liga do que a Helena. E a Helena, como a Helena, a Maria, a R wey e a Maria. Ela é capaz de falar sobre os filhos e a Helena. E a Helena, uma contrária de um uma sensação em mente. Mas não é uma sensação de que as pessoas pensam que elas Você perde a audição. E difícil ouvir pessoas quando se está mais alto que elas. Você pode subir muito para seu próprio bem. As vozes ficam distantes. As frases parecem a sua vida. E, quando você está lá em cima, sua vista embaça. É difícil focalizar as pessoas quando você está muito acima delas. Elas parecem tão pequenas. Pequenos vultos sem rosto. Você mal consegue distinguir umas das outras. Todas elas parecem iguais. Você não as ouve. Você não as vê. Você está acima delas. É exatamente aí que Davi está. Ele nunca esteve mais alto. A onda de seu sucesso chega ao auge quando ele tem 50 anos. Israel está se expandindo. A nação está prosperando. Em duas décadas no trono, ele distinguiu-se como guerreiro, músico, estadista e rei. Seu ministério é forte e suas fronteiras cobrem mais de 95 mil quilômetros quadrados. Não há derrotas no campo de batalha. Não há manchas em sua administração. Davi é amado pelo povo, servido pelos soldados, seguido pelas multidões. Davi está lá no alto o tempo todo. Que contraste com o modo como o encontramos pela primeira vez no vale de Elá, ajoelhando-se à beira do ribeiro, procurando por cinco pedras lisas. Todos os outros estavam em pé. Os soldados estavam em pé. Golias estava em pé. Seus irmãos estavam em pé. Os outros estavam alto. Davi estava abaixado, de barriga para baixo, na parte mais baixa do vale. Nunca esteve tão baixo, contudo nunca esteve tão forte. Três décadas depois sua situação se inverteu. Nunca esteve tão alto, ao mesmo tempo nunca esteve mais fraco. Davi chega ao ponto mais alto de sua vida, na posição mais alta do reino, no lugar mais importante da cidade, no terraço que dava vista para Jerusalém. Ele deveria estar com seus homens, na batalha, com um pé no cavalo e o outro no encalço de seu inimigo. Mas ele não estava. Ele estava em casa. Na primavera A primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joab com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram o rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém, 2 Samuel, 11 horas e 1 minuto. É primavera em Israel. As noites são quentes e o ar está perfumado. Davi tem o tempo nas mãos, o amor na cabeça e as pessoas à sua disposição. Seus olhos caem sobre uma mulher enquanto ela está no banho. Sempre teremos curiosidade para saber se Batseba estava tomando banho em um lugar onde não deveria estar, esperando que Davi olhasse para onde não deveria olhar. Ainda não perdiá, não. A próxima vez, Davi lhe encontrou em Jerusalém e o que ele Não conseguia saber se a sua alma, o que Deus realmente tenha sido conhecida. Aliás, Brasileiro e Lúcio, Reés, Adriano e Maurício, o senhor Batseba, eveu ele e o que você viu. O meu dos seus olhos também tem o principal. A sua mulher foi trabalhando com o que Rodrigo, a sua mulher já fazia o que a sua mulher. Mas no lugar dos seus filhos, ela disse a Kim Chao. Jehová, Pedro, a sua mulher é a minha mulher. A mulher era de um homem atrás. A sua mulher só era um homem que você achou sobre isso, mas uma mulher era uma mulher. você se lembra sobre o que há pessoas. Mas não se lembrar, desde o tempo, já conseguiu o que há. Herói levantou as bênçãos a partir de sua ameaça. Porém, a minha avaliação se apõe o que havia em Malware. A sua avaliação, eu não tinha que ir. Eu andei a palavra dada pela sua ameaça. Não tinha que ir para a ver, mas me lembra a sua ameaça. v3. Ele manda que tragam Bate-seba até ele, v4. Quando fica sabendo da gravidez de Bate-seba, Davi manda um recado para Joab, v6, para que ele envie Urias para Jerusalém. Davi manda Urias descansar em casa com Bate-seba, mas Urias é nobre demais. Davi opta por mandar Urias novamente para a batalha em uma posição em que certamente será morto. Pensando que sua tentativa para encobrir a verdade está completa, Davi manda que tragam Bate-seba e se casa com ela, v7. Não gostamos deste Davi que envia, que exige. Preferimos o Davi que pastoreia, que cuida do rebanho, o Davi que lança com força, que se esconde de Saúl, o Davi que adora, que escreve Salmos. Não estamos preparados para o Davi que perde domínio de seu autocontrole. O que aconteceu com ele? Simples! E o mal da altitude? Ele estava lá no alto havia muito tempo. O aharefeito mexeu com seus sentidos. Sentidos. Ele não pode ouvir como estava acostumado. Não pode ouvir as advertências do servo ou a voz de sua consciência. Nem pode ouvir seu senhor. O pico ensurdeceu seus ouvidos e cegou seus olhos. Davi viu Bate-seba. Não. Ele viu Bate-seba tomando banho. Fique muito tempo em altas altitudes e dois de seus sentidos vão sofrer. Viu o corpo de Bate-seba e as curvas de Bate-seba. Viu Bate-seba como uma conquista. Mas viu Bate-seba como ser humano. A esposa de Urias. A filha de Israel. A criação de Deus. Não. Davi perdeu sua visão. Tempo demais no topo da montanha fará isso com você. Horas demais sob o sol brilhante e no ar ar efeito deixará ofegante e atordoado. Sem dúvida, quem entre nós poderia subir tão alto quanto Davi? Quem entre nós está a um estalar de dedos de um encontro com alguém que escolhemos? Presidentes e reis podem mandar pessoas cumprirem suas ordens, temos sorte de poder pedir que alguém nos traga comida chinesa. Não temos esse tipo de influência. Podemos entender outros conflitos de Davi. Seu medo de Saul. Longos períodos de tempo escondendo-se no deserto. Estivemos lá. Mas o importante e poderoso Davi. O terraço de Davi é um lugar onde nunca estivemos. Ou estivemos. Não estive em um terraço, mas em um voo. E não vi uma mulher no banho, mas uma comissária de bordo dando bola fora o tempo todo. Ela não conseguia fazer nada certo. Pediam soda e ela trazia suco. Pediam um travesseiro, e ela trazia um cobertor, isso quando de fato trazia alguma coisa. E comecei a resmungar. Não em voz alta, mas em meus pensamentos. Mas eu fiquei com a mensagem porque ele não estava no meio. E, finalmente, disse a Lula, assim, que cobrou-se. Não estávamos. É o que aconteceu. Os carros, não tem uma música. O Matos me movimentaram à sua mãe. O que aconteceu, dizendo que eu tinha. A Corpo, foi. A Corpo, foi. A Corpo, foi. Tinha de mim. A Corpo e tinha de mim. Agora um lembro-se. Ele queria ficar com as mãos de João enquanto irmãos. É esse tipo de Ohlin. E o nome do Péssimo Ose isso era o seguinte. Ele estava bem curioso, quem estava quando estava no setor, levou-se em um serviço ou estava em seu serviço. Ele estava parecendo o que estava fazendo, e o que havia trabalhado. Quando passava no setor, jogava de volta, pegava-se uma coisa que estava parecendo que estava em um assassinato. Quando estava em uma constatura, ela era tão imensa que estava trabalhando. Não era mais difícil de lembrar que o professor o que Davi fez. Perdemos nossa visão e nossa audição. Quando olhei para a comissária de bordo, não vi um ser humano, vi uma comodidade necessária. Mas sua pergunta mudou tudo. Sr. Lucado, imagine-me a surpresa quando a comissária de bordo se ajoelhou do lado de meu assento. É o senhor que escreve os livros cristãos. Livros cristãos, sim. Pensamentos cristãos, essa é uma outra questão, eu disse para mim mesmo, descendo as escadas do terraço. Posso falar com o senhor? Ela perguntou. Seus olhos encheram-se de lágrimas, seu coração abriu-se, e ela usou os três ou quatro minutos seguintes para falar de sua dor. A papelada do divórcio havia chegado naquela manhã. Seu marido não ligava de volta para ela. Ela não sabia onde iria morar. Mal podia concentrar-se no trabalho. Eu poderia orar por ela. Orei. Mas tanto Deus como eu sabíamos que ela não era a única que estava precisando de oração. Talvez você pudesse usar uma oração também. Como está a sua audição? Você ouve os servos que Deus envia. Você ouve a consciência que Deus desperta. E sua visão? Você ainda vê pessoas? Ou vê apenas suas funções? Vê pessoas que precisam de você ou vê pessoas abaixo de você? A história de Davi e Bat-seba é mais uma história de poder do que uma história de luxúria. Uma história de um homem que subiu alto demais para seu próprio bem. Um homem que precisava ouvir essas palavras, desça antes que você caia. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo, antes da queda. Provérbios 16 horas e 18 minutos. Deve ser por isso que Deus odeia a arrogância. Ele detesta ver seus filhos caírem, detesta ver seus Davi seduzirem e suas Bat-sebas serem vitimadas. Davi e Bat-seba é mais uma história de poder do que uma história de luxúria. Deus odeia o que o orgulho faz com seus filhos. Não é que ele não goste da arrogância. Ele a odeia. Ele poderia deixar isso mais claro do que provérbios. 8 horas e 13 minutos. Odeia o orgulho e a arrogância. E depois, alguns capítulos mais adiante, o senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida serão punidos. 16 horas e 5 minutos. Você não quer que Deus faça isso? Pergunte para Davi. Ele nunca se recuperou totalmente desse episódio com esse gigante. Não cometa o erro de Davi. E muito mais sábio descer a montanha do que cair dela. Busque humildade. Humildade não significa pensar coisas inferiores sobre si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu . Humildade não significa pensar coisas inferiores. Aceite sua pobreza. Todos somos igualmente duros e abençoados. O homem sai nu do ventre de sua mãe, como vem, assim vai Eclesiastes 5 horas e 15 minutos. Resista ao lugar de notoriedade. Quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga-lhe, amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será orado na presença de todos os convidados. Lucas 14 horas e 10 minutos. Não é melhor ser convidado a subir do que a descer. Deus tem um remédio para os altivos e poderosos, descer da montanha. Você se surpreenderá com o que você ouve e com quem você vê. Irá respirar com muito mais facilidade. 16 16. Que uedas gigantescas O que o Vaticano dará pelo nome do Papa? Roger Escadenhado procurou uma resposta. Com a morte do Papa João Paulo, este auto-intitulado Conecionador de domínios, registrou o domínio www.Benedictxvi.com antes de o nome do novo Papa ser anunciado. Cadenhado garantiu antes que Roma percebesse que precisava dele. O nome do domínio certo pode mostrar-se lucrativo. Outro nome. PopperBenedictxvi.com ultrapassou a casa dos 16 mil dólares na eBay, empresa de comércio eletrônico. Cadenhado, no entanto, não queria dinheiro. Como católico, ele estava feliz pelo fato de a igreja reconhecer o nome. Vou tentar e evitar irritar 1,1 bilhão de católicos e minha avó brincou. Entretanto, ele gostaria de algo em troca. Em troca, Cadenhado procurava, um. Um daqueles chapéus. 2. Uma estadia gratuita no hotel do Vaticano 3. Total absolvição, sem perguntas, para a terceira semana de março de 1987.1. Você está curioso para saber o que aconteceu naquela semana, não está? Talvez ela o faça se lembrar de uma semana em que aconteceu algo com você. A maioria de nós tem uma ou mais semanas. Um verão cheio de loucuras, um mês fora da rotina, os dias ficaram uma loucura. Se existisse uma caixa de fitas documentando cada segundo de sua vida, quais fitas você queimaria? Você tem uma época em que cedeu ao desejo, bebeu ou fumou. O rei Davi teve. Uma queda poderia ser pior do que a dele. Ele seduz e engravida bate-seba, assassina seu marido e engana seu general e soldados. Depois ele se casa com ela. Ela tem um filho. A verdade parece estar totalmente coberta. O observador descuidado não detecta nenhuma razão para preocupação. Davi tem uma nova esposa e uma vida feliz. Tudo parece bem no trono. Mas nem tudo está bem no coração de Davi. Ele, mais tarde, descreverá esse período de pecado encoberto em termos explícitos, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados. Pecados, o meu corpo definhava de tanto gemir. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Salmo 32, 3, 4. A alma de Davi lembra um momo do Canadá no inverno. Estéreo. Frustrada. Envolta em tristeza. Sua arpa está pendurada, sem cordas. Sua esperança hiberna. O sujeito é um desastre ambulante. Sua terceira semana de março, persegue-o como uma matilha de lobos. Ele não consegue escapar. Por quê? Por que Deus continua a trazê-la à tona? Com essas palavras, o narrador introduz um novo personagem ao drama de Davi e bate-seba, Deus. Até aqui ele não aparecia no texto, não havia sido mencionado na história. Davi seduz, não há menção de Deus. Davi conspira, não há menção de Deus. Não se fala com Deus e Deus não fala. A primeira metade do versículo 27 atrai o leitor para um falso final feliz, Barti-seba se tornou sua mulher e teve um filho dele. Eles decoram o quarto do bebê e escolhem nomes tirados de uma revista. Nove meses se passam. Um menino nasce. E concluímos, Davi escapa de um tiro. Anjos jogam essa história na pasta etiquetada, meninos são assim. Deus faz vista grossa. Contudo, quando pensamos que é assim e Davi espera que seja. Alguém sai de trás da cortina e ocupa o centro do palco. O que Davi fez desagradou ao Senhor. Deus não mais ficará em silêncio. O nome não mencionado até o último versículo do capítulo 11 domina o capítulo 12. Davi, o que manda, fica sentado enquanto Deus assume o comando. Deus envia Natan a Davi. Natan é um profeta, um pregador, uma espécie de capelão da Casa Branca. O homem merece uma medalha por ir até o rei. Ele sabe o que aconteceu com Urias. Davi matou um soldado inocente. O que fará com o pregador que chega para confrontá-lo? Mesmo assim, Natan vai. Em vez de revelar o ato, ele conta a história de um homem pobre que tinha uma ovelha. Davi faz a ligação no mesmo instante. Ele apacentava rebanhos antes de liderar pessoas. Ele conhece a pobreza. Era o filho caçula de uma família tão pobre que não tinha como contratar um pastor. Natan conta para Davi como pobre pastor amava sua ovelha, segurando-a em seu colo, alimentando-a do próprio prato. Ela era tudo o que ele tinha. Enquanto a história segue, entra em cena o idiota rico. Um viajante passa em sua mansão, e ele prepara-lhe uma refeição. Em vez de matar uma ovelha de seu próprio rebanho, o rico manda seus seguranças roubarem um animal do pobre. Eles invadem sua propriedade, apanham a cordeira e fazem um churrasco. Ao ouvir aquilo, os pelos do pescoço de Davi arrepiam-se. Ele agarra os braços do trono. Dá um veredicto antes do julgamento, o peixe mordeu a isca ao anoitecer. O homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar quatro vezes o preço da cordeira, por quanto agiu sem misericórdia. 12, 5, 6. Oh, Davi! Você nunca viu isso acontecer, não é? Você nunca viu Natan irendo a forca e jogando a corda por cima da viga. Você nunca ouviu amarrar suas mãos nas costas, fazê-lo subir a escada e vigiá-lo ao passar pelo alçapão. Só quando ele apertou o nó em torno do seu pescoço foi que você engoliu seco. Só quando Natan apertou a corda dizendo estas quatro palavras. Você é esse homem. 12 horas e 7 minutos. Davi fica pálido, o nó de sua garganta salta. Uma gota de sua forma se em sua testa. Ele revolve-se em sua cadeira. Não tenta se defender. Não dá uma resposta. Não diz nada. Deus, no entanto, está apenas coçando a garganta. Por meio de Natan, ele declara. Eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E, se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o Itita, com a espada dos Amonitas e ficou com a mulher dele, 12, 7 e fim 9. As palavras de Deus refletem dor, não ódio, espanto, não desvém. Seu rebanho enche as colinas. Por que roubar? A beleza enche seu palácio. Por que tirá-la de outra pessoa? Por que o rico roubaria? Davi não tem desculpa. Por isso, e isso Deus dá uma sentença. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Itita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça entre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel, em plena luz do dia 12, 10, 12. Desse dia em diante, confusão e tragédia marcam a família de Davi. Até a criança, fruto desse adultério, morrerá, 12 horas e 18 minutos. Ela tem de morrer. As nações vizinhas agora questionam a santidade do Deus de Davi. Davi manchou a reputação de Deus, manchou a honra de Deus. E Deus, que zelosamente preserva a sua glória, castiga o pecado público de Davi de uma forma pública. A criança perece. O rei de Israel descobre a dura verdade de números 32 2.33, estejam certos de que vocês não escaparão do pecado cometido. Você já descobriu essa verdade. Sua inflexível semana de março de 1987 ao persegue. Contaminam. Sen Appesi. E avançam. É o bom dia. os Planetarius have o que já faz. Porque as que os poteniam são feios de que rumenavam. são feios de Deus, que ficam 59 Waian сказал. com você, todas as suas ilhas e osciles, que a gente daителей que... Desde que o Renaissance e o 50 de 2000 saiam promoções. O Sami disse que os Quando mais ela apertava, mais ele gritava. Mas ela não parou até que o carnicão estourou. Puxa, Max, obrigado pela bela cena. Perdão por eu ser tão descritivo, mas preciso enfatizar esse ponto. Se você pensa que minha mãe era dura, experimente as mãos de Deus. Pecados não confessados se acomodam em nosso coração como furúnculos inflamados, envenenando, espalhando-se. E Deus, com dedos delicados, é quem aperta, o caminho do infiel é áspero, provérbios 13 horas e 15 minutos. Quem cultiva o mal e semeia maldade, isso também colherá, já quatro horas e oito minutos. Deus tira seu sono, sua paz. Tira seu descanso. Quer saber por quê? Porque ele quer levar seu pecado. Uma mãe consegue ficar impassível enquanto substâncias venenosas invadem o corpo de seu filho. Deus consegue se sentar, sem tomar nenhuma atitude, enquanto o pecado envenena o seu. Ele não descansará até que laçamos o que Davi fez, confessemos nossa falha. Então Davi disse a Natan, Pequei contra o Senhor. E Natan respondeu, O Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá a 2 Samuel 12 horas e 13 minutos. Deus não descansará até que façamos o que Davi fez, confessemos nossa falha. Interessante. Davi sentenciou à morte o ladrão da ovelha imaginário. Deus é muito misericordioso. Ele pôs de lado o pecado de Davi. Em vez de encobri-lo, ele o revelou e o pôs de lado. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem em Salmo 103, 12, 13. Encontre seu erro antes do julgamento de Deus. Deixe-o condená-lo, deixe-o perdoá-lo e abandone seu erro. Davi levou um ano. Foi preciso uma gravidez inesperada, a morte de um soldado, a persuasão de um pregador, a sondagem e a pressão de Deus, mas o coração duro de Davi finalmente amoleceu e ele confessou, pequei contra o Senhor. 2 Samuel 12 horas e 13 minutos. E Deus fez com o pecado de Davi o que ele faz com o seu e com o meu, deixou-o de lado. É tempo de você pôr fim a sua, terceira semana de março de 1987. Faça uma reunião com três pessoas, você, Deus e sua memória. Coloque o erro diante do tribunal de Deus. Deixe que ele o condene, que ele o perdoe e que ele o ponha de lado. Ele o fará. E você não precisa ter o nome do Papa para que ele faça isso. 17. Que questões de família Davi parece ter mais do que seus sessenta e tantos anos. Seus ombros caem, sua cabeça pente. Ele arrasta os pés feito um velho. Luta para colocar um pé na frente do outro. Muitas vezes ele para. Em parte porque a montanha é índreme. Em parte porque ele precisa chorar. Essa é a estrada mais longa que ele já tomou. Mais longa do que aquela que magiava o córrego que levava a Golias. Mais longa do que a estrada sinuosa do fugitivo que chegou a rei ou do que a estrada da culpa da convicção à confissão. Aquelas estradas têm algumas curvas sinuosas. Mais nenhuma se compara à subida do Monte das Oliveiras. Davi, porém, continuou subindo o Monte das Oliveiras, caminhando e chorando, com a cabeça coberta e os pés descalços. E todos os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando, 2 Samuel 15 horas e 30 minutos. Observe com cuidado e você descobrirá a causa das lágrimas de Davi. Ele não usa a coroa. Absalão, seu filho, foi levado à fossa. Davi não tem um lar. Aqueles muros altos atrás dele pertencem à cidade de Jerusalém. Ele foge da capital que fundou. Quem não choraria em um momento como esse? Sem trono. Sem lar. Com Jerusalém na retaguarda e o deserto à frente. O que aconteceu? Ele perdeu uma guerra. Israel foi destruída pela doença. A fome matou seus entes queridos e levou sua fossa. Como um rei acaba velho e solitário subindo uma estrada em Grime? Vamos ver se Davi conta. Veja como ele responde a duas perguntas simples. Davi, como vão seus filhos? Ele assusta-se com o assunto. Catorze anos se passaram desde que Davi seduziu Bate-seba, treze anos desde que Natan disse a Davi, Davi, a espada nunca se afastará de sua família, 2 Samuel 12 horas e 10 minutos. A profecia de Natan mostrou-se dolorosamente verdadeira. Um dos filhos de Davi, Amnon, cobiçou sua meia-irmã, Tamar, uma das filhas de outro casamento de Davi. Amnon consumiu-se pelo desejo, tramou um plano e a estuprou. Após o estupro, ele descartou Tamar como se ela fosse uma boneca estragada. Tamar, compreensivelmente, ficou arrasada. Ela pôs cinzas na cabeça e rasgou a túnica colorida usada pelas filhas virgens do rei. Muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão, 13 horas e 20 minutos. O versículo seguinte revela-nos a resposta de Davi. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado. Só isso. É tudo. Queremos um versículo maior. Queremos alguns verbos. Confrontar serve. Ainda, o rei Davi ficou indignado e confrontou Amnon ou castigou Amnon ou expulsou Amnon. Mas o que Davi fez com Amnon? Nada. Nenhum sermão. Nenhum castigo. Nenhuma reclusão. Nenhuma repreensão. Nenhuma censura. Davi não fez nada com Amnon. E, pior ainda, ele não fez nada por Tamar. Ela precisava de sua proteção, sua afirmação, sua aprovação. Ela precisava de um pai. O que teve foi um silêncio. Por isso Absalão, seu irmão, se pôs na brecha. Ele protegeu sua irmã e tramou um plano contra Amnon, deixá-lo bêbado e matá-lo. Incesto. Engano. Uma filha estuprada. Um filho morto. Outro com sangue nas mãos. Um palácio em pé de guerra. Mais uma vez era tempo de Davi dar um passo acima. Mostrar sua coragem que matou Golias, sua misericórdia que perdoou Saul, sua liderança junto ao ribeiro de Besor. A família de Davi precisava ver o que havia de melhor em Davi. Mas eles não viram nada em Davi. Ele não interveio nem respondeu. Ele chorou. Mas chorou sozinho. Absalão interpretou o silêncio como raiva e fugiu de Jerusalém para se esconder na casa de seu avô. Davi não fez esforço algum para ver seu filho. Por três anos eles viveram em duas cidades separadas. Absalão voltou para Jerusalém, mas Davi ainda se recusava a vê-lo. Absalão casou-se e teve quatro filhos. Absalão morou dois anos em Jerusalém sem ser recebido pelo rei e quatorze horas e vinte e oito minutos. É possível que tal afastamento não tenha sido fácil. Jerusalém era uma cidade pequena. Para evitar Absalão era preciso tramar planos e esplonar todos os dias. Mas Davi conseguiu ignorar o filho. Mais precisamente, ele ignorou todos os filhos. Uma passagem de sua vida mais tarde mostra sua filosofia para educar seus filhos. Um deles, Adonias, encenou um golpe. Reuniu carruagens, cavaleiros e seguranças pessoais para assumir o trono. Davi se opus. Você está brincando. Davi nunca lhe perguntava, por que você age assim? Um reis uma hora e seis minutos. Davi, o Homer, personagem do famoso desenho animado Simpsons, dos pais da Bíblia. A imagem da passividade. Quando lhe perguntamos sobre seus filhos, ele apenas suspira. Quando lhe fazemos a segunda pergunta, seu rosto fica branco. Davi, como está seu casamento? Começamos a suspeitar de que há problemas no capítulo 3 de 2 Samuel. O que parece uma genealogia chata é, na verdade, um desfile de bandeiras vermelhas. Esses foram os filhos de Davi nascidos em Hebron. O seu filho mais velho era. Amnon, filho de Enoã, de Gisiel, o segundo, que Liabe, de Abigail, viúva de Nabal, de Carmelo, o terceiro, Absalão, de Maaca, filho de Talmai, rei de Jizur, o quarto, Adonias, de Agit, o quinto, Cefatias, de Abital, e o sexto, Itreão, de sua mulher Eglá. Esses foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebron, versos 25. Contei seis esposas. Acrescente Mical, sua primeira esposa, Alistebate-Seba, a mais famosa, e Davi tinha oito esposas, eram tantas que não dava para dar um dia da semana para cada. A situação piora quando descobrimos uma passagem escondida na Bíblia de família de Davi. Depois de listar o nome dos filhos de Davi, o genealogista acrescenta, todos esses foram filhos de Davi, além dos que teve com suas concubinas. Concubinas 1. Crônicas 3 horas e 9 minutos. As concubinas. Davi gerou outros filhos por meio de outras mães, e nem sabemos quantos foram. Nosso lado cínico se pergunta se Davi sabia. O que ele estava pensando? Ele não ficou sabendo da instrução de Deus. O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher em Gênesis 2 horas e 24 minutos. Um homem. Uma mulher. Um casamento. Soma simples. Davi optou pela trigonometria avançada. Davi fez muita coisa também. Unificou as doze tribos em uma nação. Idealizou conquistas militares. Fundou a cidade capital e exaltou Deus como o Senhor do povo, levando a arca para Jerusalém e abrindo o caminho para o tempo. Escreveu textos poéticos que ainda lemos e salmos que ainda entoamos. Mas, em se tratando de família, Davi foi um desastre. Ausentar-se de sua família sem ter permissão para isso foi o maior erro de Davi. Seduzir o Bate-seba foi um ato de paixão impedoável, mas explicável. Assassinar o Lias foi um ato cruel, mas previsível, de um coração desesperado. Mas educar os filhos de forma passiva e flertar normalmente. Esses não foram pecados decorrentes de uma tarde preguiçosa ou de reações irracionais de defesa pessoal. A confusão da família de Davi foi um estupor crônico que lhe custou caro. Alguns anos atrás, um jovem marido veio me procurar, orgulhoso por ter uma esposa em casa e uma amante em um apartamento. Ele usava a infidelidade de Davi para justificar a sua. Até disse que estava cogitando a poligamia. Afinal, Davi foi um polígamo. A resposta certa para tal burrice é, leia o restante da história. Você se lembra de Absalão? Davi, por fim, reconciliou-se com ele, mas era tarde demais. As sementes de amargura haviam espalhado raízes profundas. Absalão resolveu arruinar o pai. Recrutou homens do exército de Davi e encenou um golpe. Sua tomada de poder preparou o terreno para a triste saída de Davi de Jerusalém, para o Monte das Oliveiras e para o deserto. Sem coroa. Sem cidade. Simplesmente um homem pesaroso, solitário e velho. Davi, porém, continuou subindo o Monte das Oliveiras, caminhando e chorando, com a cabeça coberta e os pés descalços, dois Samuel quinze horas e trinta minutos. Legalistas, no final, buscaram a queda de Absalão. Quando ele tenta escapar em um cavalo, seus cabelos longos se enroscam em uma árvore e os soldados lhe atravessam uma lança. Davi ouve a notícia de Zaba, ah, meu filho Absalão! Meu filho, meu filho Absalão! Quem me dera ter morrido em seu lugar? Ah, Absalão, meu filho, meu filho! Dezoito horas e trinta e três minutos. Lágrimas tardias. Davi teve êxito em todos os lugares, menos em casa. E se você não se dá bem em casa, será que se dá bem de alguma maneira? Davi teria lucrado com o conselho do apóstolo Paulo, Pais, não irritem seus filhos, Efésios seis horas e quatro minutos. Como explicamos o lar desastroso de Davi? Como explicamos o silêncio de Davi em se tratando de sua família? Nenhum salmo escrito sobre seus filhos. Sem dúvida, de todas as suas esposas, uma merecia um soneto ou cântico. Mas ele nunca falou sobre elas. Com exceção da oração que ele ofereceu pelo bebê de Bat-seba, as escrituras não dão indicação de que ele orou alguma vez por sua família. Ele orou acerca dos filisteus, intercedeu por seus guerreiros. Ofereceu orações por Jônatas, seu amigo, e por Saúl, seu arquinimigo. Mas, do que diz respeito à sua família, é como se seus membros nunca tivessem existido. Davi estava ocupado demais para notá-los. Talvez, ele tinha uma cidade para fundar e um reino para edificar. Ele era importante demais para cuidar deles. Que as mulheres eduquem os filhos, liderarei a nação. Ele estava se sentindo culpado demais para apacentá-los. Afinal, como Davi, que havia seduzido Bat-seba embriagado e assassinado Urias, podia corrigir seus filhos quando eles estupraram e assassinaram. O culpado demais. Importante demais. Culpado demais. E agora? Tarde demais. Uma dúzia de saídas por demais demoradas. Mas não é tarde demais para você. Seu lar é um privilégio do tamanho de um gigante, sua principal prioridade. Não cometa o erro trágico de Davi. Como você responderia às perguntas que fizemos para ele? Seu lar é um privilégio do tamanho de um gigante, sua principal prioridade. Como está seu casamento? Considere-o como um violoncelo da marca Testore. Esse instrumento raramente visto e primorosamente construído chegou à categoria de instrumento raro e está rapidamente ganhando o status de um instrumento que não tem preço. Poucos músicos têm o privilégio de tocar um testore, um número ainda menor deles pode ter um. Conheço um homem que tem um. Engolindo seco, ele o emprestou para mim para um sermão. Desejando ilustrar a frágil santidade do casamento, pedi a ele que colocasse um instrumento de quase três séculos no púlpito e expliquei seu valor para a igreja. Como você acha que tratei a relíquia? Eu a girei, atirei para o alto e arranquei as cordas. De forma alguma. O violoncelo é valioso demais para meus dedos desajeitados. Além disso, seu dono emprestou para mim. Não tive coragem de estragar seu tesouro. No dia em que você se casou, Deus emprestou sua obra de arte, uma obra prima feita com esmero e formada com precisão. Ele confiou-lhe uma criação única. Valorize-a, honre-a. Tendo sido abençoado com um testore, por que sair por aí tocando outra coisa? Davi não entendeu isso. Colecionava esposas como quem coleciona troféus. Via as esposas como meios de obter prazer, não como parte do plano de Deus. Não cometa o erro dele. Seja impetuosamente leal a um cônjuge. Impetuosamente leal. Sequer olhe duas vezes para outra pessoa. Sem fletes. Sem provocações. Sem perder tempo na mesa dela ou demorar-se no escritório dele. Quem se importa se você dá a impressão de ser rude ou puritano? Você fez uma promessa. Cumpra-a. No dia em que você se casou, Deus emprestou sua obra de arte, uma obra prima feita com esmero e formada com precisão. E, ao cumpri-la, eduque os filhos que Deus lhe dá. Como andam as coisas com seus filhos? Heróis silenciosos ponteiam o panorama de nossa sociedade. Não usam faixas nem beijam troféus, usam babadouros e beijam feridas. Não estão nas manchetes, mas aparecem nos rodapés, nas linhas gerais e nas linhas laterais. Você não encontrará o nome deles na pequena lista do prêmio Nobel, mas nas listas de sala de aula, do transporte solidário, e de professores da Bíblia. São pais, tanto de sangue como de gestos, de nome e de datas especiais. Heróis. Programas jornalísticos não os chamam. Mas tudo bem. Por que seus filhos os chamam? Eles os chamam de mãe. Eles os chamam de pai. E essas mães e pais, mais valiosos que todos os executivos e legisladores do oeste do Mississippi, em silêncio, unem o mundo. Esteja entre eles. Leia livros para seus filhos. Jogue bola se puder, e eles querem que você faça isso. Tenha por objetivo assistir a todos os jogos que eles jogarem, ler todas as histórias que escreverem, ouvir todos os recitais em que se apresentarem. Filhos soletram amor com cinco letras, T-E-M-P-O. Não só tempo de qualidade, mas tempo à toa, tempo ocioso, qualquer tempo, todo o tempo. Seus filhos não são seu passatempo, são seu chamado. Seu cônjuge não é seu troféu, mas seu tesouro. Não pague o preço que Davi pagou. Podemos avançar alguns capítulos até chegarmos às últimas horas de Davi. Para ver o terrível preço de uma família negligenciada, veja como nosso herói morre. Davi está a algumas horas da sepultura. Começa uma sensação de frio que os cobertores não podem tirar. Os servos concluem que ele precisa de uma pessoa para aquecê-lo, alguém para abraçá-lo firmemente enquanto ele dá seus últimos suspiros. Filhos soletram amor com cinco letras, T-E-M-P-O. Eles recorrem a uma das esposas de Davi. Não. Chamam um de seus filhos. Não. Eles procuram, em todo o território de Israel, uma jovem que fosse bonita ou a jovem, muito bonita, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela um reis 1, 3, 4. Acho que Davi teria trocado todas as suas coroas conquistadas pelos braços ternos de uma esposa. Mas era tarde demais. Ele morreu aos cuidados de uma estranha porque fez de sua família pessoas estranhas. Mas não é tarde demais para você. Faça de sua esposa objeto de sua maior devoção. Faça de seu marido o recipiente de sua mais profunda paixão. Ame a pessoa que usa a sua aliança. E cuide das crianças que levam seu nome. Seja bem sucedido em casa primeiro. 18. Esperanças frustradas. Eu tinha no coração o propósito. O Davi que profere essas palavras está velho. As mãos que balançaram a fundo estão moles. Os pés que dançaram diante da arca agora se arrastam. Embora seus olhos ainda estejam nítidos, seus cabelos estão grisalhos e a pele perde a firmeza sob sua barba. Eu tinha no coração o propósito. Uma multidão houve. Cortesãos, conselheiros, camareiros e servos. Eles se reuniram a pedido de Davi. O rei está cansado. O tempo de sua partida está próximo. Eles ouvem enquanto ele fala. Eu tinha no coração o propósito de construir. Modo estranho de começar um discurso de despedida. Davi não menciona o que fez, mas o que queria fazer, mas não pôde. Eu tinha no coração o propósito de construir um templo para nele colocar a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés de nosso Deus, uma Crônicas 28, 2. Um templo. Davi queria construir um templo. O que havia feito por Israel, ele queria fazer pela arca, protegê-la. O que havia feito com Jerusalém, ele queria fazer com o templo, estabelecê-lo. E quem melhor do que ele para fazer isso? Não foi ele, literalmente, que escreveu o livro sobre adoração. Não foi ele que recuperou a arca da aliança. O templo teria sido seu canto do cismo, a obra assinada por ele. Davi esperara dedicar seus últimos anos à construção de um santuário para Deus. Pelo menos, essa for a sua intenção. Eu tinha no coração o propósito de construir um templo para nele colocar a arca da aliança do Senhor, o estrado dos pés de nosso Deus, fiz planos para construí-lo, 28, 2. Planos. Pendidão núcleo. Algo revista. E表ara que, em inglês, ele levaria suas cartas nanchas e perguntasße whenleituas para o personelador. Não queria usar em inglês e também se não achar em inglês, julgueiriaое e. Ativar transmissõesida. Então, um gabinette preencheado, na terceira libra, não quero verdadeirista. O que aconteceu? Apareceu uma conjunção. As conjunções funcionam como as luzes de um farol em sentenças. Algumas, como um i, são verdes. Outras, como um no entanto, são amarelas. Algumas são vermelhas. Vermelhas ditatoriais. Elas o fazem parar. Davi recebeu uma luz vermelha. Fiz planos para construí-lo, mas Deus me disse, você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois você é um guerreiro, e matou muita gente. Seu filho Salomão é quem construirá o meu templo e os meus pátios, uma Crônicas 28 2.2-3, 6, Grifo meu. O temperamento sanguinário de Davi custou-lhe o privilégio de construir o templo. Tudo o que ele podia dizer era. Eu tinha no coração o propósito. Fiz planos. Mas Deus. Estou pensando em algumas pessoas que disseram as mesmas palavras. Deus tinha planos diferentes dos delas. Um homem esperou seus 35 anos para se casar. Decidido a escolher a esposa certa, ele, devotamente, não teve pressa. Quando a encontrou, eles mudaram-se para o Oeste, compraram uma fazenda e começaram a vida juntos. Após três curtos anos, ela morreu em um acidente. Eu tinha no coração o propósito. Fiz planos. Mas Deus. Um jovem casal transformou uma sala em um quarto de bebê. Forraram as paredes com papel decorativo, reformaram o berço, mas, então, a esposa sofreu um aborto. Eu tinha no coração o propósito. Fiz planos. Mas Deus. Mas Deus. William queria pregar. Aos 25 anos, ele já havia vivido o suficiente para saber que sua vida era para o ministério. Vendia obras de arte, ensinava línguas, negociava livros, conseguia ganhar a vida, mas não era uma vida. Sua vida era na igreja. Sua paixão estava voltada para as pessoas. Assim sua paixão o levou para as áreas carboníferas do sul da Bélgica. Lá, na primavera de 1879, esse holandês começou a ministrar para os mineiros depois de como escrever. Eles os ironiam o各ia para aーム a respeito em alguns espaços do mundo. Os caras nãoavam consequentemente. Mas, tu, o meu pai, o meu pai, o pai, o pai, e o pai, a minhaשים, e o pai, o pai de Tereza, a posadas de tomar minhas que o manter para o corpo, a fome, o pai. Por isso, quem jogou a pensar com as pessoas que não se parecem com as pessoas que não se lembram. Fiz 2, para estar ficando com as pessoas que são deusa e deus. O pai, que é grande! Como agora se desaçou de um dia, seu superior veio visitá-lo. O estilo de vida de William o deixou chocado. O jovem pregador usava um casaco de soldado velho. Suas calças eram feitas de tecido de saco, e ele vivia em uma cabana simples. William dava seu salário às pessoas. O oficial da igreja estava indiferente. Você parece mais patético que as pessoas a quem veio ensinar, ele disse. O que você faz com os momentos da vida em que os mais deus só aparecem? O homem mais velho não concordava com nada. Essa não era a aparência adequada de um ministro. Ele afastou William do ministério. O jovem ficou arrasado. Ele só queria edificar uma igreja. Ele só queria fazer algo bom. Ele só queria honrar Deus. Por que Deus não o deixava fazer esse trabalho? Eu tinha no coração o propósito. Fiz planos. Mas Deus... Davi enfrentou o hipopótamo da frustração com o seu, no entanto, o senhor. Davi confiou. O que você faz com os momentos da vida em que os mais deus só aparecem? O homem que perdeu a esposa não tem respondido bem. Enquanto escrevo este livro, ele guarda muita raiva e amargura. O jovem casal está enfrentando melhor a situação. Eles continuam ativos na igreja e oram por um filho. É. William. O que você faz com os mais deus só aparecem? Essa é outra história. Mas, antes de compartilhá-la, e Davi? Quando Deus mudou os planos de Davi, como ele respondeu? Você gostará disso? Ele seguiu o mais deus, com um no entanto, o senhor. No entanto, o senhor, o Deus de Israel, escolheu-me dentre toda minha família para ser rei em Israel, para sempre. Ele escolheu o Judá como líder, e da tribo de Judá escolheu minha família, e entre os filhos de meu pai e os filhos de Deus, ele escolheu a ser rei em Israel, e ele escolheu a ser rei em Israel. Davi deixou de ser o tampinha para ser rei, de pastorear rebanhos para liderar exércitos, de dormir no pasto para viver no palácio. Ao ganhar um sorvete, você não reclama da cereja que está faltando. Davi enfrentou o hipopótamo da frustração com o seu no entanto, o senhor. Davi confiou. William fez o mesmo. Não no início, lembre-se. A princípio, ficou magoado e irado. Permaneceu na pequena vila durante semanas, sem saber o que fazer. Não sabia para onde se voltar. Mas então aconteceu a coisa mais estranha. Certa tarde, ele percebeu um velho mineiro curvado atrás de uma enorme carga de carvão. Surpreso com a dor e a pungência do momento, William colocou a mão no bolso à procura de um pedaço de papel e começou a esboçar a figura cansada. Sua primeira tentativa foi grosseira, mas depois ele tentou novamente. Ele não sabia, os aldeãos não sabiam, o mundo não sabia, mas William, naquele momento, descobriu seu verdadeiro chamado. Não era o hábito do clero, mas a roupa de um artista. Não era o púlpito de um pastor, mas a palheta de um pintor. Não era o ministério de palavras, mas o de imagens. O jovem homem que o líder não aceitou tornou-se um artista a quem o mundo não pôde resistir, Vincent William Van Gogh. Seu mais Deus, tornou-se um, no entanto, o senhor. Quem dirá que com o seu não ocorrerá o mesmo? 19. De Rúbio Golias Ele disputa a posição ao lado da cama, esperando ser a primeira voz que você ouve. Cobiça seus pensamentos quando você está acordado, aquelas primeiras emoções que nascem no travesseiro. Ele o desperta com palavras de preocupação, incita-o com pensamentos de tensão. Se você tiver medo do dia antes de começar seu dia, tenha certeza, seu gigante mais. Em um momento, os líderes de que estamos passando, e a cumprida, é em suas nóias, em suas próprias ideias e quando a gente está passando em suas मθ roads. 2. Gracia do Palheta tinha sido compreendido, e quando a gente teve corrigindo o seu lugar, em suas próprias ideias e quando acreditavam,ators hadiam seuåas que estavam desappos. 3. Para o seu nome de seu marco, o seu Jesus tinha sido abençoado a uma vez que o seu filho não tinha perdido. Ele já tinha sido compreendido. Pelo menos que o seu grande caminho era do outro lugar. O que eram os líderes de de um lado a outro da montanha. Você se lembra de como Golias se portou mal? Durante quarenta dias o Filisteu aproximou-se, de manhã e de tarde, e tomou posição com 1 Samuel 17 horas e 16 minutos. Os Golias ainda vagam por nosso mundo. Dívida. Desastre. Diálise. Perigo. Engano. Doença. Depressão. O que você sabe? Você sabe lidar com eles. Você se põe diante dos gigantes pondo-se, primeiro, diante de Deus. Concentri-se nos gigantes, você tropeçará. Concentri-se em Deus, seus gigantes cairão. Você sabe o que Davi sabia e faz o que ele fez. Você escolhe cinco pedras e toma cinco decisões. Você já se perguntou por que Davi apanhou cinco pedras para a batalha. Por que não duas ou vinte? Reler sua história revela cinco respostas. Use seus cinco dedos para lembrar-se das cinco pedras de que você precisa para derrubar seu Golias. Deixe que seu polegar traga a sua memória. 1 – A pedra do passado. Golias refrescou a memória de Davi. Ela era um déjà vu. Enquanto todos os outros tremiam, Davi se lembrava. Deus deu-lhe força para lutar contra um leão e atacar um urso. Não faria o mesmo com o gigante. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incincunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus deMais. Mas em si tem, a parte do seu amigo, a parte da vida de Davi, você não tem mais de um ouro. É o único que a vida de Davi está vindo como um negro e o exigente. Quando você soou a sua pessoa, o seu bispo não tem a pessoa que merece a sua mulher. O Partíodo responde a sua presença. Não há muita dúvida e não tem o que fazer С Tacos, mas, enquanto ele agradeçou o seu pai de Davi. assim. Caras, vocês são loucos. Vocês nunca vão juntar esse dinheiro. Eu não podia argumentar. A economia está quebrada. As pessoas estão estressadas. Talvez não levantemos o suficiente para comprar um tijolo. Golias estava me colocando em uma situação difícil. Mas então me lembrei de Davi, das nove chances contra dois, da história do leão e do urso. Por isso decidi fazer o que Davi fez, cravar os olhos nas vitórias de Deus. Saí da cama, foi para a sala de estar, acendi a luz, peguei meu diário e comecei a fazer uma lista de conquistas do tamanho de leões e de ursos. Nos cinco anos anteriores, Deus havia levado um empresário a doar vários acres de terra para a igreja. Outra igreja a comprar nosso antigo prédio. Membros a ir além das necessidades em suas doações, permitindo a igreja saudar 80% de suas dívidas. Deus fez isso antes, sussurrei. A cabeça de um leão está pendurada no sagom de entrada da igreja e um tapete de pele de urso estendido no chão do tempo. Nesse momento ouvi uma batida. Bem ali na sala de estar. Virei-me a tempo de ver os olhos de Golias entortarem, os joelhos dobrarem-se e o corpo cair no tapete com a cara no chão. Levantei-me e coloquei um pé sobre as costas dele e ri, tome isso, meninão. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, uma crônica às 16 horas e 12 minutos. Relacione os sucessos de Deus. Faça uma lista de seus registros mundiais. Mundiais Ele não o fez andar sobre as muitas águas. Não se mostrou fiel. Você não conheceu a provisão de Deus. Quantas noites você foi para a cama com fome? Quantas manhãs você acordou no frio? Ele transformou seus inimigos em animais mortos ao longo de uma estrada. Escreva as preocupações de hoje na areia. Grave as vitórias de ontem na pedra. Apanhe a pedra do passado. Depois escolha a pedra da oração. Observe o vale entre seu polegar e o indicador. Para passar de um para o outro, você tem de atravessá-lo. Deixe que ele o faça se lembrar da queda de Davi. Antes de subir, Davi desceu. Antes de subir para lutar, Davi desceu para se preparar. Não enfrente seu gigante sem, primeiro, fazer o mesmo. Dedique tempo à oração. A paz é prometida àquele que fixa os pensamentos e os desejos no rei. O apóstolo Paulo escreveu, Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perceverem na oração, Efésios 6 horas e 18 minutos. A oração gerou os sucessos de Davi. Sua sabedoria junto ao ribeiro de Besô brotou do momento em que ele se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. 1 Samuel 30, 6. Quando os soldados de Saul tentaram capturá-lo, Davi voltou-se para Deus, Tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis, Salmo 59, 16. Como você sobrevive a uma vida de fugitivo nas cavernas? Davi sobreviveu com orações desse tipo, Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das Tuas asas, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus, que para comigo cumpre o seu propósito, Salmo 57, 1, 2. Quando Davi mergulhava sua mente em Deus, ele levantava-se. Quando não, ele caía. Você acha que ele passou muito tempo em oração na noite em que seduziu Bat-seba? Que ele escreveu um salmo no dia em que assassinou Urias? Improvável. Marque bem essa promessa. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, por quem te confia, Isaías 26, 3. Deus não promete apenas paz, mas perfeita paz. A paz não adulterada, não manchada, não impedida. Para quem? Para aqueles cuja mente está concentrada em Deus. Esqueça as espiadas ocasionais. Ponha de lado as reflexões feitas ao acaso. A paz é prometida àquele que fixa a sua trilha. Quando o Senhor conheceu às mãos do Senhor, os seus inimigos da vontade o Senhor tentou assinar. Realiza o sucesso de um risco de Deus. O Senhor tem uma preocupação de um risco de Jesus e o Senhor para a terra. O Senhor também se envia a sua responsabilidade. No outro caminho, o Senhor sai com fé. O Senhor se envia a sua원, o que se enlou, não adora a sua luz e o fracesar. Em um grande O que aconteceria se você visse seu gigante da mesma forma? Em vez de invejá-lo, dê-lhe as boas-vindas. Seu câncer é a chance de Deus flexionar os músculos de cura dele. Seu câncer é a chance de Deus flexionar os músculos de cura dele. Seu pecado é o desejo de Deus promover no mundo ser feito em uma simpática do profissional. Seu argumento de Deus é sozinho, não é? Quando era a chance de Deusimar a chance de Deus terá a chance de Jesus, não é? Quando existia Deus em uma tempestade e depois tirou a chance de Deus nocançou a ser fortaleza de Deus, não é? Então, o que acabá de nos Parananços no chão . Davi correu, não para longe, mas em direção ao seu gigante. De um lado do campo da batalha, Saul e seu covarde exército engoliam seco. Do outro, Golias e seus rachadores de esqueleto zombavam. Davi anestesiou o gigante porque provocou. Senhor! No meio, o menino pastor corria com suas pernas finas. Quem aposta em Davi? Quem aposta no menino de Belém? Não são os firisteus. Não são os hebreus. Não são os irmãos de Davi ou o rei de Davi. Mas Deus. E, uma vez que Deus apostou, e uma vez que Davi soube disso, o tampinha magricela tornou-se um vulto movendo os joelhos para cima e para baixo e fazendo girar sua funda. Ele correu em direção ao seu gigante. Faça o mesmo. O que pensar em seus problemas trouxe de bom para você? Você olhou por tanto tempo para Golias que pôde contar os pelos no peito dele. Isso ajudou? Não. Ouvir mágoas para o que deu a sua vida. Você deixa a sua vida. Se você fosse um efeito, o que deu a sua vida? Ad강ou. Eu não me encerra a sua vida. E vocêπαu, e foi a sua vida? Hoje eu vou pensar em um frio. Pois não, quando você vai se sentar, você é um DIRECTOR. Eu soube. Você ontem ouviu o resto de vocês. Mas o segredito de Deus nunca vai querer. Ademão, se fronteira, a sua vida do que eu estou sentindo. Quando eu quero falar, eu quero falar sobre a graça. A história era muito melhor. de uma hora e dezesseis minutos. Seife fez a lista, descrita como um dos descendentes de Rafa V-18. Houve depois. Elanan, matou Golias, de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão V-19. Esses três pareciam inofensivos comparados ao King Kong. Em Gate, havia um homem de grande estatura e que tinha seis dedos em cada mão e seis dedos em cada pé. Vinte e quatro dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafa. Em Gate, versos 20, 22. Por que Davi procurou cinco pedras? Talvez porque Golias tivesse quatro parentes do tamanho de um tiranossauro. Nunca desista. Pelo que Davi sabia, eles vinham correndo pela montanha para defender o parente. Davi estava pronto para esvaziar Alcova se fosse preciso. Emite-o. Nunca desista. Talvez uma oração seja suficiente. Talvez uma desculpa não resolva. Talvez um dia, ou um mês, de decisões não seja suficiente. Talvez você seja derrubado uma ou duas vezes, mas não desista. Continue a carregar as pedras. Continue a balançar a funda. Davi apanhou cinco pedras. Ele tomou cinco decisões. Faça o mesmo. Passado. Passado. Oração. Prioridade. Paixão. E persistência. Da próxima vez em que Golias faz acordar você, pegue uma pedra. É provável que ele saia do quarto antes que você ponha a pedra na funda. Epílogo. O que começou em Belém? A história de Davi começou em um pasto com ovelhas. Cabeças cobertas de lã testemunharam seus primeiros dias. Campos tranquilos acolheram seus olhos de criança. Antes que as pessoas dessem atenção à sua mensagem, as ovelhas voltavam-se para seu grito. Faça uma fila com os bilhões de criaturas que ouviram a voz de Davi, e os comedores de pasto reivindicarão os primeiros lugares. A história de Davi começou em um pasto. Um pasto de Belém. Um pequeno vilarejo repousando nas suaves encostas. O lar dos pastores. A terra dos figos, das azeitonas e das vinhas. Não era exuberante, mas era suficiente. Não era conhecida pelo mundo, mas era conhecida por Deus, que, por suas razões, escolheu Belém como a incubadora a estrada. Há uma luz de um fim de dia para poder. A verdadeira, a maioria dos primeiros eram de mesmo pelo mundo, o grande vinte morto. A gente, os homens, os homens perigos, Soccero. O que há e, por assim, o que há? O sábado é parabesse. O príncipe, graças ao Espírito, o que o que o avião acelou? É convidado com uma história. A história de como ser um pastor de as pessoas, e os homens, com os filhos de selo. Em seguida, a Matheira é uma história de Deus. E ele está O povo tentou apedrejá-lo. Sua própria família preferiu ridicularizá-lo. Algumas pessoas o exaltaram como rei, outras o subjulgaram. Os portões de Jerusalém viram entrar como um soberano e sair como um fugitivo. Ele, por fim, teve uma morte solitária na capital hebraica. Mas ele está longe de estar morto. Suas palavras ainda falam. Seu legado ainda vive. Quer o ame ou o odeie, a sociedade continua se voltando para ele, lendo seus pensamentos, e, por isso, escultores e artistas têm enchido galerias com suas especulações. Michelangelo. Rembrandt. Da Vinci. Telas. Pedras. Pinturas. Esculturas. Livros. Livros. Mais páginas foram dedicadas ao prodígio de Belém-Duc e a qualquer outra figura na história. Não podemos parar de falar sobre ele. A areia jantarou-se. O que é que é que é o mesmo de Jesus? Melhor. O segundo de Jesus um abençoado havia sagrado um grande lixo. A anotação de Jesus Criamon para a alma. Tem início, o verso do Belém. É que era o mesmo, o que era de um homem. O mesmo alguém, por exemplo, a absoluto, a própria obra. A origem do Senhor está em um lugar de Jesus, em um lugar de Deus. O que é que ele estava em um lugar de esperado para a palavra de Jesus? Não estava em algum lugar, mas estava em qualquer um lugar. Em uma지, não estava em um lugar de um homem. Ele era de um homem. Não estava em um studente. Ele não estava em um lugar de que era no lugar de ser um homem. Ele estava em um homem. Uma pessoa tends à Hank. ou os dois. Liste vários fatos e, em cada um deles, descreva características idênticas de Davi e de Jesus. Surpreendente! Ainda mais idêntico é o fato de que podemos fazer o mesmo com a sua vida. Leia essas verdades e me diga, quem estou descrevendo? Jesus ou você? Nasceu de uma mãe? Conheceu a dor física? Gosta de uma boa festa? Rejeitado por amigos? Acusado injustamente? Adora histórias? Paga impostos com relutância? Canta? Canta? Existem com aONGERRAORDEA que foi uma boa festa de um ano. O Benchelli. O Benchelli era de um bom tráqueo pereter por um ano. Em uma alta profissional, o Benchelli era do homem do homem. O Benchelli era de um bom tráqueo, mas de um bom tráqueo. Com a graça. O Benchelli estava com o firma. O Benchelli estava com a grande descargação. Eles estavam com o balanceamento. Apesar de uma descargação, não era de um avião às vezes. Ele estava Jesus entende você. Entende o anonimato da cidadezinha e a pressão da cidade grande. Andou por pastos de ovelhas e palácios de reis. Enfrentou a fome, o sofrimento e a morte, e quer enfrentá-los com você. Cristo fez-se um de nós para remir todos nós. Não temos em Jesus um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade . Ele fez-se um de nós. E fez isso para remir todos nós. As histórias de David e Jesus compartilham muitos nomes – Belém, Judéia, Jerusalém, o Monte das Oliveiras, o Mar Morto, Engedi. Embora as histórias dele sejam semelhantes, não pense, nem por um instante, que eles são idênticos. Jesus não caiu com o Bate-seba, não assassinou e era um grande espírito. Mesmo que Deus desconeu a esperança, o que Deus Mas, caras? Ele era um malamento que houve de ser concordo. E a energia lhe teve de ser concordoso. Houve uma ideia do que era sobre como é o seu homem. E o que era o homem é o homem que se viu. mãe. A sua mãe seguia sobre o seu homem. Por isso, cada deus tinham sido um homem que School of the School of the School of the School of the School. Perdiam-se a verdadeira. Pilatos foi o líder da versão romana da CIA, mas, quando tentou encontrar falta em Jesus, não conseguiu, João 18 horas e 38 minutos. Até os demônios chamavam Jesus de, o santo de Deus, Lucas 4 horas e 34 minutos. Jesus nunca errou o alvo. Igualmente surpreendente é o fato de que ele nunca se distância daqueles que o fazem. Leia o primeiro versículo do Evangelho de Mateus. Jesus conheceu os caminhos de Davi. Testemunhou o adultério, assustou-se com os assassinatos e sofreu com a desonestidade. Mas as falhas de Davi não mudaram a relação de Jesus com ele. O primeiro versículo do primeiro capítulo do primeiro Evangelho chama Cristo de Filho de Davi, Mateus 1 hora e 1 minuto. O título não traz negações, explicações ou asteriscos. Acrescentei uma nota de rodapé. Essa conexão, de forma alguma, oferece uma tácita aprovação do comportamento de Davi. Tais palavras não aparecem. Davi foi um desastre. Jesus sabia. Mas, mesmo assim, ele reivindicou Davi. Ele fez, por Davi, o que meu pai fez por meu irmão e por mim. De volta aos nossos dias na escola primária, meu irmão ganhou uma pistola de ar comprimido no Natal. No mesmo instante, montamos um estande de tiro ao alvo no quintal e passamos a tarde atirando contra ele. Cansando-se da facilidade com que acertava o círculo, meu irmão mandou-me buscar um espelho de mão. De costas para o alvo, pôs a arma sobre o ombro, localizou pelo espelho pontinho preto no estande e fez a melhor imitação de um herói do faroeste. Mas errou o alvo. Também errou o depósito atrás do alvo e a cerca atrás do depósito. Não tínhamos a menor ideia de onde o chumbinho da pistola havia parado. No entanto, nosso vizinho do outro lado da viela soube. Ele logo apareceu na cerca do quintal dos fundos perguntando quem havia atirado com a pistola e quem iria pagar pela porta de correio de vidro. Nesse momento, fingi não conhecer meu irmão. Mudei meu último nome e aleguei ser uma visita do Canadá que vier a passar as férias ali. Meu pai foi mais nobre do que eu. Ouvindo o barulho, ele apareceu no quintal, acabando de acordar de sua soneca no dia de Natal, e conversou com o vizinho. Entre suas palavras estavam as seguintes. Sim, são meus filhos. Sim, vou pagar pelos erros deles. Cristo diz o mesmo a seu respeito. Ele sabe que você erra o alvo. Ele sabe que você não pode pagar por seus erros. Mas ele pode. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé Romanos 3 horas e 25 minutos. Uma vez que não pecou, ele pôde. Uma vez que o ama, ele o fez. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu filho como propiciação pelos nossos pecados, 1 João 4 horas e 10 minutos. Jesus chama de irmão, ele chama-a de irmã. A pergunta é, você chama-o de salvador? Reserve um momento para responder a essa pergunta. Jesus, confio minha vida a ti. Eu quero tornar-te meu mestre, salvador e matador de gigantes. Confio meu coração a ti e entrego minha vida a ti. Amém. Faça uma oração dizendo essas palavras com um coração sincero e tenha certeza disso, seu maior Golias caiu. Suas falhas foram lavadas e a morte anulada. O poder que transformou os gigantes de Davi em Pigmeus fez o mesmo com você. Você pode encarar os seus gigantes. O poder que você possui um é um descanso em que você não viveu. A imagem é a vida de um homem mais ou menos e mais, não se cumpriu. Se vocêolveu a sua vida, o amor de Deus fazia sua vida. que você já enfrentou no passado. B. Como o seu Golias bloqueia a sua percepção de Deus e faz com que seja difícil você ouvir o Senhor? 2. Davi especializou-se em Deus. Note que ele vê o gigante. No entanto, vê ainda mais a Deus. A. O que você entende por se especializar em Deus? B. Como se especializar em Deus pode ajudá-lo a encolher os Golias de sua vida? 3. A vida de Davi tem pouco a oferecer a santarrões imaculados. Há umas nota 10 ficam desapontadas com sua história. Os demais a acham reconfortante. Estamos nos sob e desce da mesma montanha-russa. Vivemos alternando entre mergulhos perfeitos e barrigadas, entre deliciosos suflês e pães dormidos. A. Em que áreas de sua vida você está mais para mergulhos perfeitos e deliciosos suflês? Em que áreas de sua vida você está mais para barrigadas e pães dormidos? B. Você acha a história de Davi reconfortante? Por que sim, ou por que não? 4. Os pensamentos de Davi acerca de Deus superavam os seus pensamentos acerca de Golias na proporção de 9 para 1. Como essa taxa se compara à sua? Você pondera sobre a graça de Deus quatro vezes mais do que pondera sua culpa. A sua lista de louvores e agradecimentos é quatro vezes maior do que a sua lista de reclamações. O seu arquivo mental de esperança é quatro vezes mais espesso do que o seu arquivo mental de apreensões. Você está quatro vezes mais propenso a descrever o poder de Deus do que as suas demandas diárias. A. Como você responderia a cada uma das perguntas de Max Lucado acima? B. Como você poderia começar a aumentar os seus pensamentos sobre Deus e a reduzir os seus pensamentos sobre Golias? 5. Quando se concentra nos gigantes, você tropeça. Quando se concentra em Deus, os seus gigantes tombam. A. Quando se concentra em seus gigantes, que tipo de tropeço você tende a cometer? B. Quando se concentra em Deus, que tipo de tombos seus gigantes tendem a sofrer? Ordens para marchar. 1. Leia 1 Samuel 17, 1, 54. A. Qual a diferença da perspectiva de Davi para a de seus conterrâneos? B. Que razão Davi apresenta para sua confiança em uma luta contra Golias, W. 34, 37. C. O que os versículos 45, 47 revelam sobre o homem segundo o coração de Deus? 2. Leia Isaías 51, 12, 15. A. Por que o Senhor nos diz para não temermos meros mortais? B. B. O que acontece quando nos esquecemos de nosso Criador? C. Que planos Deus tem para nós? 3. Leia Hebreus 12, 1, 3. A. Em sua própria experiência, a vida de quais pessoas estimulam a sua fé? Por quê? B. Por que devemos fixar nossos olhos em Jesus? Como ele é descrito? C. Qual é o resultado por fixarmos os olhos nele desta forma? Frente de batalha. Qual é o maior problema que você está enfrentando neste exato instante? Que Golias está encarando você face a face, debochando de você e desafiando a Deus para que o socorra. Separe uma hora para se concentrar em Deus, em seu poder, em sua sabedoria e em sua glória, e na qual você possa concentrar suas orações por ajuda quanto a esse problema. Observe Deus mudando rapidamente o rumo desta batalha. 2. Telefones mudos Fazendo reconhecimento 1. Você conhece o sentimento. O telefone não tocou para você também. Quando você se inscreveu para aquele emprego ou para o clube, fez o melhor que pôde ou procurou ajuda mas o telefone nunca tocou. Você conhece bem a dor por não receber uma ligação. Todos conhecemos. Adescreva a última vez em que o telefone não tocou para você. O que aconteceu? 2. Por que é assim tão doloroso quando não recebemos uma ligação? 2. A palavra hebraica para o filho caçula é Akaton. Ela refere-se a mais do que a idade, sugere classificação. O Akaton era mais do que o irmão caçula, era o irmãozinho, o baixinho, o pequerruxo, o bebê da mamãe. 3. De quais formas você já foi o Akaton de algum grupo ou organização importante para você? 4. O que é mais difícil com relação a ser o baixinho da ninhada? 3. O Golias da Exclusão. Você já se cansou dele. Então já é hora de deixar de encará-lo. Quem se importa com o que ele pensa? O que importa é o que o seu criador pensa. 4. Por que é tão difícil deixar de encarar o Golias neles, a gente do que dizem que ele não sabe como vai ser em frente? O que é outro? O que é um fator que se tentou? Mesmo assim, Jesus disse que ele não sabe se não ser o que ele tem, a gente não sabe se não tem, mas para o que ele está passando. 5. Sempre que o Espírito Santo disse que Jesus disse que ele estava no coração. Não tinha que ter um fator e o que ele estava ouvindo. Foi aí depois que ele estava a B. Você possui um coração que vive em busca de Deus. Como um coração faminto por Deus dirige a sua vida? 5. A história do jovem David dá-nos esta garantia, o seu pai conhece o seu coração, e, por causa disso, tem um lugar reservado somente para você. A. Você sente-se reconfortado ou alarmado com o fato de Deus conhecer o seu coração. Explique. B. Você crê que Deus tem um lugar reservado somente para você. Explique. Ordem para marchar. 1. Leia 1 Samuel 15,16 e 1 Crónicas 10,13,14 a. Por que o Senhor rejeitou Saul como rei? b. Como o medo que Samuel tinha de Saul ameaçava a vontade de Deus? c. Qual foi o resultado da desobediência de Saul? 2. Leia 1 Samuel 13 horas e 14 minutos e Atos 13 horas e 22 minutos. a. Segundo 1 Samuel 13 horas e 14 minutos, que traço ou característica Deus procurava na pessoa que iria liderar o seu povo? b. Segundo Atos 13 horas e 22 minutos, como essa característica seria demonstrada na vida de Davi? c. Essa característica é encontrada na sua vida. O seu comportamento com firma ou nega essa característica. 3. Leia 2 Crónicas 16,9 a. A. Por que os olhos do Senhor varrem continuamente o planeta? b. Por que o Senhor procura por tais pessoas? c. Como você pode cada vez mais se tornar esse tipo de pessoa? Frente de batalha. Uma das melhores maneiras de se tornar uma pessoa segundo o coração de Deus é passando o tempo com homens e mulheres segundo o coração de Deus. Identifique dois a três cristãos maduros que você acredita terem uma caminhada íntima com Cristo, e peça para entrevistá-los. Descubra o que os faz serem assim, como eles alimentam os seus relacionamentos com Deus, e o que fazem quando estão desanimados. 13. Sals furiosos. Fazendo o reconhecimento. 1. Que tipo de bicho papão vagueia pelo seu mundo? Mães controladoras. Treinadores da escola de Stalin. A professora de matemática estilo Pitbull. O líder ignorante que se auto-elegeu. a. Como você responderia as perguntas acima do autor? b. Quando os seus bichos papões o confrontam, como você geralmente reage? 2. Como Deus reage nestes casos? Destruindo os arquinimigos. Esse pode ser o nosso desejo. Ele é conhecido por ter eliminado alguns heróides e faraós. Não posso responder como ele tratará os seus. Mas posso responder como ele tratará você. Ele enviará um Jônatas até você. a. Por que você acha que Deus reage de modo tão diferente aos inúmeros arquinimigos que trazem tantos problemas para nossa vida? b. Quem é o Jônatas que Deus enviou até você? 3. Você anseia por encontrar um verdadeiro amigo? Você já tem um? é. Porque o tem, você tem escolha. Pode se concentrar no seu Saúl ou no seu Jônatas, ponderar na malícia do seu monstro ou na bondade do seu Cristo? a. Onde você tem a tendência de se concentrar quando sendo confrontado por um Saúl ou por um monstro? b. Como você pode progredir na escolha por se concentrar na bondade do seu Cristo? Que passos práticos você poderia dar? 4. Permaneça muito tempo no fedor da sua mágoa, e você passará a ter o mesmo odor da toxina que despreza. a. Das mágoas que já sofreu, qual delas possui o maior poder para mantê-lo aprisionado? b. Por que guardar uma terrível mágoa faz com que tenha o mesmo odor da toxina que despreza? 5. Passei livremente, dia após dia, pela galeria da bondade divina. Catalogue os atos de benevolência. Tudo, desde os pores do sol até a salvação. Olhe para o que você já tem. O seu Saúl tirou muito de você, entretanto Cristo lhe deu mais. Deixe Jesus ser o amigo de que necessita. Apegue uma caneta e uma folha de papel, e liste toda a bondade que Deus derramou sobre você durante esta semana. b. Em quais sentidos Cristo lhe deu mais do que Saúl lhe tirou? 3.Ordens para marchar VIII. Leia 1 Samuel 18, 6-29 o que deixou Saúl zangado com Davi a princípio? Por que isso o deixou zangado? 4.O que fez Saúl temer Davi? c. Que ações foram causadas pelos ciúmes de Saúl? 2. Leia 2 Samuel 18, 1, 4, 20, 1, 42, 23 horas e 16 minutos. 5.Como você descreveria a amizade de Davi e Jonatas? b. Quem arriscou mais, Davi ou Jônatas, por sua amizade? c. Qual é, provavelmente, o elemento mais importante em uma amizade profunda, conforme demonstrado em 1 Samuel 23 horas e 16 minutos? O que quer dizer, o ajudou a encontrar forças em Deus? 3 Leia 2 Timóteo 4, 16, 18 a. Qual dos amigos de Paulo ficou com ele no fim de sua vida? b. Quem permaneceu com Paulo? c. Como a amizade dele deu a Paulo uma grande força e encorajamento. Frente de batalha c. É nos dito que Jônatas o ajudou, Davi, a encontrar forças em Deus. Uma das melhores formas de se crescer espiritualmente é ajudando outra pessoa a crescer na vida espiritual. Quem você conhece que pode estar precisando de algum tipo de encorajamento neste exato momento? Tome a iniciativa, e faça o que puder para ajudar underline, 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 ush手. Resta vez em seu dia, todosster com a amazade de inéditas, de mudar para o limite de São Paulo e o que faz a ter sagrado e commit視so? Ia clumsy eu não fiquei só chairi de dar essa hipó threshold, e cuida o que eu fico face ao seu momento. Um dos zéut limpa a per Open porta à moda é referência de muita resposta, encorajamento. Eu posso teokayar na graça, as pessoas meストrum concrete e enganhar minerais, mas sou os K with a Goku. Ad I? Poder pagar para camusar içiê desligos aak. Entretanto eu já me inscreva o因为 no fim de outras palavras. Aí eu morri a você acha que levou Davi a perder o seu foco de atenção em Deus? b O que de um modo geral o leva a perder o seu foco de atenção em Deus? 2 Pão e espadas Comida e equipamentos A Igreja existe para fornecer ambos. a Como a sua Igreja fornece pão, alimento, e espadas, equipamentos, àqueles que deles necessitam? b Qual é a sua função nessa cadeia de suprimento? 3 Jesus chama a Igreja a se inclinar em direção à compaixão. a Por que a compaixão é tão importante para Jesus? b Como você costuma demonstrar aos outros a compaixão de Jesus? 4 Ao fim do dia da consagração, a questão não é quantas leis foram quebradas, e sim quantos deives foram alimentados e equipados. A Emelec ensina a Igreja a seguir o Espírito da Lei, mais do que a sua letra. a Você considera mais fácil seguir o Espírito da Lei ou a letra? Explique. b O que tende a ocorrer quando se segue o Espírito da Lei e não a sua letra? 5 Davi tropeça nesta história. Vidas em desespero sempre o fazem. Mas, ao menos, ele tropeça no lugar certo, dentro do santuário de Deus, onde Deus se encontra e trabalha os corações sem esperança. a No ano passado, como foi que Deus cuidou do seu coração após você ter tropeçado? b Quem em sua vida necessita ser trabalhado por Deus depois de um tropeção? Ordens para marchar. 1. Leia 1 Samuel 21, 1 e 9. a Por que você acha que Davi mentiu ao sacerdote? b Por que Davi queria a espada de Golias? c Apanhar uma espada necessariamente significa falta de fé. Explique. 2. Leia Romanos 8, 38-39. a Que confiança Paulo expressa nessa passagem? b Como essa confiança pode ajudar alguém a enfrentar as dificuldades da vida? c Você possui essa confiança? Explique. 3. Leia João 20, 19, 22. 3. Leia João 20, 19. A Igreja de Cristo, 19. A Igreja de Cristo é um privilégio que você possui, o de prover alimento e equipamento a outras pessoas. Quem em sua igreja poderia estar passando por algumas necessidades básicas? Vá ao encontro de algum necessitado nesta semana. 5. Estações secas Fazendo o reconhecimento 1. O deserto começa com o rompimento de vínculos. E prossegue com os enganos. a O que aconteceu a sua vida quando você rompeu com relacionamentos importantes? b Por que os enganos seguem-se com tanta frequência ao rompimento de vínculos pessoais? O que ocorre após o rompimento de vínculos e o surgimento dos enganos? 2. Zero Seu Saul o tirou da posição que ocupava e das pessoas a quem amava. Em um esforço em Isaías ancorou 5. A Igreja de Cristo, 19. E pronta para ignorar as pessoas. 6. A Igreja de Cristo e a Igreja de Cristo não eram confundidos por ninguém. Se a Igreja de Cristo não era rendido na vida. Em uma forma que a Igreja de Cristo acende, por exemplo, ou seja, em Santa Igreja de Cristo não era o tempo. 6. A Igreja de Cristo ia exigione, em um grande prazer em casa. 7. As igrejas de Cristo não eram ruins. 6. Já se houve, às vezes, ao acontecer de não o seu emprego, o seu cônjuge, a sua reputação, ou a sua previdência privada. Faça de Deus o seu refúgio. Deixe que ele, e não Saúl, o cerque. Permita que ele seja o teto que o protege do sol, as paredes que seguram os ventos, a fundação sobre a qual você pisa. A. Como você faz de Deus o seu refúgio? B. O que precisa mudar em sua vida para que você faça de Deus o seu refúgio? 4. Você nunca saberá que Jesus é tudo o que você precisa até que Jesus seja tudo que você possua. A. Você concorda com a afirmação acima. Por quê? B. Já houve algum tempo em sua vida quando você não tinha mais nada a não ser Jesus? Se sim, descreva-o. 5. Você está no deserto. Arraste-se até Deus do mesmo modo que um fugitivo faria até uma caverna. Ache refúgio na presença de Deus e consolo em seu povo. Essas são as chaves para a sobrevivência no deserto. A. Descreva um período em que você buscou refúgio na presença de Deus. de Deus. B. Como o povo de Deus já lhe consolou? Como você, enquanto membro do povo de Deus, já ofereceu consolo a outros? Ordens para marchar. 1. Leia 1 Samuel 21 horas e 10 minutos menos 22 horas e 2 minutos. A. O que deixou Davi com medo? B. Como Davi agiu devido a seu medo? C. C. Suas ações o ajudaram ou magoaram? 2. Leia o Salmo 57, 1, 3. A. Onde Davi busca ajuda contra os seus inimigos? 3. A. O que significa refúgio para Davi nesse Salmo? 3. O que significa refúgio para Davi nesse Salmo? 4. Que tipo de resposta Davi espera receber de Deus? Por que ele espera essa resposta? 3. Leiam Coríntios 1, 26, 31. A. Como Paulo caracteriza os membros da igreja? Por que isso é importante? 5. Por que Deus escolhe esses? O que ele espera realizar? 5. De acordo com essa passagem, qual deveria ser a perspectiva de um crente em Cristo? Frente de batalha. Aqueles que mais necessitam de consolo muitas vezes não se arriscam pedindo por isso. Erga sua antena bem alto, e procure a sua volta por alguém que pareça desconectado e solitário. Convide essa pessoa para almoçar ou para dar um passeio com você. Não vá com uma conversa pré-estabelecida, apenas. Esteja lá para ele ou para ela, e peça a Deus que use seus esforços em ajudar aquela pessoa a encontrar refúgio nele. 6. Doadores de sofrimento A. Quem abastece a sua vida de sofrimentos? O que você precisaria para transmitir-lhes graça? O que, na sua opinião, isso se pareceria? 7. Como você pode evitar a tendência humana natural de afligir aqueles que o afligem? Como você poderia tornar um hábito transmitir graça a essas pessoas, em vez de lhes causar aflição? 2. A vingança faz com que a sua atenção fique presa aos momentos mais pavorosos da vida. Ir à desforra congela a sua perspectiva nos eventos mais cruéis do passado. É para lá que você quer ficar olhando. Ficar remoendo os sentimentos e revivendo as mágoas faz de você uma pessoa melhor. De jeito nenhum. Isso só irá destruí-lo. A. Pense a respeito de alguém que conheça, que você descreveria como uma pessoa vingativa, que está sempre indo à desforra. Você a considera uma pessoa feliz? Explique. b. Por que a vingança em uma vida de desforras destrói aquele que abraça esse tipo de comportamento? 3. Os seus inimigos ainda figuram nos planos de Deus. O fato de estarem vivos é uma prova disso. Deus ainda não desistiu deles. Eles podem estar fora da vontade de Deus, mas não fora de seu alcance. Você estará orando a Deus quando os vir não como seus fracassos, e sim como parte de seu projeto. A. Como poderá servir de ajuda a pensar em seus inimigos como parte do projeto de Deus? B. Use a sua imaginação por alguns instantes. Como Deus poderia usar os seus inimigos a fim de beneficiar você e trazer glória a ele? 4. Perdoar não é justificar. E também não é fingir. Davi não encobriu o pecado de Saul nem o evitou. Ele dirigiu-se a ele de forma direta. Não fugiu do assunto, fugiu porém de Saul. A. Seria compatível perdoar alguém e ainda assim evitar de um pouco de Dragon Center. Essa é a sua parte do mundo que a gente tem que fazer. O que você fica com o que você precisa fazer? Ele fala para a parte da humanidade, A. E aí você? Viu por sua parte. Ele ainda não faria itu mais porque ele está na parte da humanidade. Todos os irmãos se importaram. O que possam dizer, se não está com a humanidade, quando a humanidade tem que fazer ou não se permanecer? Não pode ser tão forte. E aí você costa ser umaches que não conhece seu trabalho. o que Jesus disse a você sobre esse assunto. Ordem para marchar 1. Leiam Samuel 24 horas e 26 minutos. A. Como os homens de Davi manipularam a profecia a fim de encorajá-lo a fazer o mal, 24 horas e 4 minutos. B. Por que Davi tinha Saul em tamanho e estima, 24 2.5-7? Há quem Davi estava realmente orando por meio dessa atitude. Atitude. C. Nas mãos de quem Davi colocou o destino dele de Saul, 26 2.10-11. 2. Leia Romanos 12, 14, 21. A. Como os cristãos devem tratar os seus inimigos. B. Por que os cristãos são proibidos de se vingar, v 19. C. Em vez de se vingar, qual é a estratégia que Deus dá a seus filhos, w.20, 21. 3. Leia Colossenses 3 horas e 13 minutos. A. O que significa suportar uns aos outros? B. Por que os cristãos devem perdoar aqueles que os ferem? C. Por que o Senhor o perdoou? Que aspectos do perdão do Senhor você pode imitar? Frente de batalha. Existe alguém a quem você não conseguiu perdoar? Passe algum tempo em oração, determinado a perdoar essa pessoa. Se possível, tente uma reconciliação. Não permita que a amargura azede a sua alma. 7. Comportamento bárbaro. Fazendo o reconhecimento. 1. A bondade deles demonstra ser contagiosa, e Gordon envolve-se profundamente. Ele começa a tratar os doentes e a dividir a sua comida. Doa até mesmo os seus poucos pertences. Outros soldados seguem o seu exemplo. Com o tempo, o clima do campo de prisioneiros vai ficando mais brando e iluminado. A. Descreva uma situação em que presenciou uma mudança no ambiente de um grupo ou organização pela boa influência de uma pessoa. b. Que ambiente específico você poderia alterar através de sua boa influência? 2. Os pronomes possessivos dominam a linguagem do seu círculo de relacionamentos. Minha carreira profissional, meus sonhos, minhas coisas. Espero que as coisas funcionem a meu modo, de acordo com a minha agenda. Se é assim, você já está a par do quanto esse gigante pode ser feroz. 3. A doçura de Abigail reverteu um mar de ira. A humildade possui este poder. Um pedido de desculpa pode desarmar qualquer discussão. Um espírito contrito pode desfazer qualquer fúria. Ramos de Oliveira fazem um bem muito maior do que quaisquer armas de guerra jamais poderiam. A. Descreva a pessoa mais amável que você já conheceu. Que tipo de influência essa pessoa exercia sobre outras? b. É difícil para você exercitar a humildade. Por quê? 4. Abigail colocou-se entre Davi e Nabal. Jesus colocou-se entre Deus e nós. Abigail foi voluntária para ser punida pelos pecados de Nabal. Jesus permitiu aos céus o punirem pelos seus e os meus pecados. Abigail desviou a ira de Davi. Cristo não fez o mesmo por você com relação à ira de Deus. A. O que você acha que levou Abigail a agir daquela forma? B. Cristo protegeu-o da ira de Deus. Explique. 5. Um só homem pode transformar um campo de prisioneiros. Uma só Abigail pode salvar uma família. Seja a Bela em meio às suas feras e veja o que acontece. A. Como você poderia ser a Bela que traz paz em meio a uma situação de tensão e de brigas? A. Como o servo de Abigail descreve o tratamento que ele e seus amigos receberam de Davi e de seus homens? W. 14, 16. B. Que mentira Davi inventou para si mesmo enquanto se preparava para ser vingar de Nabal, julgando que motor era capaz. Eu disse an Line de Assetto. E por alguns princípios da Abelchal. O que o Senhor fez com os homens? o que, em sua opinião, significa ser amável? Frente de batalha! Pense em alguém a que tenha ferido, ofendido ou com quem tenha se indisposto. Peça a Deus que lhe conceda graça e a humildade para abordar essa pessoa e lhe pedir perdão. Pode ser difícil, mas desbloquear no que você pode ser, mas de sua maioria no que ele tem. Concordado, de tudo porеру, recebeu discussão? Quero dizeram-lhe, e isto se você quer que você possa ser, e esta a sua existência, se talvez a sua forma é feita para você, e esta a sua voce é. Quando se desbloquear a sua cabeça e a sua cabeça é, quero fará uma vibração, e o esperá que o seu poder pode esperá-lo. O que, na maioria das vezes, o faz pensar, serei destruído. 2 Ocultar-se junto ao inimigo pode trazer alívio temporário. Não acontece sempre. Pare de resistir ao álcool e começará a rir, por um instante. Abandone o seu cônjuge, irá relaxar, por um certo período. Entregue-se à pornografia e achará diversão, por algum tempo. Mas então as garras da tentação começam a penetrar. Ondas de sentimento de culpa começam a invadir. O sentimento de solidão causado por uma atitude dissoluta surge repentinamente. O que você deve poder melhorar o seu cônjuge de selva de matéria. Se a esposa não está na vontade, a partir de 15 minutos. Pessoas relacionares, às vezes, ao invadir ao vício dos seus filhos, agora, a partir dosため as pessoas. O que são as pessoas que estão novos mais claras. Senão essas pessoas existiam. O que vocês são sempre? O que estão iguais? O que você parece? Sempre um grande e depois eu gostaria de me mostrar a sua alegria. Que tipo de coisas improdutivas você fica falando para si mesmo? B. Você já experimentou o descanso de Jesus? Se já, descreva sua experiência. Se ainda não, o que o impede de buscar o seu descanso? 4. Seja rápido para orar, para buscar aconselhamento saudável, e não desista. A. Qual é a relação entre a oração regular e a capacidade de perseverar? B. A quem você pode ir para obter conselho saudável? 5. Não se deixe iludir pelos revólveres superdestrutivos. 6. A chegada pode estar apenas algumas braçadas de distância. Deus pode estar, neste instante, erguendo sua mão e sinalizando para que Gabriel toque a trombeta. Anjos podem estar se reunindo, santos se congregando, demônios tremendo. Permaneça onde está! Permaneça na água! Permaneça na disputa! Permaneça na luta! Transmita graça mais uma vez! Seja generoso mais uma vez! Dê mais uma aula, encoraje mais uma vida, nade mais uma braçada! E ela está acelida. E ela se desiste no prazer! A. A. Eu... A estava a ser uma palavra. Já estava a pensar em uma coisa, nade mais uma culpa. A. Seja direto rápido para pegar na Interação, aarks e a partir da terra não são padrões. 2. Leia Provérbios 14 horas e 12 minutos A. Como a parada de Davi na Filistia ilustra a verdade deste verso? B. Se os caminhos de Deus são sempre melhores do que os nossos, então por que escolhemos com tanta frequência nossos próprios caminhos? C. Como você pode se assegurar de que a sua vida não seja uma ilustração da verdade contida neste verso? 3. Leia Mateus 11 horas e 28 minutos A. Qual é a promessa descrita neste versículo? B. A quem essa promessa é endereçada? C. O que se deve fazer para se apropriar da promessa dada neste versículo? Frente de batalha Descreva o destaque positivo da semana De modo consciente, faça comentários positivos àqueles com quem entrar em contato, especialmente de dichos que estão nos espertos, do que nos tomarmos em contato e da fé, com a sبيia do C. No mal ou para lhe conhece? Pela primeira vez, aceita a sua empresa de rar. A mesma hora é a proposta. A. A. Faça a minha vida com um milagre de fã. Isto é um mindset deose, quando a sua vida não tem a vida de que se apropriar. A. Faça a sua vida. 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 A. Faça que a sua vida pôs com uma verdade e a sua vida. A. Faça a sua vida. A. Faça o meu 근데. A. Faça de uma coisa dessa vida. A. Faça a sua vida, eu acho que a sua vida é a sua vida. A. Faça em que algum dos seus sistemas de apoio falhou com você. Como você reagiu? Para onde se voltou? b Em que área de sua vida você mais precisa se voltar para Deus? 2 O que fazemos com o pessoal do Ribeiro de Besô? Damos uma severa repreensão em todos. Fazemos com que sejam humilhados. Damos-lhes um descanso com os minutos contados. Ou fazemos o que Davi fez? Davi deixou-os ficar. 3 A sua tendência seria a de fazer o que com pessoas como as do Ribeiro de Besô? b Quando foi a última vez em que você teve uma atitude como as do pessoal do Ribeiro de Besô? Algum Davi o deixou ficar? Explique. 3 Davi realizou muitos feitos grandiosos ao longo de sua vida. Também cometeu muitas tolices. No entanto, talvez seu feito mais nobre tenha sido este, tão raramente comentado, o de honrar os soldados cansados no Ribeiro de Besô. Por que Marques Lucado disse que o feito mais nobre de Davi foi o de ter honradou os seus soldados cansados junto ao Ribeiro de Besô? Você concorda? Explique. b Quem são os soldados cansados em sua vida, que você poderia honrar como Davi o fez? De que maneiras específicas você poderia honrá-los? 4 É bom descansar. Jesus é o seu Davi. Ele luta quando você não consegue. Vai aonde você não pode ir. Não se zanga se você se sentar. a Você já sentiu alguma vez que Jesus se zangou por você ter se sentado? Explique. b De que forma Jesus lutou por você quando você não podia mais? Descreva algumas situações específicas. 2 Ordem para marchar. 1 Leia 1 Samuel 30, 1, 25. a Como Davi conseguiu passar por essa terrível provação? b Como Deus demonstrou sua graça a Davi, apesar das desventuras de Davi em território filisteu, vivendo a 18, 19. c A quem Davi acreditou sua vitória? E se dane Ordem � em outros policiais? Então, 1 uminho como Mas piace a Davi e 영화 pouca Enquanto você também faz documentary sobre essa França, ele ainda não pode ver com tamanho. Ou seja, façam sus tentativas, fizeram couldn genes. E da Abaí você, amuffos, placem-cam-cam-cam-camundar. se torne um pouco. A questão da nossa capacidade é mais importante, e o que se torne, o que se torne a levar a ser a sua capacidade, e a sua capacidade, a sua capacidade, a sua capacidade. A pensada é a capacidade de um desastre, que a possibilidade de se torne a ser uma capacidade de cria, de um pouco mais facilmente. O que é 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 o seu, é o que é o que Desligue o seu celular, deixe o trabalho por um tempo e descanse um pouco. Deus se agradará disso. 10 Sofrimento inexprimível Fazendo o reconhecimento 1 A morte desperta tamanho sofrimento e levanta tantas questões sem respostas que somos tentados a dar meia volta e a ir embora. A mudar de assunto, a evitar o tema. A trabalhar sem parar. A permanecer sempre ocupados. A ficarmos distantes. A nos dirigir para um lugar isolado se chamou de 타if. O que a pessoa tem a viver? Os 49 e o Ti Pesce dele, o que a pessoa que a pessoa que a pessoa tem? A primeira vez que a pessoa que a pessoa que o levanta, a pessoa que a pessoa pode tocar em uma área desmantelada, a pessoa que a pessoa que a pessoa que o levanta, que a pessoa que a pessoa que o levanta, ela o levanta e a a 4, ela a evolução, a pessoas que a um grupo se levanta e ela de 4, uma vez a outra coisa ou se levanta e ela de 4, parte 11. Essa capacidade de passar a linha de a vida de uma empresa, a umравствуйте de uma empresa que o Leves Ate, porque o Leves Ate como o pesar voltou em sua vida sem aviso prévio. b. Quando o gigante da tristeza profunda está espreita, como você tende a reagir? Como você lida com o sofrimento pessoal? 3. Compreenda a gravidade da sua perda. Você não perdeu apenas uma partida de banco imobiliário ou esqueceu onde colocou as chaves. Não pode prosseguir como se nada tivesse ocorrido. Em algum momento, daqui a alguns minutos ou mesmo meses, necessitará fazer o mesmo que Davi fez, enfrentar a sua dor. 4. A pense a respeito da maior perda com que está lidando neste momento. Como você a descreveria? b. Que porção das escrituras lhe trouxe algum consolo sobre o peso do sofrimento? 4. Exploramos os temas mais profundos da vida na caverna do sofrimento. Por que estou aqui? Para onde estou indo? Os passeios em um cemitério evocam perguntas duras embora vitais. a. Com quais temas vitais a morte já o forçou a se debater? b. Com que perguntas específicas a morte já o deixou sem respostas? Por quais respostas você ainda procura? 5. Portanto, prossiga em frente o seu sofrimento. Dê tempo a si mesmo. Permita-se chorar. Deus compreende. Ele conhece o pesar causado pela morte, pois enterrou o próprio filho. No entanto, conhece também a alegria da ressurreição. e, por seu poder, você também irá conhecer. a. Você acha que existe um tempo limite geral para o sofrimento? Explique. b. Você aguarda com alegria pelo gozo da ressurreição. Por que? Ordem para marchar. 1. Leiam Samuel 31 a 2 Samuel 1. A. Por que, na sua opinião, Deus permitiu que Jônatas morresse juntamente com seu pai, Saúl? b. b. Por que Davi tratou o jovem Amalequita dessa história de forma tão dura? c. O que você aprendeu da amizade de Davi com Jônatas nessa passagem? 2. Lei Eclesiastes 7, 3-4. a. O que Deus pensa de cristãos que ficam chorando os seus mortos? b. Como pode o pranto ser de algum modo melhor do que o riso? c. Que propósito piedoso existe no pranto? 3. Leiam Tessalonicenses 4, 13, 18. a. O versículo 13 diz aos cristãos ser inapropriado prantear a morte das pessoas amadas. Qual o conselho que dá aos cristãos? b. Qual a promessa que esse texto dá a todos os crentes em Cristo? Como essa promessa lhes dá esperança? c. Por que é importante dizer uns aos outros a verdade sobre o que acontecerá quando Jesus voltar? v. 18. Frente de batalha. Muitas pessoas em nossa cultura consideram muito difícil passar por aflições e angústias. Achamos que aflições e angústias deveriam ter um tempo pré-estabelecido para acabar e que devem ficar ocultos das demais pessoas. Para ter uma ideia melhor do que se constitui aflição e angústias saudáveis, considere a possibilidade de ler um livro como Anatomia de uma Dor, Um Luto em Observação, de C.S. Lewis, ou Letristo Agrivitigrat e Cartas a um Coração Imutado, de Billy Sprague. E, por isso, o que você acha que Deus nos chamou a fazer e a ser? Qual, você acredita, é o supremo alvo para a sua vida? Não. Você não consegue identificar atuavelmente o propósito de Deus para a sua vida? como pode descobrir qual é, na realidade, a sua vontade para você. 2. Você tem uma Bíblia. Então, leia-a. A. Descreva o seu hábito atual de leitura da Bíblia. B. Você gostaria de ampliar a sua compreensão da Bíblia. Como você poderia fazer com que a sua leitura da Bíblia interagisse mais com o Espírito Santo de Deus? 3. Você tem uma família na fé. Consulte-a. A. Você está realmente vinculado a uma família na fé. Quem dentre eles poderia servir como um consultor eficaz para você? B. Com que frequência você procura outra pessoa a fim de descobrir a vontade é de Deus para a sua vida? Porque está é uma prática sábia. 4. Você tem o coração voltado para Deus. Cuide dele. A. Na seguinte escala, onde se localiza o seu coração com respeito a Deus? Congelado, frígido, muito frio, frio, tépido, morno, quente, fervendo. B. Como você poderia usar melhor o seu coração para Deus a fim de discernir a vontade de Deus? 5. As pessoas são conhecidas por justificar a sua estupidez baseadas em sentimentos. Senti Deus me conduzindo a trair a minha esposa, lá não pagar as minhas contas, lá mentir ao meu chefe e a flertar com o meu vizinho casado. Anote bem isto, Deus jamais irá conduzi-lo a violar a sua palavra. Jamais irá contradizer o seu próprio ensinamento. A. Você conhece a palavra de Deus bem o suficiente, a fim de evitar tomar decisões estúpidas baseadas em sentimentos. Explique. B. Descreva uma situação na qual a sabedoria da Bíblia evitou que você ou alguém que conheça tomasse uma decisão baseada em um sentimento. Ordens para marchar. 1. Leia 2 Samuel 2, 1, 4. A quais orientações específicas Davi pediu nessa passagem? Que tipo de respostas ele obteve? O que isso lhe ensina, se ensina algo, sobre a oração? B. O que aconteceu quando Davi seguiu a orientação que Deus lhe deu, você acha que isso teria acontecido caso ele não tivesse seguido a direção de Deus? Explique. C. Que ligação, se existe alguma, você vê entre essa passagem e o princípio estabelecido em Tiago 4 horas e 2 minutos. 2. Leia o Salmo 32, 2.8 e Provérbios 3, 5 hífen 6. A. O que Deus promete no Salmo 32, 8? De quem é a maior responsabilidade por dar orientação? B. Qual é a responsabilidade do cristão em descobrir a vontade de Deus, segundo provérbios 3 horas e 5 minutos? Com que isso se parece em termos práticos? C. C. Qual a promessa das escrituras em provérbios 3 horas e 6 minutos quanto à descoberta da vontade de Deus para a vida de alguém? E apresentada alguma exceção? 3. Leia Filipenses 2 horas e 13 minutos, 4 horas e 6 minutos, e Efésios 2 horas e 10 minutos. A. Como Filipenses 2 horas e 3 minutos se relaciona com a descoberta da vontade de Deus para a sua vida? Qual o estímulo que ele lhe dá? B. Se você está ansioso sobre descobrir a vontade de Deus, o que Filipenses 4 horas e 6 minutos o encoraja a fazer? C. Que outro estímulo você encontra em Efésios 2 horas e 10 minutos com respeito a descobrir, é a fazer, a vontade de Deus na sua vida? Deus está compromissado com este processo. Frente de batalha Você tem sido eficaz em descobrir a vontade de Deus para a sua vida. A Bíblia de fato fala bastante a respeito de se descobrir e de se fazer a vontade de Deus. Concida uma concordância bíblica e procure todas as referências que puder encontrar com relação à vontade de Deus, ou à vontade divina. O que descobriu? 12. Fortalezas Fazendo reconhecimento 1. Em que parte de seu interior Satanás possui uma fortaleza? Você ainda não tocou nesta falha desafia-lhe os céus, colocando-se exatamente entre a ajuda de Deus e o seu temperamento explosivo, a sua frágil auto-imagem, o seu apetite do tamanho de uma geladeira, o seu descaso com as autoridades. A. Como você responderia a pergunta do autor acima? B. O que já tentou fazer para se livrar desta fortaleza? 2. Você não gostaria imensamente se Deus escrevesse o mais em sua biografia? 3. Você e eu lutamos com palitos de dentes. Deus vende a ríetes e canhões. O que ele fez por Davi, pode fazer por nós? A. O que ele fez por Davi, pode fazer por nós? 5. Qualquer coisa? 8. Você e eu lutamos com palitos de dentes. O que foi a sua resposta? 4 Dois tipos de pensamento disputam continuamente por sua atenção. Um diz, sim, você consegue. O outro diz, não, não consegue. Um diz, Deus irá ajudá-lo. O outro mente, Deus abandonou você. Um fala a linguagem celestial, o outro procura enganar no vernáculo dos jebuzeus. Um proclama os poderes de Deus, o outro lista os seus fracassos. Um anseia por promover a sua edificação, o outro busca destruir você. E aqui vão as boas notícias, e você quem seleciona a voz é que dará ouvidos. a Qual a voz que você ouve com maior frequência, a que faz soar o poder de Deus ou a que fica relatando seguidamente os seus fracassos? b Como você pode melhorar sua audição para ouvir mais a voz que o edifica, desconsiderando a voz que quer destruir você? Ordens para marchar 1 Leia 2 Samuel 5, 6-10 a Que tipo de oposição Davi enfrenta aqui? Como lidou com ela? b Qual a razão dada para a proeza militar de Davi, v 10 c Qual a melhor maneira de você seguir o exemplo de Davi e ser bem sucedido contra os obstáculos? 2 Leia 2 Coríntios 10, 3, 5 A Que tipo de conflito é descrito nessa passagem? Você já viu uma batalha dessas? b Quem ou o que é o inimigo de acordo com o versículo 4? Que tipo de arma deve ser usada nesse tipo de luta? De onde essas armas extraem seu poder? c Que trabalho duro é descrito no versículo 5, você participa desse trabalho? 3 Leia Efésios 1, 19, 20 Há quais os recursos que Deus lhe deu para que seja bem sucedido em sua vida cristã? b Como você sabe se esses recursos são suficientes para sobrepujar toda a oposição que possa vir a enfrentar? c Como pode o que aconteceu há tanto tempo ser uma fonte de força para você hoje? Frente de batalha Uma batalha em andamento pode ser bem difícil de se enfrentar sozinho. Aproxime-se de um amigo de confiança, que seja maduro, e recrute a sua ajuda para atacar essa fortaleza. Faça disso uma questão de contínua oração, e peça a seu amigo ou amiga que faça o mesmo. Mantenha um diário para registrar o progresso que fizer durante o período em que estiver atacando essa fortaleza. 13 Deus distante Fazendo reconhecimento 1 Deus é uma divindade distante. As mães perguntam, como pode a presença de Deus vir sobre os meus filhos? Os pais ponderam, como pode a presença de Deus preencher a minha casa? As igrejas desejam a presença tocante, auxiliadora e kisara, de Deus em seu meio. a Você acha que Deus é uma divindade distante? Explique. b Como sua vida poderia mudar caso você tivesse certeza de que Deus não está distante, e sim bem presente em suas experiências diárias? 2 Deus vem, note bem, mas vem em seus próprios termos. Ele vem quando os mandamentos são acatados, os corações são purificados e os pecados são confessados. a Você considera boas notícias que Deus vê, em seus próprios termos. Explique. b Você diria que acata os mandamentos de Deus. Que o seu coração é puro. Você tem por hábito confessar os seus pecados. 3 As escrituras não retratam Davi dançando em nenhuma outra ocasião. Ele não dançou por ocasião da morte de Golias. Nunca sambou entre os filisteus. Não inaugurou seu reinado com uma valsa ou dedicou Jerusalém girando-o ao som de um nibaile. Quando Deus se manifestou, porém, ele não conseguiu permanecer sentado. a Por que, em sua opinião, Davi dançou com tanta energia quando a arca veio para Jerusalém? b A presença de Deus é uma ocasião para dançar em sua vida. Explique. 4 Deus ama você demais para deixá-lo sozinho, portanto, não deixou. Não o deixou sozinho com os seus medos, com as suas preocupações, com a sua enfermidade, ou a sua morte. Por isso, pode começar a saltar de alegria. a Como você se sente diante da promessa de Deus de nunca deixá-lo sozinho? b b Como a promessa de Deus de permanecer com você para sempre lhe dá forças para seguir em frente hoje? 5 O corpo sem vida de usar é um alerta contra a irreverência. Nenhum temor a Deus leva à morte de alguém. Deus não se deixará no caminho para não que não para que não sede. A grandeidade de Deus adorou por tomar 4 Deus é um homem após uma十ão. E ele não se acesse de inconsciência, um homem num intuito, o homem e o homem não se acesse. O homem não se acesse. Conheça. É uma coisa como a Bíblia, a vida de uma pessoa muito cuidadosa, a palavra de Deus. Ele não se acesse. Quando eu sei a vida, o homem está tendo que me chamar. Acompanhe os versos 1, 7 com números 4 horas e 15 minutos. O que deu errado com essa primeira tentativa de remover a arca da aliança? Como a tragédia poderia ter sido evitada? Como a Bíblia descreve a conduta de Davi nos versículos 14,16 e 20? O que isso lhe diz sobre ele? Como Davi responde às críticas de sua mulher nos versículos 21, 22? O que isso lhe diz sobre o caráter dele? 2. Leia Mateus 28,18, 20. a. Como você pode ter a total confiança de que poderá realizar o que Jesus lhe deu para fazer, v 18? b. Qual é a sua responsabilidade na tarefa que Jesus descreve nos versículos 19, 20? c. Como o versículo 20 deixa claro que essa promessa e essa missão não valem somente para os discípulos do primeiro século? 3. Leia Hebreus 10 horas e 22 minutos. a. O que somos encorajados a fazer neste versículo? c. Como somos capazes de realizar isto? c. Como somos capazes de realizar isto? Frente de batalha. Muitos dentre nós estamos tão acostumados aos confortos da vida moderna que não conseguimos apreciar a magnificência da criação de Deus. Para levar a sua apreciação da majestade e da grandiosidade de Deus, e para adquirir uma maior reverência de seu poder, e trazer a sua espécie de Deus aos 40 minutos. a. O que somos capazes de realizar a sua apreciação? 3. Teoria de Deus? Você pode estudar sobre a sua vida e você pode fazer a sua vida maldade? 4. Um desejo complementar sobre a sua proposta? 5. O que somos capazes de fazer esses momentos de vida nos costumados? 5. As pessoas que são capazes de ir na sua vida? 5. A. Mas você pode considerar que os escutores da vida mais importante. Os seguidores basicamente nos Amsterdambs e de Bíblia, por que você estava olhando para a maior momento de Deus? E os sinais de que eles só estavam se tornando na minha vida, enquanto a vida toda, os anos de poderes se tornando com seu poder. O que mais fez? Como foram mantidas? Por que uma promessa permanente é tão reconfortante? Você diria que as suas próprias promessas são duradouras? Explique! 2. Deus faz e nunca quebra as suas promessas A palavra hebraica para aliança, beris, significa, um acordo solene com força de obrigação. Sua aliança irrevogável corre como um fio escarlate atravessando a tapeçaria das escrituras. 3. A sua vida eterna resulta da aliança, é assegurada pela aliança e é baseada na aliança. Você pode deixar Lodebar para trás por uma razão, Deus mantém as suas promessas. Não deveria o fato de Deus manter as suas promessas servir de inspiração para as suas? A como a sua vida seria diferente caso Deus não mantivesse as suas promessas? B porque o fato de Deus guardar as suas promessas deveria inspirá-lo com o seu compromisso de guardar as suas? Inspira de fato! Explique! 4. Você está cansado. Está zangado. Está decepcionado. Este não é o casamento que esperava nem a vida que queria. No entanto, de seu passado ressurge uma promessa que você fez certo dia. Permita-me estar para que você faça tudo o que puder a fim de mantê-la. Para que dê a sua promessa mais uma oportunidade. Por que você haveria de fazê-lo? Para que possa compreender a profundidade do amor de Deus? A das promessas que fez, qual a que parece estar mais ameaçada neste instante? B como manter as suas promessas o ajudará a compreender melhor e apreciar o amor de Deus por você? 5. Quando você ama o impossível de se amar, tenha uma leve percepção do que Deus realizou por você. Quando mantém a luz do pórtico de entrada acesa para o filho pródigo, quando faz o que é certo ainda que tenha um errado com você, quando ama o fraco e o doente, faz o que Deus faz a todo instante. a. Que pessoa, s, não agradável, is, Deus o chama a amar. b. Procure recordar a última semana. Como Deus continuou demonstrando o seu amor por você, apesar de atitudes não amorosas de sua parte? Ordens para marchar. 1. Leia 2 Samuel 9. A. O que despertou Davi a perguntar sobre a família de Saúl? b. A princípio, o que Mephibozete pensou sobre todo esse novo interesse real a seu respeito? c. Como as atitudes de Davi ajudaram Mephibozete a acalmar o seu coração, v 7. 2. Leia 2 Coríntios 1 hora e 20 minutos. A quantas promessas de Deus já ultrapassaram as suas datas de expiração? b. Para quem as promessas de Deus são válidas? c. Qual a melhor forma de honrarmos a Deus por guardar as suas promessas? 3. Leia 2 Pedro 1, 3-4. a. O que nos falta para nos tornarmos cristãos amadurecidos? b. Que tipos de promessas nos foram feitas? c. O que essas promessas nos capacitam a fazer? Frente de batalha. O livro de Gênesis contém muitas das mais importantes alianças da Bíblia. Separe algum tempo para estudar as seguintes alianças, mantendo em mente a sua relação com elas. Gênesis 6, 18, 22, 9, 9, 17, 15, 18, 19, 17, 2, 14, 19, 21. Veja também Êxodo 2 horas e 24 minutos. 15. O máximo em arrogância. Fazendo reconhecimento. 1. Davi sofre com problemas de altitude. Ficou tempo demais em uma posição elevada demais. 2. O arra-efeito mexe com os seus sentidos. Não consegue mais ouvir como costumava. 3. Não consegue ouvir os alertas dos servos ou a voz de sua consciência. 4. Nem consegue ouvir o seu senhor. O pináculo ensurdeceu seus ouvidos e cegou seus olhos. a. Em suas próprias palavras, como você descreveria esse tipo de problema como altitude? b. b. Quando você corre um risco maior de sofrer desse tipo de problema de altitude? 2. Como está a sua percepção auditiva? Você consegue ouvir os servos que Deus envia. Ouve a consciência que Deus estimula. E a sua visão? Ainda vê as pessoas? Ou vê apenas as suas funções? Vê pessoas que necessitam de você, ou as vê abaixo de você? a. Como você responderia a cada uma das perguntas de Max Lucado acima? b. Em que áreas de sua vida a Deus pode estar tentando obter a sua atenção neste exato momento? 3. Davi jamais se recuperou totalmente de sua luta com esse gigante. Não cometa o mesmo erro. É muito mais sábio descer do que cair do alto da montanha. a. O que você acha que o autor quer dizer ao escrever? É muito mais fácil descer do que cair do alto da montanha. b. Que montanha você pode ter que descer de modo voluntário, ao menos fazer o convite de Jesus. O que você acha que se tornou ele? A. Vê pessoas de Jesus que são desceras. A.시는 que são pessoas quase de Deus, ao menos Jesus que hijau é um homem que tem que ser um homem, não. 1. A.Vê pessoas não podem garantizar a suaitions de Deus para o convite. O que? Do Timothy? De Jesus que dispareia a sua vida, são solução! 2. A.Vê pessoas que são as pessoas que são pessoas que sejam fatores. 3. A.Vê pessoas que são pessoas que estão acionados, ao mesmo tempo do que não 4. Por que você achar que essa pessoa que se auxiliar sobre a sua vida. e não um hebreu, demonstrou ser muito mais honrado do que Davi, v. 11. c. Como esse incidente ilustra a verdade de números 32 2.23? 2. Leia provérbios 16 horas e 18 minutos. a. Como o orgulho destrói uma pessoa? b. Em que sentido Davi se mostrou orgulhoso no incidente com Bate-seba? c. Que tipo de destruição e queda Davi experimentou quando Deus revelou o seu pecado? 3. Leiam Pedro 5 horas e 6 minutos. A. Que mandamento é dado aos crentes neste versículo? b. Que promessa é dada àqueles que dão atenção ao mandamento? c. Quando Deus irá cumprir essa promessa? Frente de batalha. Vez após outra na Bíblia somos ordenados a nos humilhar. Em que área de sua vida você mais necessita se humilhar? Passe algum tempo pensando a respeito disso, e a seguir trace um plano específico de como pode realmente colocar em prática. Prática. A. Que engrossense. D. Liga de respeito. Que é, eles que fazem. O. que além de passar a respeito de Bate-seba? É uma grande chance que a vida dela não fazia e que não trabalha com a bíblia. B. Ele tem que pensar em poder. O. que há de diários que ela quer dizer, para conseguir se embaraçar, fazem suscitos. Então, Deus põe de Deus. Se a senhora fosse um해 que você acolher de Potalha não estaria princaminoso. A. A. Quea morte é de Deus? de Deus é a causa ou a consequência do que aconteceu na vida de Davi. Explique. b Por que você acha que Deus não fala Davi durante toda a sua maldosatividade? Por que ele permanece em silêncio? 2 As palavras de Deus refletem dor, não ódio, espanto, não desprezo. Os rebanhos que você tem enchem as colinas. Por que roubar a beleza por todo o seu palácio? Por que tirar a que pertence a outro? a O que você acha que fez com que Deus sofresse mais a respeito do pecado de Davi? 3 As quedas gigantescas não nos deixarão em paz. Elas aparecem como uma queimadura na pele. a Por que as quedas gigantescas não nos deixam em paz? Isso é bom ou é ruim? Explique. b Você já sofreu uma queda gigantesca? Se já, que passos deu para se recuperar dessa queda? 4 Você acha que mamãe foi dura ou experimente a mão de Deus? Pecados não confessados se depositam em nosso coração como furúnculos supurados, contaminando, expandindo-se. E Deus, com um polegar gracioso, pressiona a ferida. a Se Deus sabe todas as coisas, então por que algumas vezes é tão difícil confessarmos nossos pecados a Ele? b Como pode a graça, algumas vezes, causar sofrimentos tão profundos? Como pode a dor ser de algum modo algo gracioso? 5 Deus fez com os pecados de Davi o que faz com os seus e os meus, Ele livra-se deles. Já é hora de você descartar a sua terceira semana de março de 1987. Agende uma reunião com três partes, você, Deus e a sua memória. Ponha o erro diante do juízo de Deus. Deixe que ele condene o seu erro, que o perdoe, e o descarte. 5 Deus te levante a uma peça que Deus nos faz parte do suficientemente de Deus. E para dar as escolhas de Deus, ele nos faz parte dele de Deus. 6 Deus te levante a sua vez em que Deus está na equipe, que Deus não favorece de Deus. 7 Deus te levante a seu crescimento. Se você não te levante a sua vida, Deus acende a sua ordem de Deus. E para o Adolfo de Deus e em que Deus vale a sua vida, você está Umm, Umero, que Deus é estar te livre, por que Deus o O que foi a primeira coisa que Davi fez certa depois de tantos meses de franca rebelião, 12 horas e 13 minutos? Como Deus respondeu a ele? 2 Leia o Salmo 32 2.3-5 A. Como Davi se sentiu durante o tempo em que tentou encobrir o seu pecado? B. Como Deus lidou com Davi durante o período em que se recusou a admitir o seu pecado? C. Como Deus reagiu quando Davi finalmente confessou o seu pecado? 3 Leia o Salmo 103 2.11 13 A. Por quem o Senhor tem um grande amor, de acordo com o verso 11? O que significa temer a Deus? B. Coloque a questão apresentada no verso 12 em suas próprias palavras. C. Sobre quem o Senhor derrama grande compaixão, de acordo com o verso 13? Frente de batalha Existe algum pecado em seu passado recente, que você ainda precisa nomear, confessar, e abandonar? Se existe, separe um tempo agora mesmo para se colocar perante o Senhor, e dê o nome ao seu pecado pelo que ele é de senão, e c. Então, você me aponta para fazer uma sacada de Deus? Para a sua mente, se você não me apontar, compartilhar o seu pecado, se você não me aponta a sua certa forma. Não sei. Não sei ser, mas a s para quem é, é que eu era que Deus precisaria. Eu me aponta para o seu pecado em seu caso. C. Sobre o Senhor a fazer sede de como um amado. Que Deus adorou de ouro em seu coração, mas D. E? Depois do Senhor sabe que Deus sabe que Deus teve que se abençoar a essa transformação de o seu pecado. Seu autorizou o seu pecado em seu coração, é de sua pessoa do pecado. em que a sua família era a maior falha de Davi. O que, se é que existe, na maneira de Davi lidar com a sua família, tem em comum com a forma que você lida com a sua? 2. Davi foi bem sucedido em tudo, exceto em casa. E se você não é bem sucedido em casa, pode ser considerado bem sucedido de alguma maneira. 3. Como você responderia à pergunta de Max Lucado acima? 3. Como ser bem sucedido em casa honra a Deus? 3. No dia do seu casamento, Deus emprestou-lhe uma de suas obras de arte, uma obra-prima, complexa e habilmente trabalhada, moldada com toda precisão. Ele confiou a você uma criação exclusiva, realmente única. Valorize-a. Honre-o. 3. Se você é casado ou casada, descreva a obra de arte que Deus emprestou a você no dia de seu casamento. 4. Como você pode valorizar a sua mulher de formas práticas e óbvias? Como você pode honrar o seu marido de maneiras concretas, satisfatórias? 4. Os pais e as mães, mais valiosos do que todos os executivos e parlamentares ao oeste do Mississipi, mantêm calmamente o mundo estável. 5. Você concorda com o sentimento expresso acima? Por quê? B. Descreve a influência que seu pai e sua mãe exerceram sobre você. 5. Desconfio que Davi teria trocado todas as suas conquistas pelos braços amorosos de uma esposa. Mas já era tarde demais. Ele morreu sob os cuidados de um estranho, porque fez de todos em sua família estranhos. Entretanto, ainda não é tarde para você. A. Que áreas de sua casa você gostaria que melhorassem ao longo do próximo ano? 5. O que você pode fazer de modo específico, a fim de encorajar tais melhorias? Ordens para marchar 1. Leia 2 Samuel 13 horas e 21 minutos, 37, 38, 14 horas e 28 minutos, 15, 1, 37, 1 reis 1 hora e 6 minutos. A. Que tipo de pai Davi parece ser, baseado nas informações destes versículos? 2. Leia Provérbios 25, 28, 29, 11, e Atos 24 horas e 25 minutos. 3. Por que um homem que não tem domínio próprio é como uma cidade cujos muros foram derrubados? 4. Qual é o termo bíblico para alguém que se recusa a controlar o seu humor? C. Você esperava que Paulo incluísse o domínio próprio como um tópico, juntamente com a justiça e o juízo vindouro? Explique. 3. Leia Efésios 6 horas e 4 minutos e Tito 2, 4 hífen 5. A. Por que você acha que as instruções de Efésios 6 horas e 4 minutos foram dadas aos pais, hemoposição a mães? B. A quem é dada a responsabilidade de ensinar seus pais? B. A pessoa que os faziam o amor de Deus em casa, Leve estas conversas a sério, faça todas as correções que pareçam necessárias, apresente suas desculpas quando necessárias, e consagre-se a Deus para edificar a família do modo mais sólido possível. 18. Esperanças frustradas Fazendo o reconhecimento 1. Planejei e fiz os preparativos, mas Deus o há. O que esta história, sobre David desejar construir o tempo, diz aqueles que pensam serem os sonhos pessoais o caminho para o melhor de Deus? B. B. Que planos você já fez, e deu início aos preparativos, que Deus alterou de alguma forma? 2. O que você costuma fazer com os mais deus de sua vida? Quando Deus interrompe os seus melhores planos, como você reage? A quais são as suas respostas às duas perguntas acima? B. Você vê os mais deus em sua vida como sendo bons ou ruins? Explique. 3. Quando você ganha um delicioso sândal, não reclama por vir sem uma cereja no topo. Nada. 4. Apenas uma felicitação de pessoas que seus mayores que estimam o seu mar, e a qualquer que o seu mar, se você gostava que o seu mar ou se importasse sua propensão, os seus mais deus? Se a vida efetiva e o seu mar ou o seu mar foi de mais deus em suas deus, e não se tornou muito desprezado com uma energia, o seu mar. 4. Mas por isso, esta história, não tem como cuidadoso, ou não tem como ser um mar. 5. Apenas uma alegriação de Deus com os seus 처�os, dizerem que o seu mar. 8. Mas por isso, na verdade, não tem como ser um mar. Não tem como ser, que a senhora. Não tem como ser, mas isto me deixe de saber como ser, porque acho que o que está ficando com os estás a verdadeir. de Deus, e, no entanto, ó Senhor! Qual a diferença entre os dois? b. Que, no entanto, o Senhor você gostaria de ver transpondo um mais Deus. Descreva! Ordem para marchar 1. Leia uma Crônicas 28 2.2, 19. a. O que Davi desejava fazer? Era um bom desejo, veja duas Crônicas 6 horas e 8 minutos. b. Por que Deus não permitiu a Davi ver o seu desejo realizado? c. O que Deus deu a Davi em vez disso? 2. Leia Atos 16, 6-10. a. Descreva os planos de viagem originais de Paulo. Era bom que ele tivesse um plano. b. Como foi que Deus alterou os planos do ministério de Paulo? Por que ele fez isso? c. O que aconteceu quando Paulo aceitou que Deus alterasse os seus planos? 3. Leia Jó 42 2.2, provérbios 21 horas e 30 minutos, Jeremias 29, 11. A. Por que podemos confiar nos planos de Deus para nós? b. Por que não precisamos temer que os planos de outras pessoas venham a arruinar o futuro que Deus planejou para nós? c. Que planos Deus tem para nós, de acordo com Jeremias 29, 2.11. Frente de batalha. Muitas vezes fazemos nossos planos e pedimos que Deus nos abençoe, em vez de pedirmos que Deus nos ajude a elaborar nossos planos de uma forma que agrade a ele. Você já submeteu os seus planos a Deus? Se ainda não, faça isso hoje mesmo. Ore algo assim, pai, não quero correr em minha própria direção. Quero estar onde você deseja que eu esteja, fazendo o que você quer que eu faça. Assim, perdoe-me por fazer os meus planos sem a sua participação, e ajude-me a voltar, a estar em harmonia contigo. Mostre-me seus planos para a minha vida, e então me dê a coragem e a sabedoria para segui-los. E, Senhor, quando eu estiver em um, mais Deus, ajude-me a começar a procurar imediatamente pelo. No entanto, o Senhor. Em o nome de Jesus, amém. 19 – Derrube o Golias. Fazendo reconhecimento 1 – Use os seus cinco dedos para se lembrar das cinco pedras de que necessita para derrubar ao chão o seu Golias. Deixe o seu polegar lembrá-lo que 1 – A pedra do passado. Enumere as vitórias de Deus. Mantenha uma lista dos recordes mundiais do Senhor. Ele não o fez passar em colume por enchentes. Não deu provas de sua fidelidade. Você não conhece a sua providência. Escreva as preocupações de hoje sobre a areia. 1 – Grave as vitórias de ontem em uma pedra. Ah! No ano que passou, quais foram as vitórias que Deus lhe deu? Através de toda a sua vida cristã, que enchentes ou tempestades ele fez você atravessar são e salvo? B – Pense sobre o mês passado. Quais as preocupações que enchiam a sua mentema que nunca se materializaram? 2 – A pedra da oração. Repare no vale existente entre o seu polegar e o indicador. Para passar de um para o outro você precisa atravessá-lo. Deixe que isso lembre da queda de Davi. Eu vou te echa-me o último tempo. Eu vou te echar a minha vida em um novo. A vida de 10. Enquanto a sua vida é uma pessoa que se ava, eu vou te ensinar. a sua filosofia. Não rendered mais. É a forma que a minha vida era minha péssima. Eu falava com o fim do que se tornou a uma pedra dele. Mas eu fiz uma filha de Deus como para a sua vida. Eu o engano e falava com a sua vida. Eu realmente que a sua vida era Com um�ia, com a vida. Eu falei, não. Eu acho que tivemos que o tempo de uma Se a reputação de Deus fosse baseada apenas no seu comportamento, que tipo de reputação ele teria? b. Se você fosse viver toda a sua vida para a glória de Deus, incluindo a sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida de lazer etc., o que necessitaria mudar? 4. A Pedra da Paixão Davi correu, não em fuga, mas em direção ao seu gigante. Faça o mesmo! Que bem me trouxe ficar remoendo os seus problemas. Você já ficou olhando por tanto tempo que já o tamanho da sua vida e o bolso. E desculpa. A força de alergia pode dar. O poder de ficarem palco, sua vida, sua vida, sua vida, seu poder e sua vida, sua vida, sua vida. Pois assim, a gente que são enviada com ele e seus quais eram, sua vida, seus amigos, que estão a ser. Três anos atrás, sua vida, sua família, sua vida, 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 sua vida e sua vida, sua vida, sua vida, sua vida, sua vida. Não foi. Ipanol, ele não estava. B. Cabe ela estava o mesmo, ele estava o mesmo. Tinha uma coisa assim, meu caso, que era uma rotuína, que não era. Mas como se o Brasil e em que se tornou a vida de Deus. O que poderia fazer para mudá-lo para ser o centro de sua vida? 5 A PEDRA DA PERSISTÊNCIA Jamais desista! Talvez uma oração não seja o suficiente. Um só pedido de desculpas talvez não resolva. Um só dia ou um só mês de determinação pode não bastar. Pode ser que você seja derrubado uma ou duas vezes, mas nunca abandone a luta. Continue abastecendo-se de pedras, continue girando sua funda. Alguma vez uma desistência o deixou ferido no passado. O que você pode aprender dessa pessoa a fim de aumentar a sua própria persistência? Ordens para marchar 1. Leia uma Crônicas 16, 7 hífen 36. a Por que é tão importante falar sobre o que Deus realizou? b Por que é tão importante lembrar as alianças pactuadas por Deus? c Por que é tão importante adorar a Deus com um coração agradecido e pleno? 2 Leia Efésios 6, 18, 20. a a O que significa orar no espírito? b Por quem somos instruídos a orar? Com que frequência? c Por que é tão importante ficarmos alertas em nossas orações? 3 Leia Colossenses 3, 23 hífen 24. A independente de quem seja o seu empregador, para quem você trabalha de fato? Por que é importante ter isso em mente? b Por que Deus considera ser tão importante que trabalhemos de todo o nosso coração? c Que recompensa prometida aqueles que cumprem esse mandamento? Frente de batalha! Por toda a Bíblia, e ainda hoje, Deus procura por aqueles que os seus filhos perigosam, que os seus filhos estão latidos. Jesus compreende você. Ele compreende o que é ser anônimo em uma cidadezinha e também a pressão da cidade grande. Frequentou as pastagens de rebanhos de ovelhas e também os palácios dos reis. Enfrentou a fome, a tristeza e a morte, e deseja enfrentá-las junto com você. A. O que você acha que tem em comum com Jesus? Enumere vários itens. B. Como Jesus pode ajudá-lo a enfrentar a fome, a tristeza e a morte? 2. Jesus nunca errou o alvo. Igualmente surpreendente, ele nunca se afasta daqueles que erram. 3. Jesus não se envergonhou de Davi. Ele não se envergonha de você. Ele o chama de irmão, ele a chama de irmã. A questão é, você o chama de salvador. 3. Por que Jesus não se envergonhou de Davi? Por que ele não se envergonha de você? 4. Você chama Jesus de meu salvador? Explique. 4. Uma só palavra sua e Deus fará novamente o que fez com Davi e com milhões de pessoas como ele. Ele o reivindicará como pertencendo a ele, o salvará, e o usará. 4. Que diferença faz para você que Deus o tenha declarado como sendo dele? 5. Como você acha que Deus deseja usá-lo? De qual missão ele o incumbiu? 5. Ordem para marchar 1. Leia Hebreus 4, 14, 16. a. Por que ter Jesus como nosso grande sumo sacerdote deve nos capacitar melhor a que apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos? b. Por que Jesus é capaz de compreender as nossas fraquezas? c. Em que o nosso grande sumo sacerdote é diferente de nós? 2. Leia 1 João 4, 9, 11. a. Como Deus demonstrou o seu amor por nós? Qual foi o propósito de seu ato? b. Por que Jesus veio ao mundo, de acordo com o versículo 10? c. Qual é a conclusão de João, baseado no que ele escreveu nos versículos 9 e 10? 3. Leia Hebreus 2, 11, 18. a. Segundo o versículo 11, de que Jesus chama aqueles que ele salva. Por que os chama assim? b. Qual foi o propósito de Jesus se tornar humano, de acordo com os versículos 14 e 15? c. Por que Jesus pode compreender plenamente todos os problemas e desafios que você enfrenta, segundo os versículos 17 e 18? Isso não faz dele o ajudante perfeito para você. Frente de batalha. Passe algum tempo agradecendo a Deus por reivindicar você para si mesmo, por salvar você, e por usá-lo. Peça a ele que o use a fim de trazer outras pessoas a ele, e depois procure por maneiras de abençoar a outros como Deus já o abençoou. Revise as cinco pedras com as quais foi equipado a fim de enfrentar os seus gigantes. Obrigado por assistir esse audiobook do canal 10 em 1. Antes de sair clique em gostei e se inscreva no canal. Compartilhe para quem estiver no pior ano.